Muito boa noite, vamos começar mais uma sessão do nosso jogo tutorial de Pathfinder. Esse jogo aqui, nossas outras campanhas, a ideia não é exatamente jogar, pegar história, a interagir com os personagens, é mais realmente ensinar os básicos de criação de personagem, do combate, de como funcionar as classes em Pathfinder e tudo. Para isso, nós pegamos quatro pessoas que têm pouca ou nenhuma experiência em Pathfinder e pedimos para eles juntarem a nós, fazer personagem e jogar outros jogos. Bem, as pessoas que estão jogando com a gente aqui hoje, nós temos o Leandro. Opa, boa noite. O Leandro está jogando com um Ladino Maywark, focado em usar arco, basicamente. Depois, nós temos o Giorgi. E aí, galera! O Giorgi está jogando com um Feiticeiro, um Sorcerer Elfo, um Sorcerer de linhagem celestial. Depois, nós temos o Tony. O Tony está jogando com um Monge Humano. Não, Monge... Ah, meio Elfo, desculpa. Meio Elfo, meio Humano. Meio Elfo, meio Humano. E por fim, nós temos o Fox Raul. Opa! E o Fox Raul está jogando com um Bárbaro Humano. Bem, uma coisa que eu costumo fazer no começo dos jogos é pedir para os jogadores me contarem o que eles lembram da última sessão. Nas minhas streams, eu fazia isso no começo delas, mas que não tinha morar muito isso na stream. Eu mesmo faço isso. Mas no começo do jogo tutorial, vou pedir para vocês me contarem o que aconteceu no último jogo. Vocês lembram do último jogo? Ah, a gente se encontrou... Nossa, somó. Alguém quer falar antes? Perdão aí. Desculpa, roubar turno. Fica à vontade aí, mano. Fica à vontade. A gente ia fazer aquele festival, daí o prefeito ali da cidade entregou uns mapas para a gente, a gente começou a seguir os mapas e a gente se perdeu. Daí, depois de seguir os mapas, a gente achou os orques, que era uma mentira. Daí, a gente foi no acampamento, a gente conseguiu achar... os lobos acharam a gente, na verdade. A gente matou os lobos, a gente foi para frente, a gente encontrou uma dungeon, como se fosse uma dungeon, né? Uma caverna ali. Daí, tinha uns cavalos mortos. Depois dos cavalos mortos, a gente entrou lá, encontrou umas caveiras, eu tentei fazer uma ilusão nelas, meio que não deu muito certo. Daí, quando a gente matou elas, a gente entrou numa porta que estava toda escura e começou a gritar que nem louco para se guiar e tentar não cair nos buracos. Essa parte foi a melhor, caralho. Essa parte foi a melhor, né? Alguém quer continuar? Você foi tão literal na sua descrição. Cortou toda a fantasia da parada. Nossa, assim, na minha visão, nós estávamos participando aí do ritual, que é uma homenagem da cidade, em relação ao criador dela. E que, aparentemente, era para ser de boas. A gente ia lá, como se fosse um grande teatro, chegava na caverna, onde tinha os antigos vilões da cidade, pegava uma tocha ou a chama de fogo eterno, que existia lá nas profundezas da caverna, parece, e voltava para a cidade. Só que, de repente, algumas coisas estranhas apareceram. A gente encontrou cavalos mortos, a gente encontrou pessoas mortas, que aparentemente eram os organizadores da festa, e que a gente não sabe o que está acontecendo. Criaturas mortas-vivas levantaram das tumbas, e a gente está começando a explorar. Mais do que completar alguma coisa? É, bem colocada essa do Fox, de que é um teatro, como se fosse um teatro a céu aberto, e que ele começa a se tornar real, assim, para a gente, né? Só um comentário. Bem, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês, para cada um de vocês, em específico, eu vou começar pelo Fox, que está aqui na tela. Você já conhece o jogo, você está cobrindo uma pessoa que não pôde jogar da outra vez, mas teve alguma coisa, no jogo anterior, que você aprendeu, que achou legal de Pathfinder, que você queria compartilhar, ou de Roll20, pode ser do Roll20 também? Eita, aí é muita pressão. Não, assim, eu, na verdade, eu tenho muita pouca experiência em Pathfinder. Eu joguei muito o 3,5, em Pathfinder eu comprei o livro básico, mas eu só consegui jogar, eu acho que duas sessões aqui na minha cidade. Aí, o que eu estou aprendendo ali, algumas mudanças de regra, como é que funcionam, é aqui nas estrentes. Por exemplo, eu não conheço muito bem, basicamente, nada de manovras de combate. Não sei nada, eu só olhei o CMD, CMB, eu aprendi que o CMD, ele funciona como uma CA, né, que você tem que alcançar ele para realizar as ações, enquanto que o outro é uma jogada de ataque. Aí você, na verdade, não faz uma disputa, você só olha e compara. Se eu alcançar o valor, consegui fazer a manobra. Isso, isso, exatamente. Todas as manobras funcionam mais ou menos assim. Tipo, se eles encontraram um lobo que derrubar vocês, né, o Trip, né, a derrubar, mas outras manobras são em base também. Tipo, quebrar arma, desarmar, empurrar pessoas, jogam dados que foram com o CMB e tem que passar o seu nível dual. Todas elas funcionam mais ou menos assim. E se eu tentar fazer as manobras, é normal, tipo, aqui no dia eu levo ataque por oportunidade, né, como não tenho talentos específicos. Se você não tiver o talento, que é o, por exemplo, o Improved Trip, né, que é o, o Trip é atemorado. Se você não tiver o talento, você leva ataque por oportunidade. Mas, é, eu consigo executar a ação caso eu apanhe ou a manobra, tipo, é específica, né, cada manobra depende? Consegue normalmente, você não perde nada, simplesmente continua executando a manobra. Tá. Só apanhou no processo, você continua executando o seu inimigo. Às vezes vale a pena, dependendo do inimigo, se dá a cara a tapa, né, e derrubar a arma dele e coisas assim. Às vezes vale a pena, sabe? Ou encontrando um penhasco, sempre é bom. Também, também. Você vai dar a cara a tapa, mas vale a pena. Ah, bem, Tony, você pode nos contar de algo que você aprendeu no último jogo? Eu chamava você de Diogo, chamava você de Tony, como você preferir que eu te chame? Tanto faz, o que você preferir tá valendo. É... Uma coisa que nunca eu tenha aprendido, é que eu sabia na época que eu joguei pela primeira vez, só que eu tinha esquecido em relação ao Pathfinder que era o passo de ajuste. E poder dar o passo de ajuste numa hora tão crítica que foi contra os orcs que não existiam. Veio acalhar, mas não veio acalhar porque eles não existiam e eu errei os ataques do mesmo jeito, mas foi bem lembrado o passo de ajuste. Beleza. E você, Giordi? O que você... É... Eu ia falar essa mesma coisa até, essa questão de ajustes, de movimentação um pouquinho do que eu já tinha jogado com outros RPGs e... É... Uma coisa que eu aprendi bastante é que quem não tem mente não pode ser ilusionado. Aprendi da pior maneira, mas eu aprendi... É... Undead é uma das criaturas mais chatas de enfrentar que eles têm várias imunerabilidades, são inimigos, ataques, inimigos mais... Às vezes são inimigos de ataque de espada ou de... Dependendo da criatura, né? Dependendo da ser esqueleto aí. É... Eu joguei bastante RPG que era ignorado muita coisa técnica, assim, então... Mas é... Isso aí deixa mais interessante o jogo, porque... Cada detalhe, cada tipo que você vai dar de espadada, se ela corta ou se ela... Se ela dá contusão, dá uma coisa diferente no golpe, né? Então é... É muito mais divertido de jogar. Bem... E você, Leandro? Você pode nos contar. Ah, então... Eu percebo que... Jogando com arqueiro, sobretudo ladrão, a movimentação é extremamente importante pra você poder fazer o sneak attack. É... Eu tava ficando parado e eu não conseguia... Eu não conseguia dinâmicas, assim. E acho que... É... Me esconder, ser furtivo... E achar um ponto... Na verdade, me movimentar pra... Pra trás do inimigo é muito vital. Na verdade, eu nunca nem joguei com ladrão, né? E... Nem 3.5, nem... Refinder. Então isso é uma coisa que ficou acontecendo... Ficou bem claro, assim. Pelo menos agora, aparentemente, é que é importante. Sim, sim. Uma coisa que... Eu ouvia quando eu estudava... É... Mais ou menos a questão do ladino dando sneak attack. É que o... Quando você tá jogando com... Um ladino de distância... Você tem que se preocupar bastante com coisas... Algumas regras específicas. E tipo... Como funciona pra me esconder no meio do combate. Que tem algumas regrinhas pra isso. Tipo... Você tem que sair total da área de divisão do inimigo. Faz um teste e fica lá. Aí da próxima rodada... Você pode sair do esconderijo e entrar em outro. Pra você não estar no mesmo lugar. É... Você precisa achar alguma coisa que te dê cover... Ou com ciúme. É. E aí você pode tentar esconder. E é engraçado porque... No teste você joga antes de se mover. Tipo... Você tá numa cobertura... E vai se esconder em outro esconderijo. Aí você faz o teste... Aí você se movimenta numa área que teoricamente não tem cobertura nenhuma. Mas ninguém consegue te ver. Porque eles não estavam prestando atenção. Aí você se esconde em outro canto. Aí de lá você pode atacar furtivo. Rola uma regra mais específica, sabe? Pra... O... Ladinho de distância. Aí você aí tem que estudar... É... Direitinho. Porque assim... De cabeça eu não decorei ela. Só não sei por cima. É. Vamos jogando e eu vou ver o que eu consigo fazer. Vou tentar... Movimentar mais agora. Beleza. Bem... Eu vou passar algumas coisas aqui pra vocês. Do jogo anterior. A primeira coisa é XP. XP. Basicamente. Então, ó... O primeiro encontro com os orcs. Que eles enfrentaram ao golpe de mentira. Era um encontro de CR1. CR seria Challenging Rate, né? Ou nível de desafio. Em português é ND. É basicamente o quão poderoso é naquelas criaturas. Então, o nível de desafio 1, né? CR1. Ele, teoricamente, é um desafio ideal pro grupo de quatro personagens de nível 1. Vocês vão gastar recursos. Mas não vão... Não é um desafio muito perigoso que vocês vão morrer e coisas assim, sabe? Então, é um desafio ideal pra que a pessoa agisse nível 1. Então, esse desafio dos orcs daria 400 XP. Vocês estão em quatro. É 100 em cada um. Logo em seguida, vocês enfrentaram aqueles lobos. Cada um dos lobos era CR1. Teoricamente. Dão três lobos da CR4. Eu discordo dessa métrica, porque não dá de jeito nenhum. Mas, segundo a Somatrante SP, a CR4. Então, os três lobos juntos dão 1.200 XP, 300 cada um. Aquela encosta na colina, ela também contava como um desafio de nível 1. Não tinha criatura, não tinha inimigo. Mas era um obstáculo apropriado pro nível de vocês. Então, era CR1. Aquele encontro contra aquelas caveiras na Cripe, eram seis caveiras. Era um encontro de CR3. Que dava 810 XP cada um. Eles ganharam 805 cada um. E, por fim, aquelas armadilhas todas que vocês enfrentaram também eram encontros de CR1. Um CR baixo, que não era muito perigoso. Mas era o primeiro de vocês. Então, somando tudo o que vocês ganharam até agora, eles ganharam 805 cada um de vocês. Pra passar do nível 1, é 2.000. Então, provavelmente, antes de chegar no fim dessa aventura, você deve chegar no nível 2. Claro. Tem escrita ali, para nível 1. É, tá errado. Tá errado. Vamos mudar aqui, para nível 2. Eu tenho uma dúvida, não sei se cabe agora, sobre evolução mesmo. Pode falar. Eu vi no livro, mas eu passei por cima. Ele tem três tabelas de evolução. Tem. No Pathfinder, existem três, digamos assim, velocidades de estudo de nível. A rápida, a normal e a demorada. Eu não lembro qual é o nome exatamente que ele dá para elas, mas são essas três. Uhum. Se você está jogando na rápida, a ideia é que você vai ter menos combate nos seus jogos, né? E vai se possível mais rápido. Então, tipo, ao invés de você precisar de, sei lá, de 10 combates, para subir o nível, você vai precisar de, sei lá, 5 combates. Então, será, tipo, um jogo focado em menos combate, para você poder ter mais roleplay, ou mais, por exemplo, exploração sem ter combate e tal. De maneira a não, a não ter, como fala? A não ter... A não ter... Passar mais rápido, não enrolar muito para subir o nível ainda. Entendi. Eu diria que é ideal para campanhas de 15 em 15 dias. É uma boa ideia. É, eu estou exatamente pensando. Então, focar tanto em combate, você consegue subir mais rápido. A média, que é a que nós estamos usando agora, seria a recomendada por eles, teoricamente, né? Que é a normal. Que sobe, a cada 10 encontros, mais ou menos, eles somam de nível. Seria mais ou menos essa a métrica deles. E a demorada é para aquela campanha que o mestre gosta de enfiar combate para ser um dos jogadores. E, principalmente, combates mais fortes que você deveria enfrentar. Porque, tipo, você colocar um monte de combate fraquinho, cara, não vai ter graça, teoricamente. Então, passar de nível é muito rápido. Mas, se você colocar combates mais fortes que vocês deveriam enfrentar, vocês vão enfrentar, vencer e passar de nível mais rápido, basicamente. Quer dizer, mais rápido. Então, você coloca essa mais devagar, essa passar de nível mais devagar. Então, vocês vão, basicamente, tipo... Teria que lutar com o mesmo nível de inimigos, talvez mais forte do que eles deveriam ser. Mas, fica menos ou menos equilibrado. Então, o normal, para a maioria dos jogos, é usar a média mesmo. Nos meus jogos, aqui, eu não uso uma XP, pra falar a verdade. Eu acho XP... Não faz mais sentido, em Pathfinder, você usar XP. Você passa de nível que a pessoa quiser passar, sabe? Você... O domestic, olha, eu acho que já lutaram bastante, já pode passar de nível. Eu acho que não é sentido. Mas, como esse é um jogo tutorial, eu estou usando a cartilinha do XP aqui. Tá. Mas, por que que eu digo isso? Porque não faz sentido XP em Pathfinder? Em ADD, tinha aquela coisa de algumas classes precisarem de mais XP do que outros precisam de nível. Eu acho que o mago, por exemplo, seria mais XP do que o guerreiro. Não era mais direito. Não havia estudado menos que todo mundo. A gente tinha isso também. E no 3,5, se você tivesse duas classes, né? Fazendo multi-classes, dava diferença também. Então, por exemplo, se tivesse duas classes diferentes, você pode ter mais XP para subir do que alguém que fez uma classe só. Como MPF ainda não tem mais isso, e também se você não gastar mais XP para fazer item mágico, que é uma coisa que você gastava 3,5, não faz sentido. Manter o XP para cada pessoa, sabe? Basicamente, pega um só e acabou. Pô, obrigado mesmo. Você ajudou bastante agora. Bem, vamos lá então. Nessa tela ainda aqui, tem mais algumas coisas. Tem coisas que a gente viu no último jogo, de maneira geral. A gente viu como funciona ataque, né? Você pega um dado, rola, ação que você põe no ataque, tem que passar a armadura do Kali, já acertar. A gente viu como funciona testes, né? Jogadas de perícia, jogadas de salvamento, ou o que eles chamam, em português, testes de resistência. A gente viu como funciona posicionamento, cobertura, posicionar para atacar distância sem passar pelo amiguinho, né? Que penalidade, de menos pato e tal. A gente viu visão e iluminação, daquela questão de visão no escuro, visão na penumbra e tal. A gente viu a área de ameaça, o que é aquela área ameaçada em volta. O que são ataques de oportunidade, quando eles acontecem e como editá-los, né? Você pode usar a pasta de ajuste para editar. Você pode usar a coabacia para passar a palavra ameaçada, editar. Você pode esperar alguém apanhar para andar na área, como o Foxal fez também. A gente viu o Flanquear, que dá um bônus de mais dois jogadas de ataque. E é muito bom para Ladino, porque... A gente viu redução de dano, que é o que aquelas caveiras tinham, teoricamente, né? Elas tinham DR 5 contra dano que não seja de contusão. Então, armas cortantes e perfurantes, como espadas e flechas, não são muito efetivas contra elas. E a gente viu a manobra derrubar, a manobra Prick, que eles derrubam vocês. Uma razão que a gente viu no último jogo. Fora isso, tem algumas coisas que a gente estava fazendo errado, que depois que eu fui assistir eu percebi. E a gente vai passar a corrigir aqui a partir de agora. Uma delas é aquela habilidade do procedure Giorgi, do Graver, das chamas celestiais, que você pode usar para curar uma pessoa uma vez por dia. A pessoa não pode ficar curando as pessoas eternamente com aquela habilidade. Você pode curar uma vez, mas depois curou e acabou. Eu posso curar uma pessoa por dia ou posso curar só aquela pessoa uma vez por dia? Tipo, curar duas pessoas num dia só? Só aquela pessoa uma vez por dia. Uma mesma pessoa não pode receber aquela cura duas vezes, basicamente. Então, curou ela uma vez, aquela pessoa não pode ser curada normalmente com aquela habilidade sua. Mas outra pode? Outra pode. Ah, beleza. E tinha uma coisa que eu percebi também mais tarde, é que vocês estavam utilizando algumas perícias que precisam ser treinadas sem tê-las. E vou dar um exemplo para vocês. Abra a ficha de vocês aí e procura, por exemplo, Knowledge Nature. Por exemplo, conhecimento de natureza. Estou catando aqui. Mas é que eu botaria no meu bárbaro. Não sei se ele botou. Não tem não. Mas é que vocês podem ver aí na ficha do ouvinte, que lá na frente, lá na última coluna, tem uma coisinha indicada, que é Required Training, que precisa de treinamento. Se tiver titado na ficha de vocês, e vocês não tiverem pelo menos um ponto na ficha, vocês não podem usar aquela skill. Então, basicamente, já vendo que tem aquela última coluna de treinamento? Algumas delas são indicadas. Essas são indicadas e você precisa ter pelo menos um ponto na skill para poder utilizar. Se não tiver esse ponto, você não pode usar aquele skill, basicamente. Você não pode usar. Algumas delas podem usar à vontade, como escalar, nadar, etc. Mas, por exemplo, conhecimento... Ou você é treinado naquilo, tem conhecimento naquilo e pode rolar. Basicamente. Se não, você não pode rolar. A gente estava rolando umas coisas que não tinha antes. Beleza? Beleza. Deleza. É, então vamos voltar para o jogo. Vamos começar agora pra valer. Vocês estavam lá naquela dungeon, basicamente. Perdão. E vocês encontraram caveiras, encontraram algumas armadilhas e tal. Mas vocês estavam seguindo na dungeon um barulho, um gemido, certo? Um gemido que ecoava a distância. Um odeio alguma coisa assim. E vocês estão nesses corredores aqui da dungeon agora, vocês estão vendo aqui? Quanto mais você se aproximar dessa porta aqui, mais alto fica esse genilo, tá ficando outra vez mais alto Certo, eu não tô ouvindo o cenário Puxa todo mundo Agora você vê? Ah, opa, beleza A porta, ela fica, essa é a entrada minha, de esquerda? É a sua frente mesmo Ah, tá Dá pra ver na direita da porta aí, talvez não dê pra direita Mas é uma porta aí Tem um cavalo segurando a porta aqui atrás, né? Tem um cavalo segurando a porta, que a porta fechava sozinha, né? Que a porta fechava sozinha, né? Então, os murmúrios se tornam mais alto a cada passo dá de direção à porta no final desse corredor almofado Há várias ossadas espalhadas pelo chão, muitas das quais estão rachadas e quebradas Então tem ossadas espalhadas por aí, e uma porta no áudio de vocês, de onde vem esse uuuuh, uuuuh, esse barulho estranho, um murmúrio Eu me aproximo, eu viro pra trás Vejo meus amigos e falo Os murmúrios estão aumentando Acho que é o Grêmio, ele tá logo atrás de mim, né? Sim É, e aí? Como que a gente se posiciona? É... Entra aí Então, calma, 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 calma Vamos terminar de explorar, porque eu não sei se vocês sabem, mas pra aqui onde eu tô tem um corredor também Onde você tá? Aqui atrás O... quem tá me vendo? Snorff Snorff, o Snorff tá me vendo aqui atrás Eles... formou tipo um L aqui no nosso grupo É... eu vou até o fim desse corredor aqui, pra ver se eu acho alguma coisa Aí se eu não achar, a gente volta e entra nessa porta aí Um detalhe, pessoal, que... vocês aqui na stream tão vendo, tipo, a visão de todos os jogadores, né? Vocês tão vendo tudo, tudo, tudo Eles, em teoria, só veem o que o token deles estaria vendo mesmo Então eles têm uma visão bem mais limitada em relação a vocês Eu tô sendo que arrastava uma tocha com o Tomás Eu também Na ideia, tem uma porta aí na sua frente É... tem uma porta aqui também, mas eu tô ouvindo alguma coisa de dentro dela? Você quer tentar colocar a olhar na porta, tentar ouvir alguma coisa? Vou tentar fazer isso Faz isso, não Ah... você coloca a olhar na porta, assim, ouvir alguma coisa, assim Cara, se eu ouro um pouco de água pingando, barulho de passos, mas não vir lá de dentro, aí de fora mesmo Nada demais, apenas barulho normal Então, tem uma porta aqui também A gente entra primeiro nessa aí, que a gente tá escutando os murmúrios, ou nessa aqui que tá o silêncio? Eu acho que deveríamos verificar se os murmúrios são, sei lá, pessoas da vila que foram levadas É, eu também concordo, eu sou bondoso Ok, então vamos lá então Mas eu só queria dizer que eu achei uma porta aqui, ó Ah, vamos abrir aqui antes Aqui antes? Vamos aqui Ó, a gente se divide e abre as duas Abriu o teu filho, rapaz, isso é cocô Ah, eu... vocês que sabem, eu volto de lá, porque se tiver alguém sofrendo... eu não quero ninguém sofrendo, né? A vida é tão dura A vida é tão dura A gente meio que tá perdendo tempo, né? A gente tem que decidir isso logo Abra a porta aí Vou abrir, abrir a porta Eita nóis, eu já tava indo pra cá Cara, quando você tenta começar a forçar essa porta, tipo, tem uma maçaneta aí, né? Você de puta, só uma maçaneta Começa a empurrar a porta pra frente Cara, ela meio que volta com tudo na sua direção Ela parece que não abre pra dentro, só abre pra fora Ok, então eu vou puxar a porta Mano, eu vou só ir fora Mano, eu vou só ir fora, na moral Não funciona, ela aparentemente não abre desse lado Ah, entendi Vocês podem tentar sabotar Posso detectar magia ali? Pode, pode Você se concentra aí Começa a tentar sentir horas mágicas Em volta aí, né? Mexe as mãos Começa as palavras arcanas E olha Você não sente Nenhuma hora mágica vindo dessa porta Aparentemente Aqui, aqui vinha duas Se tiver alguma coisa nessa porta Não é mágica Pode ser alguma coisa mecânica, talvez Eu não tenho lockpick, cara Eu acho que eu vou pra outro lugar Aqui Se alguém tiver, teoricamente se alguém é o Admin, né? É, eu tenho Eu tenho Mas ele ignora Você viu aí? Tem um outro bebêzinho aí que abre uma porta E tem um cachorro O cavalo tá aqui mesmo, segurando a porta O cara que tá Tem um cachorro latindo? Não, isso é na casa de alguém Não é na minha Tem um cachorro latindo atrás da porta É um scooter Eu achei que era no jogo, mano É o cavalo aqui atrás Faz barulho de cachorro Ah, demorou É... Sim, o... É... É o... É o... É o... É o... É o... Assim... É o bichão, ele para oito Mas você poderia dar uma olhada na porta Ver se ela tem alguma coisa Alguma armadilha? É Aquela outra lá? Essa daqui Mas o povo tá gritando aqui, gemendo Não, essa aqui de baixo É, essa aqui mesmo Ah, tá bom Tá bom Calma aí É, vou lá olhar Vou lá olhar Beleza Você tenta examinar a porta Você, tipo, começa a ter falo de bem aí Eu vou rolar um perception escondida pra vocês aqui, tá? Eita, rapaz Agora eu tô ferrou Rolando aqui Beleza Beleza Olha Euter A porta aparentemente tá trancada Pode ver que você tenta virar uma... Parece que ela tá trancada, sabe? Tem alguma coisa trancando ela Mas Você acha que é uma tranca vagabunda Que você deve conseguir abrir Sem muita dificuldade Mas Enquanto você tava aí Tipo Vamos nessa aqui Vamos nessa Vai aí É, eu virei pros caras e deu toque Falei É, eu coloquei a mão na boca assim Te fazendo Barulho de besta Eu vou entrar pro corredor aqui Aí eu virei pra ele Besta Criaturas das sombras Balestra, arco, alguma coisa assim Gatilho de besta Na minha frente tem uma porta aqui Ou é um corredor sem sair, né? Tem uma porta Aí eu devia ter colocado umas portinhas Nesse mapa Mas as portas não são tão visíveis nesse mapa Ô, tão muito cercado com essas duas portas aí, hein? É Essa porta aí Que você tá aí na frente Olha Você não percebe que ela tá trancada, aparentemente Ela não está trancada Diferente das outras Estão trancadas Ou bloqueadas Que de uma maneira Essa aí parece que tá apenas encostada Eu chuto a porta, então Nossa Fechou, fechou Começou, então Quando você chuta a porta Eita Vou descrever o que você tá vendo Aqui só um segundo E vem Tem uma barata aí, velho Essa é o medo de barata Quando a barata voa Não existem héteros na sala Ó Essa pequena câmera Está em sua maior parte vazia Exceto pelo corpo de um aldeão Estatelado no centro E, claro Além do aldeão Vocês veem Esta criatura Aqui Eu gostaria de fazer uma observação Sobre O Bárbaro cauteloso E um Mago que chuta a porta Mas ele não é um Mago, cara Ele é um Sorcerer Não tem ideia Não tem ideia Não tem ideia Não tem ideia Isso é cool, sabe Pode ter que dar com os escuros Assim, sabe Ele tem que ser cool É diferente Essa parada brilhosa Essa parada brilhosa Nas costas dela Não parece muito amistosa Não É raiva de cura Com certeza Essa criatura aqui Cara, assim que vocês chutam a porta Ela foi pegar meio de surpresa com isso Ela não esperava isso Ataque de oportunidade Ela vira na direção de vocês Bate essas pinças que ela tem na frente da box E rola em iniciativa Iu, vambora Cara, só um comentário, mano Eu já acho o besouro terrível, mano Miúdo, pequeno Esse daí, esse daí, que tamanho que é? Eu acho que ele é do tamanho de um ser humano Deixa eu dar uma olhada Ah, sim Mano, vai com a porta, mano Meu Deus Acho que é do tamanho de um ser humano O jogo virou o livro do Kafka, mano Calma, eu tenho que rolar minha iniciativa Ele é, ele é, como fala? Ele é, um medium, né? Que é o tamanho normal do ser humano Tá louco, só fecha a porta, fecha a porta Ó, alguém roubou a tocha aí Vou tocar na tocha, rola iniciativa Vou explicar no token Nossa Sou mais a tocha Sou mais a tocha Oi, música boa Qualquer um pessoal rolar Que é, que é quem? Que é o Leandro, não é? Vou clicar no token iniciativa Tá lá atrás Vai ser O pessoal gritando alguma coisa aí Paraca Pô, eu esqueci como que rola a iniciativa Peraí, é Clica no seu token A iniciativa, né? No D&D, no Prefinder É um D20 Mais o seu bônus de destreza Mais algum outro bônus que você possa ter Como, por exemplo, do Fit iniciativa aprimorada Mas aqui no Roving É automático Porque você clica no botão e ele faz Rolando Beleza Primeiro agir É você, Greg A gente chutou a porta Deu de cara Esse inseto aí Que você não sabia o que é, sabe? Que tem um corpo alimentar meio que comendo Pelo quanto Tava um gordeio daquele corpo lá E você atrapalhou o almoço dele, basicamente Por ele ser um inseto Eu conheço É que, tipo, ele deve ser neutro, né? Quase dá algum sentido Quase dá algum sentido Um inseto seria eu Você não sabe ser nem um inseto Ele pode ser, sei lá Um morto vivo Que tem forma de besorro Pode ser um demônio Pode ser muitas coisas Mas um inseto Você sabe que é Se você tivesse knowledge Específico Você poderia tentar identificar o que ele é Mas eu acho que você não tem Eu não devo ter Não, não tem É... Não tem, sim, mano Tá, a minha movimentação Vai ser Vem aqui pra trás Beleza Quando você chuta a porta E sai correndo Basicamente Beleza Beleza É a vez dele E quem ficou vulnerável? Da missa O cara é brother Ele vai andando até aqui E conforme ele vai andando Você vê Essa coisa vermelha Atrás dele Ficando mais vermelha Sabe? É mais Aí eu vi Aí eu vi Não vou ver negado Ele vai jotar um laser Na minha cara Aí vem Como se fossem brasas Aí quando a gente pegar aqui Cara Ele abre a boca Dispara Amarragilha de fogo Aí Maravilha Falando que essa porta Era zoada Espera aí Que eu fiquei errado Nossa Senhora É um ataque em cone Igual Aquela magia Que você tem Sabe? Aquela magia Senhor Então ela pegaria Ela pega o quadrado da frente Exatamente dela Que ela não tá O Nethertel Os três quadrados Atrás Seria Essa galera aqui E mais Mas não tem barreira Porque teoricamente Acaba ali Tem uma parede Não continua passando Beleza Rola em reflexos Vocês três Na Idritel Gravian e Snorff Então quando Quando vocês são atacados Por magias de fogo Em área Normalmente a gente vê Que um teste de reflexo Só toma a metade do dano Não se esconder Proteger o rosto E coisas assim Sabe? É... Caio Diga Eu queria saber Se Por eu tá com Cobertura Ganho algum bônus Ganha Porque A vida não é fácil Pra ninguém Eu acho que é 2 Eu vou verificar aqui pra você Não é mais 4 não? Eu acho que é mais 4 hein Tá que é Pra reflexo Eu não tenho certeza Eu tenho que dar uma olhada aqui Pera hein Nossa Vai precisar hein Vai pra salvar Esse 8 aqui Não vai dar não Mano Eu tô aqui em barro Eu tirei 19 Deixa eu ver Cover, cover, cover É que você deu um pulão É que você é um pulão Cara Você é Pulou e me acertou Daí né Tá ligado Aquela As crianças brincando De Homem-Aranha Botando a mão na porta Você fez ela agora Deu um pulão Ficou lá segurando Ó Seria um bônus De mais 2 de reflexo Mais 2 Contra-ataques Você tem cover Então sim Como você tem cover Aí você tem mais 2 de reflexo Bônus Tentei cara Deu não Deu não A dificuldade Era 12 Então O Diogo Colônio 19 Passou assim Tranquilamente George passou O Fox não Cara O dano Era 10 Fox tomou 10 de dano Opa Demais Tomaram metade Tomaram 5 Ui Nossa Tomei 5 Eita Eu tô com menos 1 Olha Eu vou Só um comentário E se eu abrir essa porta Aqui A gente entrar correndo Dando isso no universo Uma besta Não é pior Que esse bagulho aí Não Na moral Beleza Ou eu seguro Essa porta Aqui E vamos brigar Com esse negócio Mas Tá achando embaçado Então cara Depois que ele fez Isso Que ele parou Esse fogo Você Você vai participar Dele O Neto Tem um chato Muito chato De alguém A cheira do Leandro Opa Sumiu Já acho Beleza Me desfriou Toda aquela coisa Vermelha Que ele jantou Desfriou Tem umas fumacinhas Assim dele E aparentemente Vai demorar Pra ele conseguir Usar alguma coisa Assim de novo Eles tem turnos Pra usar Essas habilidades Normalmente Então não sabe Quanto é Mas vai levar Um pouquinho Bem Então Eu gosto Com a forada De fogo Pula pro lado Muito rapidamente Um reflexo Absurdo E escapou Da maior parte Da da forada Com as mãos Pro lado No pé O Graven Viu o que ele tava fazendo Pulou atrás daquela parede Lá e parou Por parte do dano Enquanto isso O Fox O que tá acontecendo? Depois daqueles pulados Assim Levou Feliz ideia Eu fui botar a casa Pra ver o que que era Eu escapei Mas ia cair no chão Sua vez Eu Você escapou Mas cara É muito fogo É meio frágil Mas você Não Guerreiro Fui criado No campo de batalha Um foguinho Já te faz mal Sua vez Foguinho Eu não sei muito o que fazer não Eu tô em dúvida Eu tô com medo de abrir a porta E aí ter mais treta Pra nosso lado Abra não Abra não Abra não Eu vou abrir então A porta Ela é só trancada Pra você Graças a Deus Tem mais de um turno É alguns turnos Demora um pouquinho Pra conseguir lá Tipo Dar o lockpick Na porta Sabe Ó Você falou que tem Que tem um som de besta Eu acho que é uma armadilha Pronta de besta Eu Eu consigo identificar Você tentava ver Você tem uma armadilha É Você pode fazer isso Será que Vocês estão fazendo isso Precure uma armadilha Pode ser Vou viu Beleza Então eu vou rolar um perception Pra você aqui De novo Olha Euter Você não vê Nenhum mecanismo Nada mecânico Nada Pareça ser Alguma coisa Que seja uma armadilha Talvez Tem alguém lá Trás Com uma besta Na mão É uma armadilha Digamos assim Sabe Mas não Nada mecânico Uma pessoa Mesmo Preparando Pra atacar Uma emboscada Na verdade Tem nada mecânico Aí sabe Armando Esse negócio Você olhou bem Olhou nas dobradiças Da porta Olhou Tudo Você não achou Nada demais Então a gente soma A porta Com talvez Alguém atrás Beleza O que vocês acham Galera Eu Eu Abra isso Tá Eu vou ficar Próximo Da porta É Eu posso Ficar Mais ou menos Com Eu não vou Conseguir Ligar daqui Eu não consigo Passar pelo corredor Você pode voltar Pelos seus amigos Você pode Passar Sem problema nenhum Seus amigos Não oferecem Eles não Atrapalham Você não pode Terminar No mesmo Contável Que eles O Draven Que tá com Menos de zero De vida Ele conta Como um objeto No momento Você pode Ficar Em cima Dele Sem problema Nenhum Tô Tô Loco Se você Pular Atrás Dessa criatura Você pode Rolar um acrobatic Pra fazer isso Pra passar Pela área Do seu inimigo É um pouco Difícil O teste Mas você pode Fazer Vou tentar Eu guardo o arco Pega a clava E vou tentar Fazer isso Daí Então você vai Tentar Passar por trás Dos seus inimigos Andar aqui Andar até aqui Então rola Acrobacias Meio difícil o teste Eu vou avisando Tá Beleza Acrobacia Né Isso Se você passa Não sei Empato Não dá Vixe Desgraça Infinita Até aqui Andando Chega Que você Pular Por sobre A Criatura E sobre O Niedertel Mas cara Você não consegue Se aproximar Você tem Tipo parada Você não consegue Achar no Mundo Então Acabou Ficando aí Beleza Snurf A criatura Saudável Eu faço O seguinte Niedertel Quando você Quando você Dê uma brecha Eu vou Aí E acabo Com essa Criatura Eu vou Esperar você Sair Então você vai Guardar a sua Ação É isso É Vou Abiar a minha Ação Podem fazer isso Então A partir de agora O snorke Age Depois Com o meu taco Nele Então você pulou Aí atrás E bate com o seu pedaço De madeira Crítico Deixa eu ver aqui 11 Ó A minha CA É bem maior do que isso Então você foi bater aí Já acertou ela Mas ela tem uma Carapaça dura Sabe Você bate assim Tipo Não fez nada Ficou toda na Carapaça dura Dela Sem impacto Snurf Sua vez Ai Lá vou eu Foi bom Conhecê-los Foi bom Conhecê-los Eu vou Pra frente Ativo Minha Fúria Boa Criatura E vou atacá-la Com um ataque poderoso Você chega aí na frente E vai esmagar A barata Se tudo der certo Assinamos Ó Como você tem Bônus de flunk Aí no Nery Ela teria 14 Pra atacar Mas A CA dela É mais alta Do que 14 Caraca Caraca Mas seu machado É um machado grande Sabe De um machado largo Então tá meio desajeitado Acabatendo aos nossos lados Assim Você acabou errando Ela Vai ter uma parede Do lado Assim Que ele é muito grande Você não consegue manobrar Perfeitamente Sua vez Graven Graven Você tá com Menos 1 de vida Então você está No que a gente fala De morrendo É um estado De quando você tá Com menos de diário De vida Então Você tem que colar O teste de constituição A CD É igual a 10 Mais O quanto você tem De nível negativo No caso Você tem 1 Então a CD É igual a 11 Então rola a constituição Pega um dado D20 Rola E soma Com o seu Bão de constituição Lá na ficha Dá pra rolar a constituição Direto Se você quiser Tá lá na ficha Tem os atributos Manda rolar a constituição É no core Onde é que é É no core Lá na primeira parte Tem os atributos Constituição Beleza Então DC É 11 No momento Você não passou Quando você não tem passado Você perdeu um ponto de vida E continua morrendo Você tem quanto De constituição No total Tenho 12 14 na verdade Na 12 total Se você chegar a menos 12 Você morreu Basicamente Você ainda tem alguns turnos Aí Claro Seus amigos podem te ajudar Te fazer um primeiro socorro Você pode Não relaxa Eu vou fazer Se eu puder Eu vou fazer É assim Você vai colando o dado E tenta passar A música está meio alta Espera aí Vou baixar um pouco a música Eu baixei Eu baixei Eu baixei aqui Não sei Eu baixei aqui Daí Os ambientes Não ficam ruins Beleza É a vez do inseto Como é um inseto Não muito inteligente Ele vai atacar uma pessoa Aleatoriamente 1 Eu ataco O Nidretel 2 Eu ataco O Snurve Beleza Colando um dado O D2 Não existe Mas O Rolvin Enche para tudo Então eu vou atacar O Snurve Vai Do seu lado Que zica mano Que achou perigoso Com essa sua arma E te ataca Dá uma mordida Em você Sabe Isso é um inseto Isso é um inseto Isso é um inseto Isso é um inseto Isso é um dragão É O meu CA Está uma droga Quanto é o CA atualmente Você pode explicar Cara eu errei Eu errei Graças ao Eu achei que era menos Você está em fúria Eu errei Eu fui morder assim Mas pulou para trás Esquivou do golpe dele Sua vez Euter Beleza Eu vejo do meu lado O Graven É machucado Você vê ele sangrando Ele pegou fogo Então ele está do lado Ele tem um elemento de febre Ele está muito mal Beleza Eu solto a clava no chão Mesmo Eu Eu Vou para perto dele Eu tento É que eu não sei como Eu posso ajudar Eu consigo estancar Um machucado Eu consigo sei lá Jogar cantil na cara dele Eu não sei como ajudar Você pode fazer uma tese de heal A skill curar Para basicamente Prover o primeiro São Carlos para ele Fazer com que ele não morra Basicamente Então Eu não tenho esse bug não A heal A skill curar Ela não é uma skill Que requer treinamento Tá Eu tenho uma Vou tentar É zero Para DC é 15 Primeiro Socorro Mano Reza aí Aí ó Desgraça Então você tenta Você joga o cara Ela estava no chão A joelha Tentar o sangramento Dele e tal Mas cara Não vai Você não sabe o que fazer Você não sabe o que fazer Você não sabe o que está acontecendo Exatamente com ele Ah Depois eu tento De novo Né Lethal Se eu não consigo Eu vou chorar Vou dar a sequência De socos Ele Oh Free of lungs Então é Você vai Dar uns tapa Na barata Tem mais dois de bônus Dos nerfs Todo mundo cantou Mentalmente Dar um tapa Na barata Essa barata É muito ágil Ela fica pulando Dançando Esquivando Deve ser Mó nojo Puta Que pariu Uma barata Pequena Já é Mó Inferno Sua vez Snurf Eu vou fazer A mesma coisa De novo E se tudo Der certo Eu acredito No coração Dos dados Nossa Você levanta O machado Desce O machado No meio Desce É melhor um zorro Na barata Pá Pega nas costas Dela Você racha Essa crosta Em cima Dela E começa a fazer um líquido Vermelhado Magma E ela grita de dor Mas ela ainda está viva Ela está muito machucada Senta Mó Você está vendo a barra de vida dela? Não Ela está fora do mapa Agora vocês vêm? Eita Nós já está bem Ainda Está quase morta Está uns 75% de vida Está bem Se eu tivesse acertado No ataque A gente ia matando Eu diria que ela está melhor Que eu Beleza Graven Rola para mim Novamente Fortitude Desculpa Constituição Você continua Sangrando Com o seu Menos 3 Relaxa Que agora vai Quando for eu 3 da barata A barata Vai atacar O Neidirtel Ah meu deus Não me acerta Não me acerta Ela não me acerta Ela vira aqui E tenta te morder Sua CA Quanto é? Minha CA Deixa eu ver Se está fechada Aqui Pode ficar em defesa E fica em defesa É D6 D6 Cara Ela errou Ela foi pintada Por cima de vocês Você é muito ágil Você é tipo Tá lurdinha Em artes marciais Você consegue esquivar A barata Euter Eu vou tentar De novo curar o cara Lá Vou tentar Estagar o sangue Beleza Só rolar Então Primeiro socoço Lá Você curar Cara Você não sabe O que está fazendo Esse Tentando de 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 Posso me Movimentar? Pode Eu vou só Vim para o tal Daqui Tranquilo Tranquilo Beleza Medithel Fúria Flos nessa barata Cara Dessa vez O primeiro soco Você erra Ainda A barata Dá um pulo Mas o segundo Você vai com um cotovelo Assim Na cabeça Da barata Esmaga A cabeça Era fake Só para abrir A guarda É uma fita Dá para fazer Essas regras Ela dá Uma tonteada Assim Finalmente Eu grito Aqui Graven Você é Elfo Mas não Merece Morrer Algum De vocês Tem Vim? Eu sou Bárbaro Eu tenho Rio Eu tenho Rio Eu tenho Rio Eu tenho Rio Então Vai lá Edithel Olhe Cadê Skills Ó Meu cara É mó inútil Mas isso é coisa De clédrigo Vocês não tem clédrigo Complicado Mesmo Olha lá Que zica Cara Vocês não conseguiu Estabilizar ele ainda Você pode ter também Viu E o Estão uns dois Tantando Estabilizar o cara Eu posso Fazer Cobertura Não tem um bagulho Tipo de ajudar Se alguém Ajudar Alguém Ah sim Se você não rolar mais que 10 A pessoa tem bônus de mais 2 No teste Então eu vou tentar Eu vou tentar ajudar O monge É Vou tentar ajudar A ir na De trivela Talvez Então podem rolar Aid Vou rolar Mas quem tem mais uma Ateirista O Rio Vocês dois E um bônus Precisa acertar E poder acertar De mais 2 Se você não tivesse ajudado Você teria conseguido Nossa Puta Que pariu Vai ser Dá um bônus de mais 2 Para o Nendritel O Fox Não conseguiu passar O Nendritel Mais 2 Olha aí Vai 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 Tá no travão lá Mano Tá no travão No canto da tela Mestre Que deludado A gente tem poção ainda A gente tem poção ainda A poção não adianta Poção adianta Tem uma poção Tem uma poção ainda Agora que eu lembrei Tem uma poção ainda Eu acho Não posso usar o fogo em mim Mesmo Não Tinha duas poções Alguém tomou uma Mas uma sobrou Que eu lembro Que a gente achou no corpo Beleza Podem usar a poção Ah não Vou colocar na boca dele Então Eu deito Tipo Sou meio chum Assim Então eu deito ele no meu colo Assim Não Que desdita ele Tirei um amigo Eu sim Que deguda Eu te estampo E desvamo na boca Rola 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 o teste Aí Rola o teste Aí ele tira um de crítico O vidro cai dentro da garganta dele Ah nem zoa Beleza A poção cura 1D8 mais 1 Automático A gente falou de sangrar Pode ter que ser curado Pelo menos 1 ponto de vida Se você não está Mais a gente morrer Mas vamos ver Se você pelo menos Recobra a consciência Rola aí pra mim 1D8 mais 1 Pode rolar você Você que é o interessado Maior nessa Essa poção 1D8 mais 1 Pô foi mal Esqueci do bagulho Beleza 5 Beleza Você cura 5 de vida Você está com 1 de vida Então você acorda No colo Doer Rola Eu estou tão feliz O que você está fazendo aí Você está vivo Abracei Abracei o elfo Você está vivo Ei me solta Sai Enquanto eles estão E no romancinho deles Eu vou entrar aqui Na sala E vou investigar O corpo Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui na sala Só um segundo Pai eu ouvi Você rindo Olha Esse corpo aí Que está me comido Parece ser o corpo De um dos moradores da vila Está usando aquelas roupas Mais simples E tal Sabe Corredores largos Meio comido Aparentemente Tem nada com ele Tipo uma poção de cura Não tem Não tem nenhum Travesseiro Mas não tem Uma poção de cura Nesse corpo Tem uma porta Aqui na frente Acabaram as poções Acabaram Agora só lamentem Tem uma porta Aqui E tem uma escada Aqui do lado Essa escada Não vai para lugar nenhum Ela começa a descer Só que Chegar No caminho Sem final Tipo Uma passagem Uma dead end Como chama isso? Uma passagem secreta Uma dead end Aparentemente Estão andando É o fim da vinha É o desmoronamento Talvez Então A minha vida está baixa Nossa Olha como que está Os north Mano É Estou tentando pegar Um Artifment Zerar a campanha Com o mundo live Com o mundo live Entendi Eu ia pedir Para você abrir Essa porta Aqui Mas pelo jeito Né É Eu vou usar Meu fogão celestial Nele Beleza Você não pode usar Usa aí O dia começou agora Começou agora Porque não sabia que funcionava Né Então Curou dois Eu vou colocar uma marquinha Você aqui Uma marquinha vermelha Que você já foi curado Pelo fogo celestial Tá Então você não pode não ser curado Ah E você me curou um ponto de vida Exato Agora Você não consegue Pegar uma tia Gente Que é dois pontos de vida Pelo menos Dobrou meu live Me sinto mais seguro Aqui tem uma porta Isso Nossa Você tá com a vida cheia O que eu tô fazendo aqui na frente Tem uma porta Aí sim É vou abrir então Vou olhar Vou olhar É aqui Deixa eu sair da frente Da porta Aqui Aqui Essa porta Aparentemente Tá apenas encostada Você dá uma examinada De leve Você não encontra Não tá trancada Apenas encostada Você vê Ela sem problema Esse barra dá bem Ah Eu vou ver Se tem armadilha Você examina Ela bem Dá uma cheirada Uma longida na porta Assim Bate com a mão na porta Aparentemente Tá ok Nada a se preocupar Tá suave Abri Joga tocha Até jogo E eu pego Esqueci de falar Minha clava tava no chão Posso ter pegado ela? Pode Então eu tô com ela Então você começa a avançar Pode continuar avançando Beleza Eu puxo uma orca aqui atrás Tem um corredor aqui Virando hein Ilumina aí Tá vindo um cenário Tipo aqueles lá Vem na mãe aí Que tá vindo Vou jogar É isso mesmo Não me deixem aqui Sozinho Eu vou jogar Tá chato pro meio Vou andar Beleza Dá mais uma fase pra frente E vem Eu vou descrever A cena pra vocês Para que vocês chegam aí Nessa região Dá pra ver a sala inteira Praticamente né É Vem pelo canto Tô seguindo a parede Ó Os restos de um pequeno fogareiro Ardem E se conversarem com a câmera Liberando uma nuvem de fumaça oleosa Alimentada Por um monte de tralhas Detritos E mais um pouco de ossos em chamas O fogo lança uma luz Cintilante sobre as paredes da câmera Parcialmente escurecida Pelo velho de fumaça Então é uma sala Quente Bem quente Em relação às outras salas Com fogo aí no meio E a visão tá um pouco Atrapalhada Por um monte de fumaça escura Meio oleosa Que parece meio De plástico Sabe Digamos assim Sendo queimado E vocês veem ossos E talvez um outro resto De alguma outra coisa Se vocês não sabem bem o que é Nas chamas Cara Que crueldade Vocês querem andar mais aninado na sala? É Vou dar uma olhada É Vou dar uma olhada aí Meu Deus Tô com medo Eu vou seguindo pelas paredes Lá nas paredes Assim Eu vou aproximar do fogaré Ver se tem alguma coisa Caída no meio dele Eu vou detectar magia Na Idrithel Bem Graven Enquanto você está concentrando Para detectar magia aí Você sente uma presença mágica Vindo de algum lugar Próximo do fogo Na Idrithel Você está olhando o fogo aí Tipo examinando o fogaré E você encontra Lá aí no meio do fogo Uma daga Brilhando Tem uma luzinha cintilante Em volta dela Eu vou Ela está dentro do fogo? Está dentro do fogo Eu vou puxar ela Com o meu bastão Beleza Enquanto você está tentando fazer isso Pegar ela com o seu bastão aí De repente E não mais De repente Essa aqui Alguma coisa De repente Vale a iniciativa E não Ninguém notou nada Na pior parte Olha Eu basicamente rolei Todas as percepções de vocês E rolei o stealth do monstro Basicamente O monstro rolou mais Que todos vocês Massa Está suave Meu Deus do céu Aqui é bem seguro Não Olhem para trás Aqui é bem seguro Cara A cena foi Bem isso aqui mesmo Então o Nagretella Estava lá Tentando pegar A adaga no fogo Mas tinha uma criatura Meio que feita de Sombras Ela sumiu Suja das sombras Da sala Tem fogo nela Então ela está projetando sombra Para todos os lados Então ela Sai das sombras E te ataca Como ninguém percebeu ela Ela tem direito A uma santa surpresa Porque ninguém percebeu Ela agir Ela vem até você E ela te toca Basicamente Tipo Essa mão de sombras Então galera Eu tenho Cara Ela toca em você Ela toca no seu braço E quando ela faz isso Você sente Os seus músculos Definhando Pô Tampou que vai drenar Você tomou Dois de dano Em força Você vai lá Na sua ficha E tira dois de força Lá na parte de core Lá na frente Tem um lugar chamado Da Mage Tem as habilidades Tipo Porta da Estrela Construção Lá na frente Tem da Mage Penalty Drain Tomou da Mage Você coloca um dois Aí Na força Da Mage É a maneira mais branda De você perder alguma coisa Tipo Não é tão perigoso E falta rápido Penalty É penalidade Só Você não perde nada Ela volta Depois de algum tempo E Drain Cara Perdeu E pra voltar É difícil É difícil Também Já é mais Boazinha Você basicamente Ficou machucado O seu braço Depois de alguns dias Ele volta normal Não é tão complicado Assim Mas Você perdeu Isso aí Bem Vocês viram a Sobra Atacando Na Adritel Vocês viram Ele talvez Uma litar de dor Ou viram Tudo isso acontecer Agora vocês podem Enrolar a iniciativa Agora todo mundo Tem direito a agir Deixa eu clicar em mim Aqui pra não rolar A iniciativa da tocha Literalmente Eu fiquei lá pra trás O Snurf mudando pra Sniff Né Agora Depois do último combate Sniff Sniff Se tiver alto O barulho da música Me avisem Tá gente Pode clicar Pode clicar Agora eu fico baixo Eu aumenta um pouquinho Aqui tá É de boas Beleza Todos falaram Todos falaram Passou a Sombra Ah não Depois de todo mundo Praticamente Primeiro eu agi É O Nidertel Então você sentiu Essa Você veio pegar a Adaga Ali né Mas nisso A Sombra te atacou No meio do processo Eu não peguei a Adaga Né Não pegou Foi interrompido Por isso Eu vou Eu vou dar um ataque Simples Nela Com o bastão Beleza Cara Você bate o seu bastão O bastão Atravessa Ela Eu imaginei Então já que eu vi Que eu não dei dano Nela Que meu bastão Simplesmente Atravessou Eu vou Tentar Ficar Entre ela E O Graven E o Snorff Beleza Você vai se posicionar aí Pra tentar impedir Que ela avance Vou ficar Aqui Graven Sua vez Beleza É Eu vou Tentar pegar a Adaga Vai tentar pegar a Adaga Ela tá no meio do fogo Pode ser Que você se quente Fazendo isso Ah então Eu não quero não Tô com medo de fogo Pode colocar na minha ficha Fobia de fogo A magia principal dele É de fogo Tá ligado Ele solta a magia Ele desmaia Eu vou Eu vou me mover pra cá Eu acho Que essa criatura Ela é evil Eu acho Só acho Daqui onde eu tô Eu tenho penalidade Pra atirar nela Com fogo Daí onde você tá A única penalidade Que você tem É porque teoricamente Tem os dois caras aqui Um ameaçando o outro Sabe Os dois caras Pelo outro Então você tem Menos quatro Só Uma menos oito Na verdade Na verdade O monge não é uma ameaça Pra ninguém Eu vou usar então O meu fogo celestial Beleza Você acertou Você acertou E você Causou um de dano Nela Então Você acertou Um de dano Eu vou fazer o seguinte Vou pegar a adaga Eu consigo pegar ela Do fogo Você consegue Só vai Se queimar Nessa brincadeira Mas consegue De boa Pego mesmo Eu vou Puxar pelo cabo E vou Tentar Vir com ela Pra trás Da Da Sombra Aqui Deixa eu responder Aqui uma pergunta No chat Só um segundo Gente Beleza As fichas São grátis No Roll20 Você não paga nada E sobre Old Dragon Eu realmente não sei Porque eu nunca Joguei o Dragon No Roll20 Se tem ou não Mas se não tiver ficha Você pode jogar Usando os outros impulsos Do Roll20 Que parece que é uma ficha Particular que você faz Não é tão Troca Mas é pra fazer Muita coisa Faz as fichas Ah então A gente fazia Jogava o Pathfinder Com ela O sistema Com muitas regras Então se a gente Jogava o Pathfinder Dá pra fazer Qualquer coisa Eu jogava o Pathfinder Sem ter ficha Você posou Nessas atributos Um pouco mais de trabalho Claro Mas dá pra fazer Você pode fazer Uma ficha sua Particular Que você queira usar Só que vai colocar Particular E isso tem que ter Conta paga Né Mas pode De nada Que boa Bem Pra pegar A daga Você tem Se tem Um De tal Dano Beleza Você vai tomar 1d6 Dano de fogo Rola pra mim Euter 1d6 De fogo? Isso Eu esqueci Como que rola No bagulho É Barra R E 1d6 É Barra R É É Outra barra Erro Barra R E 1d6 Isso Cacete Enfiar Enfiar No fogo E tirar Seu braço Ela tava Presa Você tem que pegar E puxar Que difícil Você queimou Seu braço Todo Tá em chamas Seu braço Mas você tirou A daga Mas você tirou A daga Seu braço Meio Lambido Pelo fogo E pode Continuar Sua ação Eu vou Caminhar Pra trás Dela Já se deu Não se deu Dano Não Vou Te dar O dano Vou Colocar Vou Colocar Na ficha Beleza Então Você pegou A ação No que planque ela aí Snorfi Eu vou fazer o seguinte Eu vou andar Pra cá E eu vou pegar A tocha Que tava Caída aqui Beleza Tem uma tocha Na sua mão Aí eu só andei E peguei Já acabou Beleza Leis da sombra Bem Como teoricamente A pessoa mais Que ele gosta Para ela no momento É o Draven Porque ela Ela não sabe Que a daga Do elúter É mágica Pelo menos Então ela avança Até você Aqui Draven E tenta te tocar E vê aquela mão Dela indo Na sua direção Assim É Ele não tava Me flankeando ali Não Não Eu não sei Que eles estão Dois lados De você Ó Não tem Percair Os inimigos Do seu lado Tem aliados Mas inimigos Não Você tomou Dois de dano Em força Ela toca em você Assim No seu braço Mais ou menos Tem que saber Sumurchar Sabe Eu já era Meio murcho Então você pode ir lá Na sua ficha Lá na parte de strength Lá tem na frente Tem da mage E pode colocar dois Eu nem sei colocar dano Aqui na ficha Na verdade Você vai lá Você vai lá na É verdade É verdade O seu é na força Você viu Faz graven Ah já coloquei ele Beleza Próximo agir É o nidretel Então você viu Ela pular em cima Do Graven E tentar sugar A força do mago Que já não era Muito forte Maravilha O Barbaro grita no fundo Se afaste dos meus músculos Eu devia ter anunciado Minha jogada antes Porque eu ia bater nela Com a tocha Mas ok Ai cara O que eu vou fazer Eu vou Ela tá com foco No Graven Aqui né Eu vou Andar Tem duas tochas Aqui Aqui Tem essa tocha aqui Também Aqui Aqui E pegar a tocha Beleza Você tá andando na área Ameaçada dela Você vai tomar Até que oportunidade A menos que você Role o seu Acrobatic Agora Então se for agora Beleza Você vai tentar pular Por ela Mas não deu Ela parou você Numa área Você vai tentar Passar por ela Mas ela Olhou pra trás E te tocou Basicamente Vou fazer o ataque Para você Mas eu errei o ataque Você pode Tentar sua ação E andar até lá Não deu a nenhuma Você só perdeu Uma ação Basicamente Você pode continuar Tranquilamente Então você vai indo Até a tocha Beleza Graven Graven E Zern Atacar o fogo celestial Nela de novo Beleza O único problema É que você tá na cara Dela Ela dá um ataque A distância Na frente de alguém E gera ataque De oportunidade Mas ela acabou De dar um Ah É verdade Você pode Pá-de-a-mão Com até a vontade Não toma Morre demônio Assim não Assim não Você jogou assim Entre o braço Dela E o corpo Dela Olha só Aquele fogo Cacha Sovaco Da sombra Sua vez Euter Eu venho Pra trás Dela Aqui É Tô flanqueando Né Tá flanqueando Ah Então Vou descer A facada Caramba Ela esquivou Olha Vocês estão achando Talvez essa sonda Seja uma criatura Talvez forte demais Pra vocês Eu não tô achando não Eu tô meio queimando Sua vez Númer Pessoal Tá ficando Meio complicado Né Meio complicado Olha Eu já não gostava De sombras antes Imagina essa Acho que foi De uma boa ideia Eu acho que a gente Podia tentar Empurrar ela pro fogo Né Se empurrar como Ela é Ela é Intangível Intangível Eu acho Que essa adaga Que você tá segurando É Bonita Exatamente Deve valer alguma coisa Deve valer alguma coisa Acho que ela pode fazer um estrago Eu tenho como Atacar com uma tocha Só pra ficar assim Balançando o fogo Na cara dela Pode atacar com uma tocha A tocha conta com uma Uma Ganglet Não uma Boca na mão Pode balançar Pode fazer assim Pode atacar Tá Deixa eu ver aqui Quanto tem bônus Eu tenho Os dados tão zoados Não Eu quero saber o bônus Eu só vou ver o B20 de furo Beleza Tem quantos de bônus? Um Seis Tenho mais três Mais três Treze Só mais três Se a gente tivesse mais Deve ser dois Ah é que você tem mais um de bônus base de ataque Você tem quanto de força Ah sim Desculpe Tem mais quatro Então Ah beleza Tem quatorze Ela esquiva ainda Ó Eu uso o meu Passinho estratégico Pra que Dá um passo pra trás Beleza Galera Tá ficando meio tenso Veio a sombra A sombra vai virar no Euter Porque depois dela ver essa daga mágica Ela ficou preocupada Então ela vira aqui em você E te ataca Com um toque Nem lembro hein Peraí Acho que é dezoito Peraí Um Luto 35 CA de toque Caramba Tá onde Se você clicar no seu topo Lá em cima tem botão de defensa Você pode clicar nele Mas a sua defesa Pode clicar sempre Dezo toque Você tem Dezo Mas a CA de toque É 13 Então ela te tocou Mas a madura não faz diferença pra ela Que ela tem que tocar Você a pena Sabe Então a madura não ajuda muito Então a te tocou Eu causei 4 de dano de força Em você Nossa Nossa Você vai lá na sua fita Lá em core Lá tem os atributos Força Destreza Construição Na frente dos atributos É uma coluna chamada da mage Coloca 4 Lá em cima Fechou? Coluna qual? Da mage Da mage Isso é um dano Ah tá Em atributos Isso Isso Lá em strength Força 4 de dano Virou o turno Na hidritel E a sombra Tá lá Drenando a energia da galera toda Tá bem complicado Eu vou dar um passo de ajuste Pra cá E vou atacar ela Com a tocha Eu uso O ataque com o bastão Pode ser Pode ser Eu acho que não Mas vamos sair fora Você bate Uff E erra Eu posso bater duas vezes? Porque eu dei empato Deu empato de ajuste Pode 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 dar o final do bolso Pode dar o final de uma vez Será que com esse mesmo ataque A gente faz menos dois Já foi o ataque né Nossa Mandei dois ataques Contra o primeiro Beleza Cerrou Se eu fico bater na massinha Ela tá esquivando Ok A temperatura deve ser enorme Meu Deus Mano Vamos sair fora Eu vou Vou vazar Sem condição Mano Enfia essa daga nela Pelo amor de Deus Eu vou enfiar Vai ser menos um Vai ser uma daga Menos um já Seu uma vez Draven Eu vou Atacar o cê Deixa o fire nela De novo Vai lá Manda bala Ela vai te dar Não dá Esse turno Ela não tá com ninguém ainda Ah ela tem Até que dá oportunidade Tem Ela não tá com ninguém ainda É Vai embora Olha aí Ah é Serrou Porque se tirou O número baixo Bem Ele então Vai atacar vocês Já era Ela errou você também Eu acho que O que é que é que é Pode ser um mago Pra ter que ser acertado O que é que é Deixa eu ver aqui É de toque Tá abrindo a ficha Aqui Meio lento Defensas Doze Se inscrevou Esse ataque dela Foi de oportunidade Foi Então já era oportunidade Então já que ela gastou Pode sair correndo Ela não vai bater de novo não Rapidão Quando você abre a ficha Pra galera que precisa ficar abrindo a ficha toda hora Quando você abre a ficha No canto superior esquerdo dela Tem tipo uma janelinha Em cima de uma janelinha Você clica ali Ela fica em janela E você pode minimizar Ela Se der dois cliques Também Nela É Aí não precisa ficar abrindo Toda hora Beleza Beleza Você ainda tem essa Se você quiser sair daí Grave Só atacou Você dá pra desenvolver E como ela já deu o ataque A oportunidade Ela não pode dar outro Ela é um clube Que ela tem só Então eu vou Vazar daqui Vaza Faz bem Fez bem Fez bem Porque tá embaçado Eu posso mover mais Ou é até aqui Deixa eu ver quanto é que tá Basicamente Quinze Cinco Eu posso andar Mais uns dez Mais dois quadradinhos Mais onde possível Falou valeu Eu não tô mais Flukeando ela Não é tu? Não Porque não tem ninguém aí Se você for um passo Por exemplo pra cá Ó Pra Pro lado Você plantaria com o Naidritel Pra cá né Tá entendendo? Não Pra cá Pra cá Pra cima Eu tenho que atravessar ela Ao punkiar Tá Beleza Sua vez Euter Ah então Esse passo que eu dei Foi de ajuste né Foi Se você não pode ajuste Você não pode se mover Mais no turno Viu Você pode Tipo Você não pode fazer isso Puta Então peraí E se for normal Eu consigo dar um ataque Nela e ir embora Depois né Consegue Consegue Eu vou dar um ataque normal Então Eu tô fudido Porque ele Porque a criatura Vai atacar Antes de mim Caraca Além de vocês estarem Não tô certo Seu ataque Deixa eu ver Aqui Cara A gente não consegue Rolar o ataque É que você tem Pernidade de força Você tem que jogar A adaga pro bárbaro Cara O bárbaro é melhor Usar de adaga Do que Tem mais força Então Aquele bárbaro Tem aquele machadão Né Usar de adaguinha É melhor pra você Fater nessa criatura Porque ele tem força Eu nem pensei em nem Beleza Então você tentou Atacar ela Mas ela esquivou Você não consegue Tipo Se tá meio fraco Seu as lindus Tá meio Paqueado Você não consegue Pegar a adaga E enfiar nela Prontamente Pode Uma vez Tenta aqui Uma vez Ai Então né Eu Olha assim Vocês querem que eu Tente alguma coisa Ou vão todos correr Vambora Eu posso Desarmar Meu companheiro Tá pegando a adaga dele Pode Mas De boa Eu tô andando No cabisbaixo Assim Com ela quase Caindo no chão Já Vamos 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 Nos reorganizar Né Caramba Tá feio Eu Adio Eu adio O pior Que eu sou O último Né É Que é de Depois de quem Na verdade Então Adivinha quem vai apanhar Você tem muita força Aí Ainda Tem algumas É né É né Eu vou embora Eu vou sair daqui Eu dou um jeito Você tá enxergando Alguma coisa Eu tô enxergando A sala Eu tenho uma tocha Aqui comigo Ah Tem uma fogueira Na sala Também É sim Tem detalhes Beleza A sombra Chegou a vez dela Ela te ataca Cara Ela atirou Um dado Tá queim forte Ela errou Errou Ela caiu no fogo Ela atirou Um É dano crítico É É É É É Até apenas Se é apenas R Acabou É oficial Sabe Se eu usar Uma ação completa Pra correr Consigo andar quanto Ó Duas vezes A velocidade Você anda 30 Né Acho que é 30 Que eu vou descer Do seu centro Mas você ainda Vai gerar uma Técnica de oportunidade Tranquilo Eu vou Correr usando Acrobatics Beleza Então você vai tentar Pular pela sonda Que não se deixou Você acertar Vamos lá Beleza Eu vou 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 Rolar primeiro Aqui De Kills Acrobatics Passou Tranquilo Algo me disse Que eu passei Sombra Nem viu você Valeu Falou E pode andar Bem A sombra Ela não saiu da sala Depois que vocês saíram Dessa região aqui A sombra parou de perseguir vocês Pô Esqueci minha tocha Veio Ah Agora Tão minha tocha Boa mano Deve respirar Deve respirar Meio forte O Leandro O que? Eu? Tão ouvindo sua respiração Leandro Isso é um bom sinal Mas É um bom sinal É Ele tomou um remédio forte Vai que parava A sombra não vai Atrás de vocês Caramba Meu Deus Quando sai da sala E o Eta Você vê a sombra Voltando Para a sombra Digamos assim Eu ainda acho Que a gente devia ter matado ela Mas Porque A gente não tava tomando dano Na vida Entendeu? Uma hora ou outra A gente ia acertar Essa sombra Deixa a sombra quieta Não precisamos Nos arriscar É Se ela tá presa lá Significa que A gente pode continuar Ou explorando Para vencer A sobrevivência Ou fazendo o mais Pensado Que é voltar Posso jogar avaliação Para ver minha adaga aí? Ah Beleza Pode jogar uma avaliação sim Dependendo Eu pago um Um churrasco aí Com essa bagainha Avaliação É o que mesmo? Eu esqueci É Chama a Prazer Eu sempre falo Evaluate Nos meus jogos Mas a Prazer chama a Prazer Botando o tenso do bagulho Mas eu acho que dá pra cargar Sem graduação Acho que a Prazer Sem coisa Olha Você acha que ela vale bastante Mas você não tem muita noção não Como ela tá brilhando Teoricamente A taga tem que ir em foto dela Ela provavelmente é mágica Aí senhores A gente tá meio cansado aqui Mas A gente ficou rico Seu braço tá bem Seu braço está bem Seu braço está bem Tá chamuscado aí Tá que nem quando você tatua Tenta colocar o microfone Um pouco menos Da boca ou do nariz Não sei Tipo Tão somente forte Melhorou? Acho que sim Tem mais que não De repente começar A procurar o tal Mas agora tá ok Aparentemente Tereia que tá meio torto mesmo Ô, 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 ô Deixa eu dar uma olhada nessa dag Pode olhar Na minha mão Eu gosto de olhar com as mãos Vou tentar roubar a dagha dele Eu tenho o The Slider of Henness Ô, Moji Eu faço um Detectar Magia na dagha Quando você usa a Magia Detectar Magia Você faz que a gente detecta Uma hora mágica aí Ao se concentrar Você precisa detectar Que tem uma hora Vindo dessa faca Especificamente Que não é dessa dagha Aí você pode rolar Basicamente Um Um Spellcraft Ah, verdade Eu acho que eu tenho a dagha Aqui, peraí Tô zoando Não tenho Star of Henness Requer treinamento E eu não tenho Beleza Ó, tá vendo que Star of Henness Tá colocando Skills untranded Pra você Você não tem treinamento Em Star of Henness Mas eu tenho ela marcada aqui Tenho ela marcada Com uma skill de classe Ah, tá Com uma skill de classe Se você tiver um bônus Se você tiver ela Se você não tiver nenhum Contalação Não tem nada Então você não sabe Existe o tipo Não sabe Não sabe Não sabe Não sabe Não sabe Não sabe Eu posso usar Use Magic Device Use Magic Device É pra você Ativar Itens mágicos Na força Sabe Ah Entendi Essa é a dagha Que você encontrou Ela tá brilhando Caramba Ela é mágica Você não sabe O que ela faz Exatamente Mas ela é mágica Lembra quando A gente vai atacando Com ela Pra falar o que ela faz Porque É tudo certo Então você toma Algo ataque Basicamente Bem Então vocês estão Na nossa sala Onde vocês mataram Onde tinha o besorro E o corpo Vocês estão ensinando O corpo atualmente E vocês estão Bastante machucados Nos últimos encontros A força precisa ser Drenada A força precisa ser Drenada Ah, dagha Que a gente achou Tem areia Na cozinha Dentro do alpinheiro Olha, eu conheço a pérsia Não tem não Se ele segurar forte A gente nunca entrou Naquela sala Tem que tacular Acho que era bom A gente dormir Viu Com uma sombra Aqui do lado Acho que não, né Ah, não sei Acho que ela tá Trancada lá dentro Então acho que é de boa Não vou arriscar não É Eu acho que seguir É mais perigoso Eu não sei o que fazer Cara, se a gente vai embora Se a gente continuar seguindo Em frente Caso a força É fogo A gente podia dormir Em turnos Então, pelo menos Pra Eu acho melhor A gente voltar Pra saída da caverna Vocês ouvem O gemido Vindo nessa parte Eu avisei o pessoal Esse simido Acho que é trollagem Eu pensei Eu pensei no que eu falei Eu já tava falando Mas eu acho que tem alguém Com besta lá dentro Tem alguém lá dentro Eu vou verificar Como é que tá meu cavalo Tá lá ainda Na porta Meio paro na porta Ele me estirando Meio triste Tá lá parado Lá tem um também A gente podia tirar ele daí E fazer ele entrar Nessa porta aqui na frente Ele não poderia entrar Rombano Pode ser Eu vou Eu vou fazer assim Eu vou segurar a porta E eu vou fazer Com que ele vá pra frente Eu posso comandar ele Com certeza Ele é um cavalo mágico É o termo Você que é um menino ladino É Se você não passou duas horas Ele tava vivo Ao meu comando Não passou duas horas Eu acho que é É o Uther Você que é um menino ladino Você tem algum jeito De travar a porta Pra não descer Pra não precisar ficar segurando Eu não sei Ela tava trancada Não É que ela tem um dispositivo Pra subir e descer Pra ver se você tem Algum jeito Pra travar o dispositivo Pra não descer mais Com o generador Com o cavalo Para servir Como sua montaria Ele serve espontaneamente E bem É Você tem que comandar ele ainda Ele praticamente não Comigo com você Tente usar Ah eu posso Na frente Aí mano Isso não tem Na frente Ele é o pedestre Não tem um segredo E eu consigo Eu consigo Travar a porta Pra não descer Você pode tentar Usar um Zebo device Pra sabotar o mecanismo Você pode fazer sim Essa porta aqui Então beleza Beleza Então rola pra mim Um disable device Peraí Peraí Fichei minha fecha sem querer Uma coisa que vocês podem fazer também É pegar as espinhas que vocês Mas rolam E puxar pra baixo Aqui na barra do rolo 20 Mais 6 Beleza Olha Você conseguiu Conseguiu sim Destravar essa Essa porta Aí Tipo Você conseguiu Ah foi 16 no total Não Não conseguiu não Acho que ia ser mais 6 Então Você pode gastar um tempo E tentar dar um take 20 Um take 20 Vai fazer isso Vai gastar um tempo Eu aproveito Já sento logo no chão Pego a ração de viagem Fico lá com medo Eu vou tentar então Beleza Então você vai gastar Uns 10 minutos Tentando Você vai ficar um tempão Tentando fazer isso E depois de um tempão Você realmente consegue Você tem um 20 no dado Automaticamente E consegue fazer isso Você consegue Travar a porta Pra não abrir mais Você gasta um bom tempo Fazendo isso Tô suando Mecanismo Um tempão Assim Você conseguiu Fazer isso acontecer Cacete Foi um inferno Mas deu Alguém caiu O Jordi Não caiu Pronto Alô Jordi Bem Agora a porta Não fecha mais Sozinha Se você gostar Vou sabotar O mecanismo Beleza E agora E agora Homens Consegui Na dúvida Você pode curar Os dois Coitados Ali Não sei Quantas vezes Você ainda tem Seu Seu Fogo Aí Ajuda Tá com problemas Tá caindo Jordi Jordi Bem Jordi caiu Não caia Homem Precisamos De você Então Enquanto isso A gente vai voltar Ou vai abrir Essa porta Pra levar A flechada Abri a porta Aí É o que tem Pra fazer Bom De cadê Se desvia Flechas Cadê Estornilhice Eu abro Sem medo Beleza A porta Ela está Trencada Precisam Teoricamente De alguém Que consiga Abrir a porta Consiga Pra destravar Ela Pick lock Lock Pick Vai 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 ladino Eu não tenho Lock Pick Perdi uma cota Pra travar Essa parada Oi Como que é Peraí Deixa eu rolar Peraí O cara Travou Travou O sistema Aqui Jordi Você voltou Eu hein Pronto Só rolar Um modo de coisa Pra vocês Também Quando vocês Solarem o teste Pra rolar o mesmo teste Vocês vão no chat Do ouvinte Aperta pra cima Do teclado E manda rolar Vocês rolam o mesmo teste Que vocês rolar Eu vou fazer um teste Eu tenho que rolar o que Ou que é Vai no chat Do ouvinte Aperta pra cima E manda rolar Pra você ver Aperta pra cima E dá um enter Beleza Os dados tão ruim Cara Senhor Você não conseguiu Arrumar sua porta Você pode Se você quiser Quando você tava Tentando abrir a porta Você ouvi barulho Da massa Carregada Lá atrás Mas Não aconteceu nada Por enquanto Você pode Se quiser Dar um clique Tem E abrir sua porta Você vai gastar um tempo Aí você abre É o mais seguro Pessoal Paciência Isso aqui é demorado Isso aqui é técnico Eu tô falando Que é técnico Vai demorar Não tem você aí Com essas mãos grandes De meio Hora Fazendo esses negocinhos Não ia dar certo É grande Mas é habilidade É grande Mas não é duro Mas é isso aí Você abre a porta Você consegue Estrancar a porta Aí você vai tentar Empurrar a porta Pra frente Pra abrir Aparentemente Tem alguma coisa Talvez um barco Uma cadeira Alguma coisa Impedindo ela de abrir Cara Não dá pra alguém Dar a pica Na porta Eu fico com o arco Atrás Eu só dar a pica Eu já dei essa flechada Antes A última vez Que eu fiz isso Não deu boa Eu abro a porta Beleza Você tem que fazer Uma coisa de força Pra abrir a porta Basicamente Eu tô atrás Com o arco Armado Armado Assim É abrir Armado Beleza Faz um teste de força Strange Cara Você tem que empurrar Assim Não foi É cara Aquela sombra Tirou muito mesmo Armado É contigo Vai lá Rapaz Eu acredito No seu potencial Não desista Deixe um aqui Quietinho Minha força tá 8 Cara Isso que é embaçado Eu consigo dar uma bica Com a perna E disparar com o arco Já Não Nem a pau Não Não É ação padrão É É ação padrão Atirar Então 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 Quem vai fazer Nerf O Na ideia O Grave Lava Caralho Eu não vou nem Nem fazer nada Vou tentar de novo Então Já que ninguém quer ir Eu acredito em você O Bárbaro Que tem medo De abrir porta Ok Não tenho medo de abrir porta não Dá pra ajudar ele a abrir a porta? Não dá pra ajudar Por conta do espaço apertado Sabe Tipo na pessoa Não tem medo das pessoas Se tivesse mais O que estava E lá Vamos nós O Bárbaro se esconderam Eu acho que é É pré-cavido Você dá uma bicuda Atrás da porta Pá Você abre uma frestinha Da porta Assim sabe Você conseguiu Você não abriu totalmente Você abriu um pedaço Da frestinha E por trás dela Você ouve uma coisa Guitando Vão embora Saiu daqui Saiu daqui E você vê Alguém Atirando Com a beça Lá de trás Meu Deus Eu disse Que era Sobreviventes Quanto é a sua CA É 16 Ó Como você está Atrás da porta Quando está só uma frestinha Aberta Você tem Cobertura Cover Você ganha mais 4 do CA Iria pra 20 Mas eu tirei um no dado Então Não fiz do jeito Mas você vê Aquela Você vê uma flecha Grudada na porta Pelo lado do dentro Sabe Você tem que continuar Pressionando essa porta Pra ela abrir E tem alguém lá Não consegue ver quem é ainda Porque é só um pedacinho Da porta aberta Mas tem alguém lá Gritando Sai daqui Vão embora Eles não vão me pegar Eles não vão me pegar Calma Pelo amor de Deus A gente veio da fila Se você é um sobrevivente Se você é um sobrevivente A gente está aqui Pra te ajudar Mano Fala diplomacia Fala diplomacia Vai ter diplomacia Vamos lá Kills Nossa eu tenho menos zoom De diplomacia Caramba Caramba Isso é bom Cara Ele se derrubou bem Ele para assim Vai embora Você não sai da vila Mas são apenas os mortos Os mortos querem me enganar Os mortos querem me pegar Vai embora Não acreditarei em vocês Os mortos não falam Eu já ouvi eles falando Eles falam sim Olha como ele está ferido Meio muxo Aposto que ele está meio morto O bárbaro aqui atrás Então A gente vai dar um passo Um passo na cova Você vê outra flecha Outra dardo da besta Vindo na porta E com o fregador na porta Você quer forçar mais a porta Para abrir mais? Vem tentar atirar de volta Vocês podem também Também tem cobertura Obrigado Não Não vou atirar de volta não Eu posso Posso tentar convencer ele Você pode tentar convencer Você Ele vai ficar atirando Eu vou falar com ele de novo Nós viemos Buscar a chama Do fogo eterno Como todo ano A vila faz Vocês provavelmente Vieram na frente Para preparar as armadilhas Para a gente E aconteceu isso Tudo que está acontecendo agora Que a gente está tentando Resolver aqui dentro Dá para você parar E atirar em mim E colaborar com a gente Alguém mais vai tentar ajudar? Eu tento ajudar ele Você fala Nós viemos da vila Nós somos os heróis E você pode confiar na gente Mais alguém? Nós Ah, eu posso ajudar também Pode falar alguma coisa É melhor pensar que a gente está na gente Senão a flecha vai comer aqui Isso aí Isso aí Isso aí Isso é intimidação Beleza Podem rolar Tentar alguma coisa Mais forte Eu não sei Eu vou ficar quieto Dessa vez Beleza Rola o seu intimidate Que ia ser um dia separado Afinal de contas Não dá para misturar intimidate Com diplomacia Então rola aí o seu intimidate E o resto de vocês Um de vocês rola O teste E o outro rola para ajudar Quem vai rolar o teste Você tem quanto de diplomacia? Olha a ajuda Olha a ajuda do cara Beleza, cara Você rolou 22 Como vocês falaram Que são das cidades São os heróis E etc Você tem um bando de mais 4 Porta no bando de mais 4 Vocês conseguiram rolar 25 Que era tipo O teste de conseguir Convencê-lo Que vocês não são ameaça Aí ele fala Vocês são da vila mesmo Certo? Nós estamos mentindo Não é? Não, a gente não está mentindo Eu sou o único meio orc da vila Lembra? Alguém coloque a cabeça aí Para ver se vocês não são mortos mesmo Coloque a cabeça na flechinha E na porta Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Quando ele fala isso Eu dou um passo para cá Já Ai meu Deus Eu tenho que dar uma volta de confiança Para o cara Eu vou colocar a cabeça Na peça da porta Isso Isso É uma volta de confiança Beleza Você vê, cara Meu A O corpo Ele me encoberto Pelas sombras Então você vê Este homem aqui Tipo Deplorável Cara Ele está deplorável Sabe Aquela olheira ali Que não dorme há alguns dias Todo maltrapilho Magro Ele olha para você Você realmente não é um morto Certo? Você não é um osso Você não é de ossos Você está mais perto Do que a gente Tem como você contar Para a gente O que aconteceu aqui E deixar a gente entrar Entra e entra e entra Ele abaixa a besta Assim Começa a fazer força Para tirar algumas caixas Algumas cadeiras Que ele colocou na frente Sabe Para basicamente Uma barricada Que ele montou Aí ele grita Entrem Entrem logo Vamos Vamos Entrem Venham Entrem Todos vocês É Eu vou ficar aqui mesmo Eu vou fechar a porta É Deixa a porta aberta Imagina Os mortos vão entrar até aqui Eu fico cuidando Eu fico cuidando Pode ficar tranquilo Fala um morto É melhor você entrar Aonde você de novo Vê se ele ir Confira em você Rapaz Isso é bom Ok Ok Mas ó Se você viu um morto Você grita E eu fecho a porta Você morre E eu vivo Tranquilo Pode Pode contar comigo Sou bem forte Posso contar Um blefe Freire Rapaz Esse cara Com cinco Em força No momento Ele acreditou No momento Vou falar a verdade Ele não está Exatamente Em posições De lidar De alguém Atualmente Ó Meu bom homem Qual é o seu nome O que aconteceu Com você Meu nome é Rodore E vocês Qual é o seu nome Ele aponta Pro Nandetel Ele parece Arrependido Essa minha Humil Abalado Emocionalmente Eu sou Snoff O filho Do barqueiro Você tem um barco? Lá Na vila Eu não gosto de barcos Mas Marcos Mortos Como você Veio parar Aqui? Ah Eu Eu E outras pessoas Da vila Fomos atacados Por mortos Viemos aqui Para preparar O local Para os jovens Desse ano Que iriam participar Daquela Daquela Somos nós Vocês Vocês são os moradores Da vila Que vieram até aqui? Hum Eu lembro de vocês Fomos atacados Fomos atacados Fiquem em paz Você não sobreviveu Sim Mas Mas Os mortos Eles Eles Caminhavam Eles andavam E um deles Tinha a voz A voz da morte Eu pude ouvir E dava aquela frio De ouvir a voz dele O Snorff E Nandetel Mataram os mortos Se é que isso Resiste matar mortos Vocês Vocês viram Vocês viram Minha irmã? Irmã Não Sim Minha irmã O morto O morto Que tinha a voz A própria morte Arraptou E levou consigo Ele E ele Arraptou ela Ela Tem que exaltar minha irmã Minha irmã Tem que exaltar minha irmã Como ela é? Ah Ela É Jovem Mais ou menos Nessa altura Ele foi colocar a mão Assim do lado dele Mais ou menos assim Cabelos loiros Cacheados Muito bonita Minha irmã É muito bonita Ela Ela não tem adorado Sabia Ela é muito bonita Ah Levou ela Ela é solteira Sim Ela é solteira Ele levou ela O que é que eu estou falando? Como era o monstro O bicho que pegou ela Esse que tinha a voz Ele era um amontoado de ossos Ele caminhava Ele segurava nas suas mãos Uma espada de aparência magnífica Uma armadura antiga Ele tinha uma voz horrível Ah Deva aquela frio Não se preocupa Para onde eles foram? Eu não sei Eu fugi para cá E me escondi aqui dentro Ô louco Sua irmã Se larga lá Com o carinha lá Todos morreram Todos morreram Éramos em seis Todos morreram Éramos em seis Não lembro Acho que eram cinco Éramos em cinco Todos morreram Os corpos que a gente encontrou Mestre E tinha alguém Com essa descrição? Não Aparentemente não Vocês encontraram um corpo Aqui na sala de trás E dois corpos Lá na entrada Nenhum deles É uma mulher Se não me engano É eu tenho Boas notícias Uma pessoa Como você descreveu Uma mulher assim Qual o nome dela? Só um segundo É de Mira De Mira, minha irmã Ninguém com a descrição Da Mira Foi visto por nós Ai que bom Ela pode estar viva Vocês vão resgatar A mim mesmo Certo? Certo, né? A gente vai resgatar Tô numa semaninha Aí, hein Não deve durar numa semana Não deve durar numa semana Mas eu tenho Uma coisa pra vocês Eu tenho outras coisas pra vocês Ele começa a revirar Assim Algumas caixas e tal Ele abre uma caixa Cara Nessa caixa Tem algumas poções Que estão Escritas Existamente Poções de curar Trementos leves São Dois ou dois poções Tem uma lágrima caindo Na cara do Bárbaro Agora Exalindo Quando falou de poção Colou um Um elfo ali, mano Até pregou Ali na porta Tem duas poções Dessa aí Tem também Quatro Frascos De fogo alquímico É basicamente O negócio que você joga E entrega fogo Basicamente Quatro frascos De fogo alquímico E Ah Podem ficar com isso também Aquela besta Que ele tava contando Pra vocês Ele entrega pra vocês Podem usar Pô, bacana Pô, você não tem Nenhuma arma De contusão ainda Não Essa é a cadeira É basicamente Uma besta obra-prima Tá Opa É uma besta leve Não Foram Quatro poções De cura Foram duas Poções de cura Então, né Pessoal Bonita essa poção Olha, pessoal Podia negociar Alguém quer ficar com essa adaga Aqui, mano Parecer louco É, eu quero Eu gosto de adagas Mas você sabe usar adagas? Não, mas eu gosto de adagas Se você quiser Se aparecer Se aparecer Aqueles bichos Eu posso usar adaga Então Porque eu tô carregando a adaga Mas assim Eu nem vou usar Eu poderia pegar a besta Que ela é obra-prima Então acho que ela dá um bônus Mais um É, dá um bônus É, pra mim ficar útil Que eu Eu ataca à distância E você tá com força negativa Também, né Também É, né Pode cair A presta ignora Força negativa Também Você não tem É, então Ah, eu ponho a adaga no chão Assim, eu falo assim Que vocês Algum de vocês usa E que eu nem consigo segurar Tá Eu pego a adaginha É, eu acho que a gente podia Já que aqui Tava um pouco seguro Montar um acampamento É Fechar Fazer até barricada Esse par É interessante E a poção Toma aí Que dá zoado E a gente Por isso Vai distribuir Também esses foguinhos Mas se a gente Se a gente vai acampar A gente já não vai se curar Quando vocês dormem Vocês cortaram Um ponto de vida Por nível Então Eu tenho 20 Vem ter acampado De quase um mês Tá de boas Ah, eu acho bom Dormir pra poder Recuperar a magia Do pandeiro E pra gente descansar Pra talvez A gente recuperar Um ponto de vida E vocês Que estão mais arrebentados Tomando uma poção Ah, sim E o Nosso amigo elfo Caso ele Ainda tenha Os seus foguinhos Aí da vida Pode usar em vocês Porque amanhã É recarregado É, então Ah, é verdade Já usava agora Pra dormir É verdade Ele pode usar Uma vez por dia Em cada um É Ah, então O louco Graven Te salvei Lembra? Esse foguinho é tão gostoso Seu aí Meu Deus Que aliciador Tá complicado Eu vou adicionar aqui Um adag Beleza Eu posso adicionar A adaga Mais um Sabe colocar mais um Na ficha Ouvinte Ou Fox Eu vou descobrir agora Tô abrindo os medos Eu vou abrir aqui Ouvinte Vou mostrar pra cima Colocar a adaga E a vista Bem A vista Eu trouxe uma ficha Eu ter A valen Ataques Lá Aí Adiciona um Add Weapon Aí basicamente Aí você coloca Lá Besta Leve O que eu vou fazer Não vou fazer Pra você Adicionei Aqui Besta Leve Certo Apareceu Será que a sua Destreza Aqui Então coloca Destreza Aqui É Ranged A besta O crítico Dela É com Dezenove Vinte O dano Dela É Um É Um D8 Ela não soma Nenhuma habilidade Uma besta Né Não tem Nada disso É Perforação E aqui No começo Ela tem Um lugarzinho Pra marcar MWK Masterwork Eu marco Ele Ela vira Masterwork Beleza Tá Dá mais um Né Mais um Atar Uma coisa Da besta Alô Alô Chave de alguém Alô Tão enxado Em pauta O legal da besta Aliás O ruim da besta Na verdade É que Pra carregar a besta É uma ação de movimento Então você dá um tiro E carrega Com esses movimentos Não consegue andar Atirar E continuar Beleza Beleza E a Masterwork Tem Antes do Masterwork Tem um Organization De enhancement Um E N Alguma coisa Lá é o bônus Mais um Da arma Só colocar lá A daga É um D4 De dano Bate Para somar Força No dano 20 Para 19 20 É Corte E perforação É logo em um tempo Não Isso Isso Mas as flashes De contusão Que eles pegaram Na entrada Não funciona Na besta Não Funciona Funciona Nesse caso Funciona É Que ele tem também Ele tem também As listas de contusão Pode pegar É A daga Mais um D7 19 20 Beleza Então vocês vão dormir aí Você pode curar As pessoas do seu foguinho Ou Grave Raven Eu posso Ah eu posso usar Uma agora Né Tipo Vem cada pessoa Vocês vão dormir Teoricamente Então cura dois aí Alguém Escolhe alguém Então cura dois Ou Niedritel Niedritel cura dois Ou eu ter cura quatro Ó Opa E o carinha ali Não merece Tá de boa Quem ó Rodar ele Ah tá Vai se curar também Se pode É você também É verdade Isso É rolar em mim Beleza Se curar Não foi tão bom Cara Eu não mando dúvida Aqui da ficha Do Roll20 Tem aqui Critical Aí tem um 20 Eu tenho que escrever 19 20 Ou sou 19 Tô 19 Beleza Então vocês Entram aí Barricam O negócio Né E Vão dormir Então vocês barricam Aí fecham a porta E queram dormir aí Vocês querem fazer O que é pro judia Querem conversar Alguma coisa Querem perguntar Mais alguma coisa Com o cara Faz quanto tempo Que sua irmã Foi levada Ah Ele vai descansar Os dedos Não sei Não sei Quanto tempo Eu tô aqui embaixo Dois dias Três dias Não sei Ok Tem comida aqui Ele aponta pro lugar Que tem suplementos De comida e tal Só daqui já Pô nosso Eu vou comer também Já que pode ser Nossa última refeição Vamos comer Descentemente Pelo menos Não é Descentemente Não Mas é uma comida De nada Sabe Descentemente Em quantidade Beleza Cidade até que vai Qual que é o nome Do carinha Ele é Holdario 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 Esse Esse Morto vivo Que você disse Que tava falando Ele disse Alguma coisa Específica Ele disse Que 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 Pertubaram O túmulo dele E que 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 Ele iria Fazer Pagar caro Por isso Não 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 sei se vocês Acompanharam meu raciocínio Mas eu acho Que Esse porto vivo Que tá falando Pertubaram o túmulo dele É É O Cassie Não Sei Mas ele era bom É Não sei A morte pode combi As pessoas Talvez Eu não sei É Não deve ser bom Morrer não Eu já te vi perto Duas vezes É horrível Cara Seria o Cassie Então Só Só tem um jeito De descobrir E Não vai ser Hoje Você viu pra onde ele foi Depois que ele raptou Sua irmã Eu acho Que ele veio Do andar de baixo Das catacumbas Tem mais andar Pra baixo Sim Tem um andar Abaixo Você pode Nos levar lá Eu não saio Dessa sala Por nada Perigoso Os mortos andam Por aí Você é Guzão Também De fora Mas Pra chegar Até lá Vocês serão Passar pelas Pelas armadilhas Que preparamos Na caverna Mas elas Tem que preparar Nela Pra vocês Não terminamos De fazer Não deu tempo Os mortos Tacaram a gente Antes Mas tem Algumas Coisas Preparadas Já Ah Eu sou O maior Desarmador De armadilha De Cassie Ah É Você quer dizer O maior Testador De armadilha Você poderia Nos dizer Pelo menos Onde estão Essas armadilhas Que vocês ativaram Aí tem a chuva Dos buracos Eu não Lembro direito Mas eu sei Que tem alguma coisa Com chaves Não precisa de Algumas chaves Fora isso Tem alguns escudos E você não precisa Dar um mergulho Também Eu acho É Acho que é isso Tem caminho Isso porque Se isso Foi Não dando tempo De preparar E vai De quantas armadilhas Iam ter Pois é Pois é Se a gente Precisar voltar O meu cavalo Não vai estar mais lá A gente Talvez segurar Aquele negócio A gente já foi embora O 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 Sabotou a porta Ela não Sera chamada Ah Então Beleza Posso chamar meu cavalo Pra cá Então Ele desapareceu Daqui a pouco Ele já foi embora Eles não dormiam Queria fazer um carinho Né Tá Tá Difícil Você tem apenas Meia hora Mais de duração Vou fazer carinho Nessa meia hora Depois você vai Desistir Cavalinho Fica Fica lá Faz carinho Em mente Salvei Fazendo aqueles Negócios Fularizando o gato No colo Sabe Aí De repente desaparece No colo De repente Vem Bora Fazer uma Vigia Vocês dividem Os turnos de vigia Não sei se você Percomem com isso Não É só Seguro Teoricamente Mas fazem Fica duas horas Um, duas horas Outro Vocês dormem Vocês ficam 16 horas Dormindo pra dormir Todo mundo Os retórios Precisa Recuperam todas As drogas Que vocês gastaram De magia De raiva De tudo Que vocês têm Vocês curam Um de vida E curam Um de força Quem perdeu força Então podem se curar Aí Eu não vou Deixar na parte de vocês Pode curar um de vida E pode curar um de força E as habilidades Que vocês têm O uso de ar E pode resetar Beleza? Todo mundo certo E vocês estão prontos Para mais um dia De dungeon Eu tô com três pontos de vida Agora Eu tô Um saudável Assim Eu vou tomar logo Essa passão de cura Porque a vida Essa é a minha infelicidade Da gente se dar muito bem Quando a gente rola Diplomacia Destreza Acrobacia Pleve E da gente só errar Quando a gente ataca Não A gente também tira abaixo Porque um de força Se curar Também Exatamente Pode curar aí Um de oito Mais um Por favor Me dê um nove O meu HP tá a mais aqui Ele é nove mesmo Vale Beleza Tô bom Tô bem Então seja Você toma uma posição Assim A sua futilidade De voltando O seu corpo Aquelas serias Que estão abertas Por você O fogo Dos ovos Começam a A cicatrizar E você volta A se sentir Um pouco mais De volta E vocês estão Novamente Prontos Para lutar Eu chego No ano No elo Solta o foguinho Aí É Eu vou usar Também Eu uso nele Primeiro Um Eu vou usar Em mim Mesmo Também Beleza Cura três Eu marquei com De bomba linha vermelha Dizendo que já usando Essas pessoas Você não pode dar de novo Tá Beleza Beleza Agora vocês estão Prontos Para continuar A andar A apanhar Na dano Olha Eu acho Eu não sei Vocês se lembram Se na sala Onde tinha A sombra Tinha outra passagem Vocês que correram Lá pro fundo Não tinha Eu acho Eu não lembro De ter visto nenhuma Lá no começo Lá no começo Tinha outra porta Lá no começo Lá no começo Lá no começo 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 Quando tinha as caveiras Ah sim Aqueles A gente achou um negócio Que joga e pega fogo Esqueci o nome É Fogo alquímico É Então são quatro Como que a gente fez Com isso daí Quem tem mais Três Eu acho que Para jogar Pode ser Quem tem mais Três Acho que Você Provavelmente Eu Dezesseis É Eu acho Que pode ficar Com você Eu tenho Quatorze Três Tá bom Então eu carrego Então tá com você Tem que tomar as duas Poções Aliás Uma poção Outra foi tomada Já né Funciona Tá com Fogo alquímico Jogado de longe Escondido Oi Que Funciona O Sneak Ataque Com o Fogo alquímico É Uma boa Pregunta Eu acho Que Assim Ai Eu acho Que Ganha Bônus Em todo Fogo Ai Sim A gente Podia matar A sombra Com esse Fogo Ai Nem Cada um Joga Uma Cada um Joga Uma É Porque O fogo Alquímico Ele é Eu acho Que ele ia ter Uma granadinha Que você joga E ela explode Só Só que Tipo O fantasma Não tem corpo físico Então O frasco Atravessa Mas ele ficou com medo Do meu fogo Então Mas o frasco Não explode Joga no chão Não Vamos Voltar Naquela Sala Tive Uma Idéia Vou Conjurar Meu Cavalo Você Taca Fogo No Cavalo Não Oi Tô Voltando Tô 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 Voltando Tem um Cavalo De Fogo Que Ataca Qual Que é o Alinhamento Qual Que é o Alinhamento Desse Elfo Que é Lógico Bom Alguém Tem Nola De Religião Vai Rolar O Bárbaro Eu acho Que eu tenho Deixa eu ver Tem que ver se É treinado ou não Tem que ser É uma Precisa Precisa Treinada Knowledge Religion Não Não tem Eu tenho Eu tenho Eu tenho Rolai Tá dando um Echo Ó Apareceu aí Skill is untrained Você não tem ela Na verdade Ué Mas calma aí Ela pode ser Uma skill de classe Pra você Se você não gastar Um ponto Nola Você não tem Ela É uma coisa Importante De ser sabido Entendeu Mas ela Tá marcada Mas tem um ponto Dessa Donela Não Tem Importante Então Não tem skill Tá marcada É porque é uma skill de classe Você poderia pegar Que bonus nela Não tem Não tem Mas tem até 10 Que é a dificuldade Minima Pra skill Você consegue rolar E você consegue Descobrir Isso Aquele fantasma Pelo que você Conseguiu perceber Ele é uma criatura Incorpórea Criaturas Incorpóreas Só são machucadas Com magia Sabe o tio Do Jack Chan Só magia Vence magia Então se o fogo Não for mágico Por exemplo O fogo químico Não é mágico É só Uma granadinha Mesmo Um molotov Medieval Não machuca ela O fogo do Graven É mágico Por isso Não machuca ela A dava que vocês Pegaram É mágica Ela machuca Ela também Supostamente Supostamente Se você acertasse O fogo ia acertar Vamos embora Daqui Então Bora Não tem mais o cavalo Fiquem tranquilos Podem andar Eu Botei Minha tocha Para ajudar Minha tocha Estou muito perfeito Tem uma porta aqui Acho que não tem Se tiver É um bug Não era para ter Não Mas tem Descendo Ai caralho É Tinha aquela porta Que você não conseguiu abrir Tinha aquela porta Que não abria Para um lado Ah sim E tem Essa porta Aí Ela está um pouco Emperrada Não está trancada Está um pouco emperrada Fazer um pouco de força Vocês abrem Não precisa nem enrolar nada Vocês façam Eu dou um ombradinho nela Finalmente Ah É que na mão Eu não consigo abrir essa porta Quantos pontos de vida Vocês estão no total Só para eu saber logo Estou com 7 Quase cheio Oi Bárbaro É uma desgraça Como é que esse personagem tem que vir Que ponto de vida não é meu Vá Estou com 11 Eu dou metade da minha barra Eu tenho mais nada que todo mundo Beleza E vocês conseguem abrir Essa porta Joga a tocha Eu vou descrever a sala para vocês Que está aí dentro Espera aí Essa aqui é a sala 6 Ah A fonte de cura Ó No centro dessa sala Há uma grande piscina de águas cristalinas Alimentada por uma fonte na parede acima A fonte De uma estátua de pedra De uma donzela chorando Segurando O corpo morto de Carson É uma mulher Segurando o corpo de um homem morto Que lembra A fonte de Carson Vocês conhecem Tem que estátua da cidade De todo lugar Vocês sabem como eles se parecem Mas sua cabeça Foi quebrada E ela não está vista Você não vê a cabeça da estátua Uma voz ecoa da escuridão Dizendo Magia é a chave Quando vocês entram nessa sala E depois de dizer essa palavra Magia é a chave A voz desaparece Deixando aquele eco Chave 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 Eu acho que deve ter sido Parte do pessoal Que montou as armadilhas Talvez tenha colocado Esse Talvez a adaga Que a gente achou Na outra sala Seja a chave Para esse enigma Dessa sala Eu não sei Eu não sei Ou talvez tenha que falar magia Magia, água Composta a adaga na água Vê se acontece Nada, cara Não gosta de nada Fica molhado Tem alguma coisa aqui embaixo? Tem duas portas Na sua sala Uma aí Ah, a água parece limpa mesmo? Parece Parece água normal Não é uma água cristalina Necessariamente, sabe? Ah, é cristalina Fala cristalina Não é água limpa Parece que está limpa assim Ah, então é bem boa Presa, cara Está refrescante Molicura, não é? Não Eu não vou comer o braço Dentro dela Porque eu queimei ele inteiro Então Está refrescado Ainda bem Que eu bebi antes De ele enfiar o braço Ser bom Quando você enfia o braço É uma coisa importante Em teúter Ah, essa piscina aí Parece ser bem profunda Seu braço não encostou no fundo E aí o cara falou Que nós tínhamos que mergulhar Aí, não lembra? Ah, é Ele falou alguma coisa assim Eu lembro, que eu vi Alguém tem Sabe nadar? Eu tenho Ai, meu Deus Só eu É só eu que me foda nessa foto Fala assim, ó Chuta por aí Cara, eu tenho menos doido de nadar Então Eu não sei nadar, cara Só eu sei nadar? Eu tenho menos doido Boa sorte Deve estar de armadura Deve ser um nadador mais eficiente Eu quero nadar Porque eu gosto Mas não sei nadar muito bem, não Eu quero nadar porque eu gosto Mas eu não sei nadar Tem quatro portas? Tem duas portas lá embaixo Duas portas lá embaixo Eu vou dar um pulo Lágua aí Luiz Luiz Lá está lá atrás É, leve a adaga Pode ser que ela seja a chave Daí tem uma adaga Beleza, então você pega a adaga Coloca na boca Segura a adaga na boca E mergulha Beleza Cara, é profundo Isso aqui deve ter uns 12 metros de profundidade Essa piscina 100 Quanto você tem de constituição? 3 4 Constituição 12 12 Você consegue prender a respiração durante 24 turnos Antes de começar a se focar Isso dá mais ou menos uns 2 minutos Alguma coisinha É bastante coisa É bom nisso, aparentemente É Rola swing Para conseguir afundar Posso amarrar uma corda nele antes? Pode É Caio, a adaga Ela tem alguma aura mágica? Ela brilha? Tem alguma coisa assim? Ela brilha E uma aura mágica Eu vou dizer que estou já Usando o tech magic Uma aura mágica assim Então gera iluminação A adaguinha É, mas nada Nada muito grande Ela meio que brilha assim Mas não gera luz Não gera luz mesmo Cara Não é lenço Já ia prender com um amuleto E nunca mais tirava Um dos motivos do Snorff Estar vindo para essa aventura É porque ele ouviu falar Que existe uma Chama eterna Aí ele quer Uma chama eterna para ele Para ele não ficar mais no escuro Beleza Na edital Rola swing Natação Vamos ver se você consegue afundar Cara, não Ah, sim Ah, aí Eu sinto que a água está me repelindo Rola de novo Você não conseguiu nadar Fica difícil Ele foi dar um mergulho E caiu do lado de fora Da piscina Acho que a dama ajuda Vai empurrar Você conseguiu 10 pés Você tem que conseguir Descer 40 Pode rolar de novo Tranquilo Mais um Tranquilo Cara, você está muito perto do fundo Do posto Alguns metros de distância Quando você chega no fundo Tem alguma luz em você? Aliás Não está chegando nada Isso é importante Foi por isso que eu perguntei Não daria para levar a tocha A tocha apaga A tocha apaga Mas o elfo tem só uma magia de luz Da outra vez O elfo tem magia de luz Ele pode usar em você A magia de luz não apaga nada É uma magia Eu consigo fazer através da água? Joga em uma pedra Você pode jogar uma pedra Pode ser Você pode jogar a luz na pedra E jogar a pedra lá embaixo É, se tiver alguma pedra aqui Eu pego ela Então É, tem outro lugar É, porque senão Eu iria fazer algum objeto Então você vê a pedra afundando Assim Uma água Assim vai iluminando 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 A pedra passa Para o seu doceonatado Na hidritel Você passou uns três trunos Embaixo já Quando ela chega Mais ou menos no fundo Você consegue enxergar Cara Você vê aí Uma infinidade De chaves Cair no fundo Da piscina Que chave Cara Você não consegue contar É muita chave Mais de mil Eu vou então Jogar Perception Para ver se eu vejo Alguma chave Que tem algum aspecto Diferente Cara Dá uma olhada Assim Volta Cara Tem chaves De todos os tipos Diferentes Tem muita coisa Diferente Eu tive uma ideia Vamos dar uma olhada Nas portas E ver Qual que é O trinco delas Boa Beleza Imagina que você volta Lá pra cima Na nave do itel Imagina Eu vou voltar Vou comunicar Lá embaixo Tem um monte De chaves Um monte De chaves Uma é diferente Da outra E eu não sei Qual de elas Pegar Vamos verificar As chaves Duas coisas As duas portas Estão trancadas Estão trancadas Estão trancadas E Euter Você dá uma manezada Na 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 Fechadura Dela Cara Você acha Quanto você tem De Zebo Device Acho que é seis Você acha que você não abre isso Você acha que Precisa dar chave Você acha que talvez Um ladino mais experiente Talvez consegue Arrombar essa porta Mas você acha que você não consegue A voz que ecoava Falava que A magia É a chave Então Se Por acaso A chave Tiver alguma coisa Relacionada A magia mesmo Você pode Detectar ela No meio da chaves Eu não Ou eu falo pro elfo Você tá Do das profundeiras É Eu não sei nadar Cara Mas eu posso Dar uma olhada Na chave Talvez Ela tenha Algum equipamento Ou alguma coisa assim Se eu detectar magia Eu sei mais ou menos Da onde Que ela tá vindo Você tem uma noção Da onde que ela tá vindo Mas Você precisa Se fosse Várias chaves Diferentes Se uma delas For mágica Aí de cima Você não consegue dizer Qual que é Sabe É difícil É difícil E se a gente A gente pegar Todas as mochilas Tirar tudo De delas E encher Não Relaxa Eu tenho uma ideia Do que pode acontecer O Graven Eu vou mergulhar Eu vou ficar aqui na água E você Tenta detectar magia E diz mais ou menos Pra mim Aonde tá a chave Eu acho que vai ser Meio difícil Mas vamos tentar São quantos metros De profundidade? Quase São 12 metros Eu não consigo ver nada Nessa porta aqui Como assim? Ou a fechadura dela Como que ela é Você consegue Não Não vai fazer nada Do outro lado Ela é bem fechada Não sabe o que tem aí Bora? Bora? Ok Vamos lá na água De novo Com uma adaga Eu tô com uma adaga aí Nem precisa rolar Um teste de slimp Porque você vê Que não tem nenhum perigo Na sala Quando não tem perigo Na sala Você pode dar o take 10 Que é escolher 10 Então você basicamente Consegue jogar 10 No seu dado automaticamente E passa o teste Não tem perigo nenhum Porque historicamente Já foi Já voltou Não tinha nada De perigoso aí Então você consegue Nadar Na tela embaixo Sem problema Você chegou lá Em 4 turnos Basicamente E eu sou Detectar magia Então Beleza Draven Em 1 turno Você consegue detectar Que tem a presença De uma hora Mágica Nessa sala Em 2 turnos Você consegue perceber Que tem Você consegue perceber As presenças mais fortes Da sala A mais forte Deve ser a adaga Mesmo Eu estou estando No turno E tem Todas as presenças Mágicas Nessa sala E onde elas estão E tem Uma presença fraca De Deixa eu ver Exatamente qual é Qual é a magia Não tenho certeza Acho que eu estou Fazendo passion Sem coisa Nem falar Qual que é Você encontra Uma Uma aura Muito fraca De magia Irradiando Lá de baixo Da água Você tem Mais ou menos Uma noção De onde que está Essa água Como que você Pretende Passar e fumar Seu coroné do Itel Exatamente É Deixa eu ver Não tenho telepatia Eu não posso Falar Porque eu estou Embaixo da água E é metagame Eu posso Pegar uma outra pedra Colocar luz nela E jogar Mais ou menos Onde é que eu sei Que está Isso Não tem Ventriloquismo Ventriloquismo É falar De boca fechada Não pela água Eu falei Errado Tem uma magia Que eu lembro De magro Que você consegue Projetar o seu som Mas eu acho Que ele não é Isso Beleza Então Você vai tentar Fazer isso aí Beleza Faz pra mim Vocês dois Um teste De inteligência Por favor O Andritel E o Gravy Vê se vocês entendem As instruções Um do outro Ok Bord Beleza Você conseguiu Mostrar Mais ou menos Pra onde era A Andritel Mas o Gravy Só que o Andritel Entendeu Ele está achando Que basicamente Tinha pouca luz E está jogando Mais luz Embaixo Eu dou um grito E aponto pra pedra Assim A pedra Rola a inteligência De novo O Andritel Você entende O que está fazendo Nossa Agora você entendeu Agora você viu Aquela pedrinha Assim Que é do meu Região Que tem algumas Chaves Em volta Daquela região Não tem Uma só Mas tem Um número Tipo Carregável De chaves Sabe Se a gente pegar Umas 10 E subir com elas Então Eu pensei Em mexer Com a adaga E ver se alguma Chave ressoa Com o movimento Da adaga Você tenta Você tenta fazer isso Não acontece nada Não Então eu vou pegar Um montoado De chaves Que está por ali E vou subir Com elas Beleza Então eles sobem Na superfície Aqui Joga a chave No chão E agora que Está na superfície Você vê Todas aquelas chaves Em volta Na chão Você consegue ver Para você Perceptível Uma delas Tem uma aura Em volta Da da Inradiando Então cara Não tem O menor Segredo Para pegar Eu pego Essa chave E falo Que é Essa Aqui A chave Está na sua mão E ela Abriu a porta Eu volto aqui E pego Eu abri Essa aqui Pega Você coloca A chave Ela Encaixa Perfeita Aciona Ela E a porta se abre sem nenhum problema. É o caminho da cura. Ele abre uma pra trás. Ó, tá aberto aí. Podem ir. Joga a tocha. Beleza, deixa eu escolher a cela pra vocês. Deixa o Zork ir à frente, né? Ó, este longo corredor é ladeado por uma fileira de estátuas humanas colocadas em alcovas laterais. As estátuas parecem com Cássio. São estátuas do Cássio, que já viram na cidade várias vezes. Então, tem várias estátuas aí. As lâminas, de aproximadamente metade das estátuas, estão enroladas com estofamento. Então, cara, não sei tanto a visão de vocês aí, mas é basicamente um corredor, longo, acho que vocês vão ver o final do corredor. Cada lado aqui tem uma alcova com estátuas do Cássio. Tem uma aqui e uma aqui do lado. e uma aqui do lado e assim por diante. Essas quatro estátuas mais da frente aqui, essa, essa e as duas da frente delas, as espadas das estátuas, elas estão enroladas num couro, sabe? Num estofado. As da frente não estão. As da frente do Cássio, você pode dar uma olhadinha de novo, para ver se tem algum problema ali na frente. Demorou. Você vai examinar tudo. Está vendo, hein? Isso, isso. Olha... Falou de armadilhas. Sobretudo nas estátuas aí. As estátuas, elas parecem que elas, os braços delas, elas têm uma espécie de, como posso dizer, mecanismo de se mover. Mas você não sabe exatamente onde que é o local que isso é ativado. Provavelmente não é aí. É algum local mais para frente. Eu viro os 180 para eles, viro na direção deles e falo. Elas podem... Elas são articuladas. Elas podem se mover. Isso indica algum tipo de perigo. Mas o mecanismo de controle disso não está por aqui, não. Então vai lá para se correr, então. Demorou. Eu consigo usar a acrobacia e pular... até... Caramba, né? Meu grupo é bastante, hein? Acrobacias é fácil quando você rola. Basicamente, se você rola 10, você pula 10 quadrados. Se rola 20, pula 20 quadrados e para aí vai, sabe? É fácil. Acrobacias, exato. O que você quer fazer? Vou tentar... Vou tentar ir para frente. Pelo menos uns... Uns 4 quadrados, sei lá. Para no meio aqui, ó. Aonde? Você quer parar? Fica para mim. Pega o seu mouse e segura, por favor. Espera aí, espera aí. Eu compro. Ou aponta a setinha fronteira para você. Beleza. Você quer pular ali. Beleza, você vai pular daí, você está até ali. A dificuldade é 30. Essa pergunta é direito. Nefrobatics. Boa. Pode pegar a distância e pular. Você vai tentar fazer isso. Quer tentar fazer? Pode ser. Pode. Você volta para trás naquela sala, vai correndo, vai correndo, rola a Acrobacias. Se você não correr, você tinha a primeira ideia enorme, tá? Tem que começar a correr para conseguir pular, senão você não conseguia pular. cair e rola. Pronto. Tá bom, fez isso daí. Só lá. Nove. Cara, você cai aqui. Iaaaaa. Puf. Você cai aqui, você olha para o lado, daquelas medidas que se duraram em você, elas não dão nada. E aí, gente? Não é aí que dispara. É... Perigo, hein? Vai andando com cuidado, hein? Vai andando, hein? Você pode analisar quadrado para o quadrado e tentar ver, sabe? Basicamente. Acho que é mais seguro mesmo. É paciço mesmo. Joga a tocha para frente. Beleza. Então, eu estou considerando que você está gastando uma ação, uma ação padrão, né? Que é normal procurar, em todo o quadrado para tentar procurar alguma coisa. Certo? Uhum. Então, você olha em volta, examina bem, examina bem. Euter. Parece que o piso logo à sua frente, ele não pode ser. Parece um pouco solto em relação aos demais. Ah. É... Tem alguma maneira de eu... desativar essa armadilha ou só pulando por ela? Você pode desativar ela da onde depois vai, se ela parar de funcionar, ou você pode simplesmente ilanar esquadrado, se deixar mais fácil. eu aponto para eles assim, eu aponto e falo, o piso está solto. Tem perigo de eu tentar desativar e ela ativar? Tem. Se você rolar muito mal, no Zé Budivice, a armadilha ativa. É, mas também se eu pular e errar... Ah, tentar desativar, né, cara? Beleza. Pode rolar. Zé Budivice. Eu tenho mais seis. Você não consegue... Ah, você tem mais um para eles armadilhas. Ah, você tem um bônus de mais um para a chaios de armadilhas que são ladino. Era 20 a dificuldade. Exatamente 20. Você tem 19 mais um ali de bônus. Você conseguiu cortar, né, as conexões que esse piso solto tinha com as outras estátuas. Quando você fez isso, as outras estátuas parece que ficam mais moles, assim, que os braços caem para frente, só que de maneira não rápida. só que a gente cai e vai lá na frouxa, um pouquinho durado, aparentemente, tá tudo tranquilo. Aparentemente. Ah, então eu viro para ali. É, 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 é. Eu não falei que eu era o maior desativador de armadilha? Isso aí, cara. Bora para frente. É, eu continuo seguindo fazendo a mesma curva. É, Zez, você continua seguindo, procura na armadilha, você dá uma boa olhada nos quadrados, mas você não encontra nada de mais. Aparentemente, esse quadrado, esse corredor, eu estava lá naquele ponto, especificamente. E aí na frente, não sei se vocês veem, mas tem uma outra porta. Não sei se vocês estão vendo. só achar aqui. De novo, umas poucos na porta. Suspeita. Você coloca o ouvido aí na porta, você está ouvindo do outro lado, você ouve bem assim, não tem nenhum barulho estranho. Apenas barulho de água caindo, barulho normal de vento, nada estranho. E a porta não está trancada, está apenas encostada. Então eu abro. E lá vamos lançar. Beleza. Então entrou na câmera. Metade desta câmera, teve o chão rebaixado, com escadas de cada lado, permitindo chegar ao fundo. Em frente à porta, há uma estátua de madeira, a porta lá na frente, há uma estátua de madeira de caça. segurando um gigantesco, aliás, dois gigantescos, há um gigantesco escudo de madeira em cada uma das suas mãos. Então é uma estátua, um, dois escudos gigantescos, assim, muito grandes. O tamanho de vocês, assim, sabe, de pé até a cabeça. Um dos escudos está inscrito com a palavra casa, e o outro com a palavra família. é uma estátua de madeira de caça, em cada uma das mãos, elas têm um escudo. Um escudo caso, um escudo que é um risco, cara. Escudo que, tipo, tapa completamente vocês. É, tipo, aqui é rebaixado, não? É, aí é rebaixado. Tem essa escadinha aqui, aí você desce pra lá, tá vendo? Aqui pra lá é rebaixado, aí desce, tá com aquele quadrado. Raven, você tem alajar canhinho? Tem. Rola lá pra mim, por favor. Raven, isso aí é um golem. É, exato. Imaginei, imaginei, só confirmou assim, meu crítico. É um golem, um golem de madeira, um tipo de golem especificamente. Como você rolou bem pra caramba, você rolou, você sabe algumas fraquezas e algumas coisas que ele é forte. pegar aqui. Bem, ele é vulnerável a fogo, ele toma o dano de fogo duas vezes. Boa. Ele tem resistência contra ataques, com exceção de ataque de corte, ataque de corte baixo nele. Normalmente, ele é uma árvore, tem medo de machado. E como ele é um golem, ele costuma ser imune a maioria das magias, tirando magias específicas no fogo, entre outras coisas. Magia de fogo, ele seria imune? Não. Porque ele é vulnerável a fogo. É, galera, isso aí é um golem, e, é, o fogo vai ajudar bastante pra gente atacar ele. Eu aviso todas essas coisas que eu sei sobre golem, né? Mas ele tá paradinho ali. Mas tem uma porta ali atrás. Ah, ele pode ser o guardião, né? Eu acho que a gente podia usar o terreno aqui e atacar ele de longe. Então, vou jogar, vocês acham bom jogar aquelas com o fogo químico. Seria mal bom. Vamos embora, hein? Beleza, como ele documenta, como vocês não, teoricamente, ele não começou a agenda, pode jogar o fogo químico à vontade. Então, é só rolar um ataque de toque. Vai lá, 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 eu vou puxar uma zagaia. Beleza. Beleza. Cara, você conseguiu errar o guardião. A gente não está entendendo ele. Vale? Tá, mas está distância, não tem bônus, está aqui. Você conseguiu errar o fogo químico. Não foi. Beleza, você... O que vocês estão fazendo? O que você fez, Giordi, exatamente? Eu fui para jogar o fogo também. Beleza. Giordi, você acertou o fogo. Rola para mim dois de seis. Foi bom que eu perdi os seis? Espera aí. É. Não tenho certeza de quanto é falta de dano. Se é um, se é dois, eu já te falo. O que errou, eu acho que ele pode ainda dar os classes mais. Uhum. A gente vai ver. Como foi? O King of Fire. Espera aí. O King of Fire. É um de seis de dano mesmo. Então rola um de seis para mim. Como ele é um golem, ele é vulnerável ao fogo, ele toma mais dano que isso. Ele tomou... 25% a mais, então ele tomou seis de dano. Então você jogou nele e a madeira começou a incendiar. Eu acho que quando ele joga isso, ele tem que fazer um teste e ele começa a pegar fogo, né? Provavelmente. Então eu tenho que fazer um teste e começa a pegar fogo. Espera aí. Ele pega fogo e se quiser apagar, ele faz o teste. Beleza. Então temos um golem pegando fogo. Você jogou o fogo aqui, foi nele, ele... todo turno ele rola ou ele pode rolar que você vai tentar apagar o fogo ou ele começa a incendiar. Euter, você que rolou e errou, deixa eu lembrar como funciona esse blast e apon quando você erra. Beleza. Rola um de oito pra mim. Por favor. É. Um é pra cá, pra cima. Deu oito, homem. Você sabe que você é dano que você vai tomar, né? Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Por favor, eu diria que ele errou um pouquinho. Errei muito. Ele cricou eu bati pra trás? Oi? Peraí, eu tô vendo aqui. É a regra. Aquele negócio que você pega uma faca, aí você vai arrumar uma consciência. Primeiro você puxa pra trás e depois vai pra frente. A mão tava suada. Mas é a partir dele. Tipo, não é a partir de você. Entendeu? Ah! Pra cá, a partir do alvo. Você jogou pra cá, né? Como o fogo, as armas, elas são a gente chamadas de incremento de distância. Quando você consegue lançar elas de distância. o do fogo químico é dez. Como a criatura tava a quinze pés, então você tava no segundo incremento de distância. Então é cair pra cá dois incremento de distância. Então é pra cá um, dois. Ela caiu aqui. Basicamente. Ai! Então? Então, basicamente o que foi? A galera tirando uma zagaia, né? Você jogou uma zagaia nele? Só que você errou. Bateu no fogo e vizio. Aí o Graver jogou fogo químico e pegou em... Opa! Peraí. Pegou certeira nele. E o Uther jogou, o Uther jogou, mas pegou aqui. Você tomou um de dano, Nitell. Valeu, hein? Valeu, hein? E depois disso, o Golem, obviamente, começa a se movimentar. Podem rolar a iniciativa. Me perdoe, Golem, foi sem querer. Essa amostrada do hoje, viu? Ó, é a melhor iniciativa do dia. Eu rolei a iniciativa para a patocha. Mas eu estou selecionado aqui. Aqui tem uma patocha de você, tá vendo? Ah, pode vir. A patocha já está em cima, nas layers. Agora eu vou rolar a iniciativa e vou sair duas vezes perto. de tudo isso aí. Não, não. Na verdade, o Golem vai pegar fogo até morrer, eu acho, na arte. Provavelmente, ele não vai tocar aqui pegando fogo. Só dura uma rodada a segunda queimada do fogo. Beleza, então não é tão forte. Que coisa pague. Beleza. Então, todo mundo já rolou, vamos começar. Tem até uma tocha aqui, não sei se eu vou tirar a tocha. Primeiro agir é você, Uther. Ah, vou jogar o outro. Beleza, pode jogar. Quanto, zero? Eram quatro. Você acertou, você causa um DC de dano. Pode rolar. Ei, é a primeira rodada, ele botou um fusivo mesmo. É dois DCs de dano. Eu tinha rolar dois DCs ali, filho. É um DCs ou dois? Já te falo. Isso eu realmente não sei te dizer. E entra nesse negócio. Tem que ver se ele é imunizante que ataque ou não. Se não for, toma. Eu dano de dano já tô rolado, ele retirou dois DCs. Calma aí. Olha, Splash e Apples não podem dar dano de precisão, então não. Então é só três. Beleza, você basicamente colocou ele aqui causou cinco de dano nele e eu estou aumentando a queimação dele por um turno por conta disso. Beleza, Neidrytel, sua vez. Eu vou jogar a tocha nele. A tocha faz um de dano. Aí você pode jogar. Olha a única coisa que eu posso fazer. Beleza. Eu jogo um destreza? É isso? Um rola de destreza. É. Acertei. Eu vou tirar a tocha nele e causar um de dano de fogo nele. Beleza, Snorff. Eu tô vendo os aventureiros corajosos. Eu puxo o meu machado e o braço dele parece ser muito grande. Cara, ele consegue bater vocês aí de baixo. Ele consegue. Vocês estão... aqui. Tipo, ele daqui bateria alguém aqui. Não, não. Ele teria que estar embaixo de vocês que eu consigo bater nessa altura. Vocês estão muito altos. Então é a preparação para se ele chegar perto, eu bato. Beleza. Veio do vôlei. Além como ele está pegando fogo e ele é um vôlei. O ataque poderoso. Não tem muita... ação, ele queima, perde 3 de vida e ele anda em direção a vocês. Então você procura ação, né? Sai de depois do vôlei, provavelmente. Ele vem até aqui, chega no nosso alcance, Snorff vai atacá-lo. Eita! Badeira! Só não confirmou, cara, mas... Cara... Aquela machadada... No ombro. Cortando lenha. Quase que ele perde o braço dele. Quase que desce crítico. Ele levanta... Ele bate com os escudos, escutei. Ele tem os escudos, vamos dar uma escudada em você agora, porque doeu. Desculpa! Uma escudada. Eu estou com 17, eu acho, porque eu não dou em fúria. Mas beleza, aparentemente, como você está meio alto, ele decidiu acertar, ele como se bateu na encosta e não acertou. Sua vez, Snorff. Daí, já anota a fonte? Peraí, você preparou a ação, então peraí, então não. É, foi. Eu tenho preparado. Dá a gente do boner agora, já digo. Grave, por estar meio alto, eu estou na área de ataque dele, eu posso ir para trás. Um passo para trás, tranquilo. Beleza. O que eu faço é justo. É, eu vou para trás, então, e jogo meu fogo celestial nele. Beleza. Seu fogo celestial, eu acho que ele é neutro, aí seu fogo não acerta, não é neutro, não é? Não. E se você sabe, porque você, tipo, eu conheço, eu conheço, eu conheço pra caramba, isso, eu não enjecando, você manja dessas histórias. Então, eu saco o meu arco, eu tiro um pedaço da minha veste, eu taco fogo nela e amarro na ponta da flecha. Como que é? Eu pego um pedaço da minha veste, coloco na ponta de uma flecha e taco fogo nela. Eu acho que não vou conseguir atacar, se eu fizer tudo isso, né? Não. Provavelmente não. Então, eu faço só isso. Beleza. tem mais um fogo químico ainda, né? Tem mais um fogo químico. então eu venho pra cá, pra ficar longe. Como ele tá encostado, tem menos quatro, tá sentado. Não, então, a função de ajuste aqui já não fico distante. Beleza. Não, dizendo a gente, tipo, eu e ele. Ah, tá, estão perto, é verdade. Mais ou menos, mais ou menos. Ele já foi pra trás. Ele já foi pra trás. Você pode atacar esse quadrado aqui, esse quadrado aqui não tá sendo ameaçado pelo Snort, pra uma que tu era grande. Se fosse um quadrado só tivesse esse aqui, não tinha como, porque eu tenho duas criaturas uma ameaçando a outra, não tem como. Mas como ele tem todos esses quadrados aqui, você pode escolher qual quadrado você quer jogar. Perfeito. Eu não sabia disso, né? Agora entendi, ele tá ocupando esses quatro quadrados, ele é grande, né? Ele é grande, com esses quatro quadrados. Ah, agora entendi. Beleza. É, eu vou atacar esse quadrado adjacente, então, na minha direção, na direção do ombro dele. Beleza. Então você joga mais fogo no golem. E você... Beleza. Você tá jogando nesse quadrado aqui, né? Rola um D8 pra mim, vamos ver onde que vai. Uma pra cima e vai contando o seu horário. 1, 2, 3, 4. Pegou aqui. Então basicamente explodiu o fogo alquímico aqui. Como você tá bem perto dele, então não é tão grande. Então explodiu aqui, ele tomou 1 de dano ainda, porque ele ainda tá na área do Splash. Beleza. neither tell. Você falou alguma coisa, neither tell? Vou dar um passe de ajuste. Ah, ok, ok. É que você não falou nada. Ok. Vou dar um passe de ajuste pra cá e usar o Flurry of Blows. e ver o que acontece. Beleza, então você tá descendo porrada no golem. Cara, você acerta o primeiro golpe, o segundo você erra, só que ele é muito duro, cara, você tá socando a madeira, durou mais a sua mão do que ele. Ele tem redução de dano contra-ataque que não é cortante. Então como o soco não corta, né? Você não consegue enfrentá-lo. Snorff, sua vez. Eu gasto uma rodadinha de fúria. Deixa eu botar aqui. começa a babar de caputuras vermelho. Madeira! Eita, sabe? Aí erra. O seu pachadado. Dá um swing que provavelmente teria derrubado ele, foi muito dano. Mas você erra. Você erra ele. Vez do golem, ele dá duas escudadas. Uma no Snorff e uma no Nidretel. Puff, puff. Quantos acedem vocês dois, Snorff e Nidretel? 16, não. 15. Eu acertei os dois. Eu sabia que tinha que dar um passo pra trás. Alto ou baixo, o Snorff? Baixo. Beleza. Tomou 7 de dano, ele já tomou 11 de dano. O que? É, basicamente foi dois dados. Eu vi que ia tomar o maior dano. Basicamente, alto ou baixo aí. Então, você tomou 7 de dano, o Snorff, ele tomou 11. Foi aquela escudada na cara, assim. Foi muito dano. Muito. Olha, eu fiquei empapoiável, porque eu vi que você ia levar os dois. Eu ia dar um passo em entrevista pra trás. Beleza. Então, tomem o dano aí. 7 e 11. Já tomaram o dano. Eu tomei 11, né? Isso. Você tomou 7. Snorff. Bem, o Neditel tá com menos 5, cara. O Neditel combou. A gente tombou. Foi muito dano. Só vez, Graven. Você viu o Bole, Pancando seus amiguinhos. É. Eu vou vir pra cá, então. E vou atirar nele. Beleza. Com o que? Com a sua... Com o arco que tava pegando fogo na ponta flecha. Beleza. Então, pode atirar. Você errou. Você atirou longe e errou. Euter. Se tivesse acertado o Neiditel o Neiditel o Neiditel tombou, né? Então o Neiditel tombou. A pessoa com o rio do grupo tombou. Eu consigo vir atrás dele aqui e afastar o corpo dele? Pode, pode sim. Você gasta uma ação de movimento pra fazer até aí e você gasta uma ação de reposition pra tirar ele daí. Tranquilo. Tá, beleza. É isso. Você coloca ele aqui, por exemplo, sabe? Ou aqui. Pode ser, pode ser. Pode ser. o Euter foi aí por trás e puxou o Neiditel para longe. Neiditel, rola a Constituição pra gente. Esse você vai sangrar ou estabilizar. Constituição. Você está sangrando. Você perdeu mais um de vida, já deu daninho em você. Está sangrando. Quando você chegar na sua Constituição negativa, você morre. Snorfer, sua vez. Cara, você tem que dar um crítico e derrubar esse gole. Por favor. Essa é a sua missão. Dá um 20 e confirma, cara. Corte ele no meio. Não. 13. Não. O chão dele é... Acertou. Acertou. Ah, 15 de dano. Beleza. Você dá uma pancada, essa é a gente que é mais chato. Enganei. Dá uma pancada bonita nele. Cara, ele está assim. Você quase derrubou ele no meio. Está muito machucado. Essa machucada é muito violenta, muito forte. Está quase caído. Mas agora é a vez do golem. E eu dou um passo para trás. Ah, boa. Passei a justiça. Cara, isso. O golem, ele viu que se você fizer vira para cá, anda aqui. Como essa área é pequena para ele, ele vai ter dificuldade para andar. Ele consegue andar, mas é ter rendimento para ele. Ele vai gastar tudo que ele tem para chegar até aqui. E eu ando, escalando aquela parede lá e chego até aqui. Aí ele vira para você, assim. eu acendo para ele. E aí, cara, tudo bem? Graven, sua vez. Vou orientar no pó da rabiola. Eu vou vir para cá para ter a visão dele. E vou... Vou jogar uma tocha nele. Beleza. Pode jogar a tocha. Falar uma... Está aqui com uma destreza aí. A tocha causa um de dano de fogo, tá? Mas seria muito pouco, não é verdade? Provavelmente. Não é melhor atirar uma flecha? Eu vou jogar uma flecha nele, que melhor. Beleza. Então você atira uma flecha. Então você dá um passo para ele pegar o seu arco e atira. Não. Você até acerta ele, mas tipo, ele é muito duro, cara. A flecha não consegue penetrar. a trada da foda. Eu não tenho tipo, bate e cai. Eu, sir. Então, vou tentar estancar o sangramento da pancada que o Heidretel tomou. Beleza. Rola uma... É, de furar, viu? De verdade, 15, que é o primeiro do seu palco. Beleza. Beleza. Não está mais morrendo. Parabéns. Levantou e estava melhor que 500 agora. Esse jogo vai ser aquela coisa, todo mundo que vai assistir vai aprender, não saia de casa sem um clérigo. Basicamente. Na aula de hoje, nós vimos como é perigoso andar por aí sem clérigos. Ele está estabilizado, ele ainda está inconsciente, ele não curtei da rodada, ele não faz mais nada até ele se curarem ou baterem nele, não dá para ver se eu acho. Snurf, sua vez. O Goian está com 4 de vida. 4. 4. O que você faz? Eu ataco e espero que dê tudo certo. Você dá uma machadada inicial lá, quase cortou o braço dele. Outra machadada no mesmo lugar, e o baixo ele está quase despencando. aí na terceira cara, puf, dá uma machadada violenta nele e o braço cai e ele desmonta no chão. Uff, espero que os moradores da vila não fiquem com raiva de mim e destruir estátuas do rapaz. Eu estou inconsciente, né? Sim. Eu vou usar um heal nele, então. Desativei aqui a fúria. Você vai fazer o quê? Vou dar um heal nele. A perícia riu? Isso. A perícia riu não cura a pessoa, ela impede isso. Não cura? Não cura. Hum, então eu vou usar meu fogo nele. É tipo propaganda enganosa. A cura é normal, né? Tipo, o médico curando as pessoas e tal. Quando o cara está... Ele está no meu colo, hein? Ai, o médico curando as pessoas e tal. Eu estava comendo as pessoas e tal. Eu estava comendo as pessoas e eu estava comendo as pessoas e tal. Gente. Acabou as curas, né? A poção. Tem mais uma poção. Ah, não. Então demorou. Então, mesmo esquema. Deito ele no meu colo, para a boca dele. Eu derramo o líquido na boca dele. Isso aí é tipo um incentivo para você não cair, sabe? Pode rolar aí. 1, d8, mais 1. Que é quanto cura a poção. Rapaii. Tá bom, mano. Curou 6. Acho que você está com 1 de vida. Faltou mais 1. Ele curou 7. Curou 7. Verdade. Então você está com 2 de vida. Mais 7. Você está acordando no meu colo. Acabei de colocar já. Você acorda no colo do... Levanto rápido e dou um passo para trás. Que bom que você está bem. Fiquei tão preocupado. Obrigado. O cara é meio orc, mano. Eu vou dando um passo para o lado, assim, meio desconfiado. Agora que o orc caiu, vocês podem examiná-lo com mais cuidado, ninguém é que eu sei fazer isso. Teoricamente, ele tem um buraco nas costas dele onde cabe uma chave. A mesma chave que vocês viram naquela sala de cima. Os escudos que ele tem eram de madeira também? São 2 Tower Shields. O Tower Shield é o escudão do Firefinder, que dá um bônus. Mais 4. O escudão grande, de madeira também. Eu aposto que eu não sei usar, né? O escudo de corpo é difícil de usar, né? Inclusive, eu tinha uma imagem para mostrar aqui. Eu preciso mostrar. Vou mostrar agora. Isso aqui. Ah, cadê? Esse aqui era o golem. Nossa. Nossa, vai bem grande mesmo. Esses são os escudões que ele estava para a opção tamanho 1 a 6. Cara, vai bem grande. Uma coisa que vocês notam também nos escudos deles é que eles estão todos surrados, cheios de golpes de espada, provavelmente. Vocês imaginem que foi como os camponeses da vila conseguiram atravessar aquele corredor cheio de armadilhas usando esses escudos. Estão todos surrados, espadados e tal. Você podia pegar esses negócios e enfiar a chave nas costas dele e ver o que acontece, né? Cara, agora ele já está quebrado. eu acho que não acontece mais nada. Mas eles chegam e me acreditam de ligar e desligar o golem. Agora ele... Os alunos eles filham assim e de volta ficavam em volta. Ai, cara, a gente lutou com esse golem à toa. Era só ir atrás dele e desligar a sua chave. Eu usei a minha chave, a faixa. Sempre funciona. Bem, por fim, tem uma última porta aí atrás de tal eu tenho essa sala abaixada que tem as escadas que vai lá pra frente, né? E aí na frente tem uma porta que também está trancada. E aquela chave que vocês pegaram lá naquela... naquela piscina aparentemente também encaixa nessa maçaneta. Abre aí, então. Posso passar a chave pra mim que eu abro aqui, já? Cara, essa escadaria aqui não dá pra lugar nenhum também, não? Não dá pra lugar nenhum. É... É falso. Então eu acho que é o cara que fez a dungeon com essas escadas. Rapaz, eu acho que... Na verdade, eu acho que é pra alguém se enfiar aqui dentro e o vôlei não poder bater. É possível. É possível. Cara, nem pensei nisso. Beleza. Vocês conseguem abrir aqui a... 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 sem problema nenhum. A porta estava simplesmente trancada, mas a chave abre. Vocês entram nessa sala aí. Há uma mesa no lado oposto dessa pequena câmara. No topo dela há uma série de itens. Cada um com uma pequena nota anexada. Então aí na frente tem vários itens. Tem oito itens. Cada um deles tem uma nota com uma coisa que está anexa. Vamos examinar. Dá uma olhada aí e vocês veem dois frascos de vidro... Deixa eu ver se vai ser isso mesmo se não to falando besteira. Dois... É... Dois frascos de vidro escritos... Snorff. É o quê? Escrito Snorff? Escrito Snorff. Ah, eu pego. Olha, está escrito é meu. É isso. É meu. E o outro, pela cor, você já sabe que é uma poção... Ah, é a minha querida. Mentira, não é não. Não é não, não é não. São dois frascos diferentes. São dois frascos diferentes que não tem nada parecido com eles. Não são... Não é uma poção de preferência. São duas poções. Você não sabe bem o que elas fazem. não sei se vocês não conseguem descobrir. Só acredito de saber. É, é só tomar. Bebem. Tem também um bastão muito bonito cheio de detalhes tipo um dragão oriental rodando em volta dele muito bonito escrito Nydritel e tem também um frasco de vidro esse vocês conhecem porque vocês já viram já viram parecido e é o que eu falo também. É uma poção que você vai ter uns leves. Meu! Também tem... Que bastão lindo. Também tem dois frascos escritos Euter. Um deles é uma coisa que você já viu se não é que você vai ter um lado parecido e o outro é uma poção de curar ferimentos muito leves que você já encontrou algumas vezes. Você conhece pela cor e tal é igual. Mas o outro é diferente. Tipo, é é alguma outra coisa que você não sabe bem o que é. E, por fim, existe uma varinha escrito Graver e um pergaminho escrito Graver. Opa! Pega os dois e esconda. Caralho! Eu vou agir esconder assim, ó. Ninguém vai pegar o que é teu, não. Não é o que eu quero com essa varinha? Não dá nem pra bater com ela. Cara, essa varinha aqui eu posso te matar com um toque-stoque. Esse postão aqui eu posso quebrar sua cabeça. Se você conhecesse se você conhecesse as magias que essa varinha pode soltar você não falaria comigo dessa forma. Se você conhecesse as magias que o meu bastão pode rebater você não falaria comigo dessa forma. Só sei que essa poção que eu achei aqui eu não vou dar pra ninguém não se cai no chão agora. É... Conjurador Graver você pode identificar o que faz essas poções? Eu até poderia mas eu não quero. Caramba! Caramba! Nossa! Essa sala aqui tem algum bagulho, mano. Calma, jovem. Essa sala tá cobiça, mano. Tô no mal dia hoje, não. Você pode ir por gentileza dele ter que dar magia no meu cajado, no meu bastão. Se não for muito incômodo... Por favor. Tá, eu faço isso e detecto as magias. Beleza. Ó, o bastão não é mágico. Ele é apenas um bastão obra-prima. Então você pode ir lá no seu quarto pro bastão. Tem um lugar chamado... Um lugar de ticar chamado MWK, né? De Masterworks. Então você pode começar a usar esse bastão e marcar ele lá. Você tem um de bônus pra atacar com o bastão. Calma aí. Onde tá? Tá na parte de ataque da sua ficha. Ataque? Achei. Aí tem os bastões aí, não tem? Os bordões? Não sei como eu coloquei aí. Aí tem... Ele tem um lugarzinho chamado... Um... 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 Agora você tem mais um pra atacar com ele. Tem os dois... Os dois... Os dois ataques de bastão aí, O normal e o... E o... Tem os dois ataques de bastão, Pode marcar os dois. Do bastão. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Na, onde? Na parte de ataques, tem dois ataques de bastão, não tem? Ou não? Tem... Tem... Waterstaff e... Frostblows. Pode marcar os dois. Hum? Então guarda a sua ficha. Guarda onde? Eu vou abrir sua ficha, peraí. Eu vou abrir sua ficha, peraí. Como é que acontece a mesma coisa? Ó, se você olhar aqui nos seus ataques, é que eles são escondidos. Tem que aumentar... Ah... Não fala, se você tem que... É... Abrir, você viu que eu abri eles? Aham, eu vi, vi, vi. Aí tem aqui, ó, no comecinho, antes do nome dele. Ah, Masterwork. Você marca ele aqui. Ah, vi aqui. Agora esses ataques têm mais um de ataque. Ah, pode crer. Com essas armas. Entendeu? Aham, agora eu entendi. Agora você é mais bom pra atacar com eles. Ah... E, para isso... Bem, você não detecta nada mágico no bastão, mas todas as poções que a galera pegou são mágicas. Todas elas são. A varinha que você pegou é mágica. E o pergadinho que você pegou também é mágico. Eu consigo saber do que elas são feitas? Então... Para você identificar a propriedade de um item, você tem que ter Spellcraft. Você não tem? Não, não tem. Você não sabia disso quando você fez personagem, né? Se você quiser, você pode trocar um ponto de vista para qualquer Spellcraft. Quer? Quer. Beleza. Então, troca um que você quiser e coloque Spellcraft. Pode tirar... Uma coisa importante. Para identificar itens mágicos, é Spellcraft. Isso tem que ter. Spellcraft em português, no 3,5, era identificar magia o nome da skill. E ela serve, basicamente, para identificar magia. Ela é útil para isso. Eu acho que em português, é o art da magia, Spellcraft. Se não me engano. Ou by Finder atual. Mas o 3,5 era identificar magia. Apesar de não ser muito... Não posso dizer... Intuitivo, né? Era a básica a gente que ela fazia. Então, até que era bom. A tradução. Beleza. Escolhe um item que você quer identificar e pode rolar. O... Grain. Um por vez. Tá, beleza. Mas, é... Eu quero... Identificar a minha varinha. Pode rolar. Cara, a sua varinha é uma varinha de magic missile. Magistas mágicos. Então, como que funciona isso? Se a magia for uma magia que tem na sua lista de magias, que no caso é. Minha ciência está na lista de magias de sorcerer. Você, basicamente, pega a varinha, aponta e usa. Ela vai lançar no seu mágico. Ela tem um número de que você pode usar. Eu acho que é 20, se não me engano. É. Você tem 20 cargas de missões mágicos na sua varinha. Então, você aponta para o lugar. Fala que eu vou usar um missão mágico. E se sai da porta do varinha, um missão mágico e ataca a pessoa. E o mais legal é que usar uma wand não provoca ataca e oportunidade. Você pode usar isso na cara do inimigo. Como você acha legal. Hum. Então, vou colocar uma barrinha para você aqui no seu personagem. Que é o número de cargas da sua wand, beleza? Uma barra vermelha. Beleza. Tem 20 cargas. Use com sabedoria. Qual o outro você quer indicar? O meu scroll. Beleza, pode rolar também. Cadê? Os amigos em Spellcraft. Você pode ir lá no chat do ouvinte e apertar para cima e não dá rolar. Quando for. Ó, o seu scroll é um scroll de... Cadê? O Scorching Ray... O Scorching Ray É uma magia de nível 2 de Congelador. É a magia mais forte que você não consegue usar. Certamente. É uma magia que causa 4d6 de danos de fogo. Você dá um raio na pessoa de 4d6 de danos de fogo. É uma magia de nível 2. Scorching Ray Se você fosse uma magia que você já pudesse dançar naturalmente. Ou que você tivesse uma magia de nível 2 para usar. Era só usar o pergaminho. Sem problema nenhum. Como você não consegue usar essa magia ainda, você pode fazer um teste de nível de conjurador para usar o scroll Fez o teste, passou, você usa a magia, o scroll queima e você perdeu ele Mas você consegue usar a magia, entendeu? Ah, tipo, eu vou ter que primeiro prender com esse teste de coisa, daí eu posso fazer ela? É, você faz um teste de... como fala? A magia é... você faz um teste de caster level, se passar no teste, você consegue usar o scroll e ele dá o dano normal, se você usa a magia, sem problema nenhum Depois disso o scroll desaparece Mas eu posso usar depois, quando eu quiser? Não, o scroll é uma vez só, entendeu? Ah, é uma vez só, entendi Só que para usar tem que fazer esse teste, basicamente, na hora de usar Beleza, eu vou identificar então agora a poção do... do Euter Beleza, pode identificar, pode rolar aí Ó, tem só um negócio aqui, mestre, é... Quando eu montei o personagem, a ficha É... depois que eu formulei a história E eu não tenho... e eu sendo habitante da cidade Eu deveria ter conhecimento local, não deveria? Você poderia até, você poderia até Se você quiser trocar um por isso, você pode trocar Ah, então beleza Vou tirar bluff e vou colocar... Conhecimento local Ó, a poção do... Ahn... Euter É... é uma poção de invisibilidade Ó, que louco Ele toma e fixa por alguns minutos Você acha que três Eu não tenho certeza que você acha que três E é invisível, ninguém vê É... eu falo para ele que a... Que a poção dele faz ele pegar fogo É mesmo? Que perigo Eu tenho que rolar um bluff pra isso? Não precisa, é... Quando vocês falam... Um jogador com um jogador, vocês não rolam testes Ah, beleza Aí eu não vou replay Vai falar isso mesmo? Vou falar isso mesmo Beleza A gente falou que é só pra você pegar fogo Quem mais quer identificar a poção aí? Eu tenho duas, né? Tem duas Eu posso fazer percepção também? Parece que percepção pode também, né? Pode com percepção Você quer tentar fazer isso? Provar? Prover o que que é? Eu vou dar uma provadinha Beleza, rola... Rola a percepção na primeira poção Naquela que não tem desenhinha, a outra não tem Mais quatro, né? Cara, é uma poção de força de tudo Eita A gente dá mais quatro de força durante um tempo Ah... A outra era a poção de cura ou era a outra poção? Não, a outra poção é diferente, que você nunca viu antes Cara, você coloca... Você dá uma lambida na poção Você te gostou muito com isso Dá uma poção, isso é um óleo Ah... Não é pra tomar, é pra passar em alguma coisa Eu... eu viro pra ele Você pode identificar pra ver o que é esse óleo aqui? Ele não é bom não Deixa eu jogar uma Spellcraft Cara, você não sabe também Eu não sei, velho, acho que é óleo isso aí Ó, se eu ver um bicho perigoso eu uso Pelo que você sabe, Graven, como esse negócio funciona Poção é algo que você usa em você Basicamente Óleo é algo que você usa em algum objeto Normalmente Não o inimigo Você não vai usar uma poção ou um óleo no inimigo Não funciona Aham Entendeu? Então... No meio da batalha você para o inimigo, tira o óleo e começa a passar nele Pô, só pode vir as costas aí, por favor Ele seria um óleo inflamável, alguma coisa assim? É mágico É monange É monange Monange Você sabe que é mágico Ele vai simular em frente de alguma magia Você não sabe qual Porque você não vai identificar se rolou mal o Spellcraft Beleza E eu acho que vai faltar uma poção de alguém Tem mais alguém? Ah não, o Ezra é de cura, né? A minha é de cura Então tem uma poção de visibilidade que você acha que botar fogo nas pessoas Duas poções de cura Uma poção de procedura do touro Um óleo misterioso Uma wand de magic missile E um pergaminho de... Ahn... Scorching Raid Scorching Raid Como chama em português? É... High Warden High Warden Obrigado, não sei Eu não lembro Eu tenho quase certeza que era High Warden Eu realmente não lembro É uma magia forte até Uma magia de nível 2 Beleza E essa sala tinha isso Nice Loot Até que eu ganhei um item Rapaz, monge ganhar item é difícil mesmo Então, pra onde a gente vai agora? Pra outra porta? Tinha uma porta na sala da água, não tem? Uhum Tinha a segunda porta Tinha outra porta da sala da água Podem passar aí, tranquilo Tranquilamente Não tem mais perigo Corre aí Arrastou da tocha Vamos tocha Vem, tocha Beleza Essa porta aí também está trancada Euter Você também acha que é uma tranca muito boa Que você acha que você não consegue abrir ainda Precisaria de um ladinho mais experiente E não é a mesma chave que abriu tudo até agora Deve ser alguma outra chave Será que tem outra lá no fundo da água? Não sei Pode ser que sim, pode ser que não Você só identificou uma hora mágica na parte da água, viu? Do... Uhum Eu acredito que não seja nada lá Porque não tem mais nada mágico Pelo menos lá em baixo É... É... Então... É... 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 Anotou que eu vou contar o vídeo do YouTube Eu acho Ai, tá bom Rola a percepção e você vai se entender Tá... Tá tendo uma duplicação do YouTube ainda? Tá, né? Ah... Não sei Eu acho que eu não vi agora se teve duplicação Não sei se foi agora também Se a gente viu, Gabriel Tem Deve ter sido De toda forma, vamos lá Bem, pessoal Então, vocês pegaram o vídeo de vocês E chegaram até aí E descobriram que essa sala Está trancada com uma outra chave Que vocês não têm Eu não faço a menor ideia Pra onde você pode ir agora Eu lembro só da porta que abria pelo outro lado Vocês lembram de mais alguma passagem? Tinha uma sala com uma sombra também É, sim Tinha uma sombra É meio perigoso lá Da cocó A sala da cocó Eu vou resistar o restring Que eu acho que deu pala Acho que ele parou Beleza, beleza É... Eu ia tomar uma poção de cura que o... E o T Entendeu? Me cedeu Com muita gentileza Então pode tomar Se der a te dela pra você Tome, é sua Percedida mesmo O viciado das poções É... Falta por favor Voltei Assim não né véi Eu não acredito 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 que é um D8 mais um Cara que dá doido Assim véi Não acredito Ele ia ter ficado com ele Fantástico Essa foi triste Essa foi triste Essa foi triste Então Vamos voltar pra A sombra do inferno Eu acho melhor A gente tentar abrir esse negócio Não é bom a gente tentar forçar pelo menos isso aqui Se não der a gente volta lá Eu posso tentar Eu vou usar força pra ver o quanto Isso tá emperrado Eu só subiu de nível Já caiu Ainda não Falta um pouquinho Mas vamos uns 2 ou 3 enquanto estamos de nível Eu acho que acabou nesse andar Se estamos de nível Falar a verdade Eu acho que é meio contado Beleza Você tá tentando fazer o que? Ou tentando empurrar a porta? É Olha Você não consegue abrir Ela tá bem Perrada Bem prisa Uma porta de metal Eu acho que ele tem um faro de pêssego Eu acho que ele tem um faro de pêssego É então Vamos fazer o que? Pode ser horário de verão Eu te digo que pode ser horário de verão Quando usou horário de verão ele se perdeu Então o pessoal do youtube A gente tem que ficar olhando o youtube agora Porque não vai aparecer o chat do youtube A gente fica olhando aqui Tem Tem A porta não abre Tem algum mecanismo que fecha ela Sai lá Ela foi feita pra não ser aberta A gente vai ter que força bruta não abra ela Então Olha o que a gente pode fazer Os ídios que a gente achou até agora Pra tentar o tempo daquela sombra E ver se tem uma chave lá Porque eu não lembro mais nenhum caminho Vamos lá então Então Rapidão Eu poderia ir lá Invisível E olhar Pode ser Deixa vocês Eu vou fazer você pegar fogo Seus amigos Contrário Não Não É isso É isso o problema Eu acho que ele poderia fazer isso Se Eu soubesse que é invisível Eu vou tentar entrar e Eu vou tentar entrar e... É cara Você pode entrar pegando fogo lá Vai assustar a criatura Confir Acho que a única solução possível É a gente Lutar contra a fera Não existe mais nada que possamos fazer Ah Já que ele falou que o bagulho É de pegar fogo Mano Vou jogar fora essa merda Ah não Você falou que quem beber pega fogo Ou que ele é inflamável Não Não Você fica em fogo assim Não te dá dano Ainda mais quem tocar em você Leva dano Vai ser otário mesmo né cara Demorou 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 Esse... Diz que dá bônus ainda sem se gritar em chamas Dá bônus de queima Meu Deus Tem um cavalo aqui na masboa Acho que não tem mais Já foi embora há algum tempo Eu consigo perceber que ela tá enganando ou não? Tipo Então Entre jogador não existe rolagem de Detectar coisas Entre jogador é role play Sabe? Você acha que ele tá enganando? Porque você conhece dele e tal Você não teria razões pra descontar dele Não porque o... Não, não Não porque ele... O Isdor A gente tá descontando Então Se você tivesse razão Não teria Isso é uma coisa importante Muita gente faz isso errado em The Finder Dizendo Ah então eu tenho bluff Não Entre jogadores não tem Rolagens de diferenças sociais Dos jogadores é no boardplay Basicamente Não, bacana Ah eu vou supor que ele tá falando a verdade Porque ele é mundoso Ajuda todo mundo Não teria porque desconfiar dele Não tem Não fez nada até agora que Que mostrou alguma coisa errada Demorou Demorou Vou guardar a poção E vou usar como for preciso O Snorff O Snorff Você podia trazer a tocha Aqui Fazendo um favor Opa Eu dou fast forward em vocês Espera aí É fast forward Vamos Espera de me Deixa que eu vou falar com essas aqui Uh, vocês chegaram aqui Vocês estão aqui Ó Não sei por que Ele pega atrás e vai embora Ele pega atrás e vai embora Mano Você abandonou sua tocha Lá com a sombra Tá todo mundo correram Oi Vamo lá Eu puxo logo a daguinha Cês vão na frente aí Porque eu não dou dano mágico Então É Braven É só a varinha serre Pra ajudar na gente Com a gente Quanto daquela coisa É Acerta Cara Ele tomou dano de fogo né Ei Eu tava zoando com você Essa poção aí Te deixa invisível Ah Eu olhei pra cara dele agora E falei assim Não tô entendendo Tipo É um O que que ela faz de verdade? Ela te deixa invisível Bebe aí Que que eu tome? Bebe aí Oi Eu não passo pra trás Caso ele pegue fogo É Eu também não sei o que ela faz Ficar invisível Tô aqui atrás também Pera aí Pera aí Uma hora você fala que ela pega fogo Eu já vim aqui pra poder pegar fogo Pra matar a sombra Agora eu fico invisível Sim deve Você fica invisível E consegue passar por ela ali Bebe aí Bebe aí Bebe aí Tá bom então Eu bebo a poção Beleza Ele desaparece Eles não veem mais ele Uh Isso dura 3 minutos Então eu tô correndo Eu corro pra cá então Aqui pra baixo Beleza Você entra aí O que você tá fazendo exatamente aí? Tô procurando coisas Vou escolher nessa Vou te falar um perception Eu vou ficar quietinho aqui fora Eu acho que visibilidade não afeta essa criatura Só as sós Beleza Volta e vai pra fora Você vê... Lembra que eu falei que tinha uns ossos queimando aí na fogueira? Aham Os ossos nos corpos e tal No bolso de uma dessas pessoas parece que tem alguma coisa pendurada Talvez uma chave Eu vou e pego Beleza Você vai tomar 1d6 de dano de fogo por estar fofando a mão no fogo, tá? Beleza Então Você toma 1d6 de dano de fogo Eu tomo 6 Nossa Morreu, desmaiou lá dentro É, realmente sabe o som mesmo Eu tô desmaiado, velho Ele... ele desmaiou lá dentro Eu tô desmaiando Você escuta Ele tá desmaiado lá dentro Ele tá invisível Aquela poção era fazer os dois Ela ia... Ela ia... Ela ia E a razão A gente sabe que ele tá lá dentro A gente não sabe que ele tá desmaiado E a gente não sabe onde ele tá A gente sabe que... Nós escutamos um grito enorme do vídeo do lado direito, e eu, rapaz, eu acho que não deu certo não, tipo, o plano. Vou pegar essa chave, aaaah! Apesar da piada ser muito boa, você tá com zero de vida, você não tá desmaiado, você está te arrastando aí, sabe? Você tem que caminhar, mas você, tipo, se você fazer qualquer coisa, você desmaia, mas você não desmaiou ainda. Ele gritou, ele gritou? Me ajudem, me ajudem! Deve ter gritado, eu acabei de gritar. Vai lá, eu não vou entrar não. Eu vou entrar lá. Beleza, assim que você dá o próximo passo, que você não deu ainda, a sombra sai da... das sombras e rola a iniciativa. Mano... Tem que rolar também? Eu tô lá fora. Pode rolar, se você quiser participar, você cola, senão você fica aí olhando, mas pode rolar. Meu, alguém tem que brigar com a sombra e alguém tem que pegar o corpo dele, mano. Ele tá arrombrando! Ele tá se arrastando, ele sai da sombra. Ele tá... as sombras. Tá visível? Tá invisível. Tá invisível. Mano... Tem que rolar também, eu tô lá fora. Aí é foda, mano. Pode rolar. Você pode falar do que eu falo, senão... Eu posso... Eu posso falar, né? Você tem que pegar o corpo dele, mano. Pode, pode falar. Eu começo a gritar o nome dele, eu falo Graven, Graven! Aqui? Graven! Graven! Graven, quer uma dica? Da próxima vez, uns irmãos mágicas, se você tiver. Eu não tenho. Eu acho que... Eu acho que... Já tava com a magia, eu vou botar na lista. Tô tocando música? Tá. A mim não tá. A mim dá um bumbum. Eu acho que sim pra poder resolver. Tipo, onde você tá? Graven, onde você tá? Tô aqui atrás do fogo. Beleza. Todo mundo rolou iniciativa já. Falta sombra. Você consegue se ver, Graven, nesse momento? Não. Não. Não pode ver nada. Não funciona assim, tá? Tinha colocado seu token, não. Layered. Mas acho que só eu. Beleza. Então... Começou o combate. Primeiro a agir é... Euter. Mano. Eu não vejo ele nem nada, né? Ah, fome, mano. Ah, eu vou correr, ó, cara. Tipo, a sombra tá ali, ó. Segue a sombra através dele. Cara, eu vou correr... Puta, não sei onde ele tá, cara. Ah, eu vou na sombra, mano. Só um segundo. É que, tipo, o meu auto desapareceu. Tô comendo essa noção aqui no momento, cara. Então, ó, tem uma tocha aqui no chão, é isso? Tem. Acho que alguém esqueceu aí da outra vez. Então eu vou pegar a tocha... Eu vou pegar a tocha e vou... Ficar apontando pra sombra, assim. Tipo, balançando ela, sabe? Beleza. Madri Tell, quer fazer alguma coisa? Eu vou pegar aqui de boas. Sombra. Tem a sombra pra atacar lá. Eu tô gritando. Eu não vi o que você falou, Euter. Eu consigo fazer assim, ó. Eu tô com a tocha, peguei, e tô gritando pro Graven sair da sala. Gritar assim, tô te vendo, sai daqui. Sim, sim. E a sombra vai até a sua direção, porque você é a única pessoa visível na sala. E te ataca. Beleza. Sua sede toque, como é? Tá em três vezes. Beleza, você esquivou. Eu rodei mal pra caralho. Eu conto assim, uuuuuh. Graças a Deus, mano. Você dá um passo pro lado e esquiva. Eu tô gritando pro Graven. Eu tô gritando pro Graven. Eu tô gritando pro Graven. Você tá caído, mas você não consegue ouvir que você quer andar, inclusive. Você não consegue usar nada muito drástico, magia, até o caso. É, eu consigo andar? Sim. Se você usar uma ação padrão, você desmaia. Fica menos um de vida. Se você usar ação de movimento, você pode usar à vontade. Pode andar à vontade. Bem, Snorv, você chegou até aí, o que você faz? Eu ataco ele. Beleza, e você enfia sua adaga mágica na sombra. Deixa cadê minha adaginha? E eu ataquei babando. Nossa, em fúria, aquela adaga na sua frente. A adaguinha. A adaguinha se enfia nele. Ah, peraí, tô me perdendo na pista. Ah, pronto, achei. Vai. Ai, graças a Deus. Rapaz, tá dando crítica com a adaga mágica. Ai, cara. Caramba. Beleza. Cara, você ataca a sombra, enfia a adaga na sombra, você consegue se sentir, sabe, como se estivesse enfiando uma faca num gás, assim, muito estranho, que deveria passar ele e não aconteceu nada. Mas, por alguma razão que você não consegue identificar direito, ela consegue afetar o ar em volta dela. Você consegue realmente machucar a criatura. Não machuca tanto assim, mas machuca. Ah, tá errado aí, né? É porque eu ativei a fúria, só que eu esqueci de botar no... Então tem mais dois de dano, né, basicamente. Tem mais quatro. Na desliga do ataque. É porque foi o crítico, né? Exato, isso. Beleza. Então, doeu mais um pouquinho. Peraí, peraí. Fiz errado. Doeu mais um pouquinho. Ficou. Mas ela ainda... Ficou bastante coisa. Você percebe que quase metade dessa matéria sombria dela foi desfeita com seu ataque. Cortando assim, a sombra bucho desaparece. Bacana. Ela fica mais translúcida, menos visível. O Raven tá andando invisível. Ninguém vê ele. Tem a sombra. É, eu posso andar, tipo, sem ela me atacar? Pode. Ela não tá te vendo? Não, não sabe que você tá indo. Não. Eu vou andar. Eu consigo andar até a Kish, mais ou menos, né? Consegue. É o meu máximo ou eu consigo andar mais? Se você andar mais de uma vez, você cai. Porque você tá cansado de vida, entendeu? Você não consegue andar. É, não. É que tem o... Bom, eu vou andar até aqui, então. Eu dou uns... Deixa eu ver. Aconteceu. Você tava aqui, né? Ó, quer ver? Vamos fazer a... Estava aqui, né? É. Andou até aqui. Ah, dá pra ser assim, vai. Volta aí. Dá pra fazer alguma coisa assim. É. Snorff, você sentiu alguma coisa passando por você. Eita. Esses fantasmas sentem um calafrio. Você vai dizer alguma coisa que é bom você ser Graven ou não? Eu passo por ele e falo... Vai tomar um ataque. Vai tomar um ataque. Vai tomar um ataque, mano. O que você faz lá? Vamos embora daqui, estou sendo calafrio. Eita. Eita. Graven, onde você tá? Tô saindo da sala já, tchau. Beleza. Então, o próximo turno é correr, mano. Beleza. Então, Euter, o que você faz? Sai correndo que nem um cavalo. Um cavalo. Beleza. Você vai tomar um ataque de oportunidade, tá? Sem problema. Beleza. Eu te acertei, pausei dois de dano em força. Vai lá na sua ficha. E coloca dois de dano na parte de força. Isso aqui é inferno, maldito, mano. Beleza. Madriel, sua vez. Você vai fazer alguma coisa ou é só esperar pra ela sair? Vou só esperar a galera vir embora. Beleza. Vez da Sombra. Bem, a Sombra vai atacar... Você saiu daí? Euter, saiu, né? Sai. Só colocando aqui na ficha. Ah, beleza. Vou tirar você daqui. Ataca você, Snorff, já que você é o único que tá aí ainda. Ah, p***. Ela vem e te ataca. Errei, mano. Ela errou. Isso, menina. Muito bem. Com sorte. Ela tirou oito no ataque dela. Beleza, sua vez, Snorff. E aí? Você quer ficar e tentar matar? E aí? Eu vou muito. Ainda bem que ela tirou oito, porque meu CA é nove. Caralho. De toque em fúria, tá ligado? É verdade. É verdade. É verdade. Esqueci disso. Aí eu recuo. Eu só recuo. Ó. Isso é uma coisa importante. Em Pathfinder, acabou o combate. Você fugiu da sala e não vai atrás. A sombra, ela não sai da sala, né? Você pode, com uma ação de rodada completa, fazer uma ação de retirada. Vou voltar aqui. Vou colocar as sensações pra vocês verem o que tá acontecendo, tá, gente? Vocês não tão aqui. Fiquem tranquilos. A ação de retirada é o primeiro passo que eu dou não causa ataque de oportunidade e eu posso continuar removendo minha ação completa. Então, ele dá um primeiro passo dele. Beleza. Eu saí da área da ameaça dela, que é aquele quadrado em volta dela, certo? Aí, como eu não tô mais na área dela, eu posso andar sem problema nenhum. Por que que, por exemplo, o Euter não poderia fazer isso no torno anterior? O Euter, ele tava, cadê? Aqui. Se você desse um passo, por exemplo, nessa direção, só o primeiro passo que não conta da oportunidade, o segundo contaria. Então, você continua aí na área da ameaça dela. Então, não vai fazer diferença pra vocês. Poderia, por exemplo, se você quisesse fazer uma ação de recuo, pra trás, por exemplo. Você poderia andar pra cá e tal, e andar pra cá. Mas você não ia conseguir sair da sala do mesmo jeito, né? Ah, entendi. Entendeu? Bacana. Beleza. Vocês pegaram a chave aí de dentro e conseguiram sair daí. Vocês estão aqui fora... Quando vocês estão aqui fora, depois de sair da sala, talvez meio pilhados pra ver o que aconteceu, de repente surge um elfo muito machucado. A mão toda queimada na vida de vocês, visível novamente. Uff. Olha, eu não vou fazer isso de novo, não. É, eu achei a chave, galera. Só que eu tô meio ferrado aqui. Dá pra ver no seu braço, quase tudo queimado ainda. Mamãe sempre disse pra falar a verdade e sense. Eu pego a chave para o Bárbaro. Obrigado. Pega a chave aí. Eu pego a chave, então vamos logo para a próxima porta, antes que a gente... Ah sim, o Evo está morrendo, então alguém tem mais uma poção antes que ele caia. Acabou, né? Eu tenho uma poção. Beleza, então pode rolar aí. Um D8 mais um e a última poção de vocês. Eu já falei isso várias vezes hoje, né? A gente é bom de gastar essa. D8 mais um. O cara C encheu o vidro do Elfo, essa poção era das boas. Era batizada, era das boas. É, Caio, deu um fast travel da gente lá no começo. Foi, não te ouvir, Fox, o que você falou? Deu um fast travel. Ah, ok. Pra ir logo perto da fonte. Beleza, então vocês estão aqui novamente. E tem uma porta aí embaixo, aquela porta que a chave de vocês não abria. Mas agora vocês... Saia da água, Greg! Estão nadando aqui. É que ele pegou fogo e queria dar uma refrescada, né? Tipo... Ajuda. Beleza. A porta... Parece que tem encaixe perfeito aí. A chave, vocês pegaram nessa porta. As tochas ficaram lá atrás? Eu trago as tochas de volta pra vocês. Olha, minha vida! Tem três rochas aí. Beleza. Então, vocês abrem a porta? É. Sim. Agora vai começar a ficar bom, né? Sim. Eita. Só tem fonte de cura agora. Beleza. Um pequeno banco de pedra encontra-se no centro desta câmera empoeirada. Na parede oposta, há um mural desgotado que retrata o herói Kassim derrotando os mercenários na entrada da cripta, com sua lâmina perforando o peito do líder mercenário. Os dois personagens estão sozinhos no centro de uma cena de canificina, com aldeões e mercenários mortos ao nosso redor. Então, cara, imagina aqueles quadros meio, tipo, de evais e tal, né? E no meio tem uma ilustração de Kassim, que vocês conhecem bem, que vocês têm a cidade inteira, tipo, do Kassim, sabe? Tudo que vocês veem tem dentro do Kassim. E tá ele lá enfiando a espada dele no peito de um outro personagem, né? Que parece ser alguém importante, também imponente na feitura bem feita, sabe? Que parece ser o líder dos mercenários. E em volta tem a Kimon, aquela cena de canificina, com pessoas sem braço, sem cabeça, espada enfiada no corpo. É um quadro bem de renascença, bem medieval. Mostrando aldeões simples e mercenários. Então, os dois bem no centro, assim, do quadro. Deixa eu ver uma coisa aqui. Que bonito, mano. Nedrytel, você olha pra esse quadro aí e você nota uma coisa que você acha curiosa, assim. Tanto o Kassim, quanto esse líder dos mercenários, que estão bem no centro do quadro, estão usando um medalhão. O medalhão, ele é muito parecido. Não é exatamente igual, mas é muito parecido, sabe? Como se fossem peças de uma mesma coisa, de uma mesma quebra-cabeça, alguma coisa assim. São irmãos de amuleto. Irmãos de amuleto. Eu queria ter knowledge, alguma coisa. Não tenho nenhum knowledge. Posso sentar aqui no banco? Pode, pode sentar. Então eu deito aqui. É, foi caldo até. Digamos assim. Parar um pouco de pedra. Eu precisaria de, no mínimo, um knowledge history, né? Knowledge history poderia ser, poderia ser útil. Tenho, tenho. Então, galera. Com o conhecimento arcano, não consigo ver se é mágico esse item ali ou alguma coisa, né? É, porque é só um quadro, só, né? É um quadro. Ah, é, não seria um item, né? Tá certo. Mas, tipo... Um quadro. Se eu conheço, talvez, o amuleto? Seria um history, né? É, seria history. Ninguém tem knowledge history. Ninguém tem knowledge history. Eu tenho o local. Próxima vez, a gente traz pra aventura um bibliotecário, né? É, dependendo, o local pode servir. Ah, então tem o local. O local poderia servir, mas não serve, nesse caso, especificamente. Porque é uma coisa que as pessoas da cidade não sabem também. A maioria delas. Ah, beleza. A história de cá, assim, da cidade. É, vamos pra frente, então. De cá, assim, a pessoa. Tá, vou, vou tentar gravar esses amuletos. Tira uma foto. Tira uma foto. Tira uma foto. E tem uma porta aí na frente. Ah, eu... Deve estar trancado. Não tá trancado. Tira uma foto. Tira uma foto. Tira uma foto. Eita. Vai lá, entende. Ó. Um único pilar no centro da sala suporta essa ampla câmera abobadada. É uma câmera meio, tipo, um estato meio circular, sabe, meio uma bola. O pilar, isso, um domo, adomado. O pilar está cercado por um poço. Então, tipo, o pilar, no centro dele, tem um poço, uma fossa em volta dele. Mas uma ponte de pedra cruza o poço lá do sul. Então, tem uma pequena ponte que cruza esse poço e leva até o pilar. Dezenas de setas saem de buracos no pilar, apontando para todas as direções. Então, cara, é um pilar circular e tem vários buracos nele, todos estourados, cheios de setas, cheios de flechas nele, apontando para todos os lados. Eu não vou entrar em não, hein. Eu vou tentar detectar magia nesse negócio. Veja se tem armadilhas aí, assim, mais do que o que já apareceu a ter armadilha. E você se concentra, usa suas habilidades da cana, troleia as aulas do local. Cara, assim, a gente tem uma hora mágica no local. Se tiver alguma coisa aí é mecânica, não é mágica. Olha, na dúvida, eu já me deito no chão e eu vou me arrastando. Beleza, então você se joga no chão e vai se arrastando. Porque vai que ela tem uma altura normal, sabe? Não pega quem tá deitado, aí eu volto. Se explodir flecha pra todo lado. É, eu vou tentar detectar. Beleza. Vou ficar aqui do lado de fora. Pra detectar sem chegar perto, viu, da Snorff? Perto da armadilha, digamos assim. É, onde que é a armadilha? Seria o pilar, seria o pilar. Meu medo é também ter, tipo, o piso de pressão, alguma coisa assim, sabe? Nossa, eu tô imaginando que você tá olhando em volta de tudo. Você tá olhando com cuidado, todos os quadrados, né? Eu imagino que você tá olhando. O outro pilar é isso aqui? É, essa coisa aqui. O pilar é essa coisa aqui, ó. Então você for olhando com cuidado, todos os mecanismos de pressão e tal, e você olha isso aí. Cara, você não acha que é magia, não? Tem nenhum perigo, não. Eu desconfio, não. Eu desconfio, não. Nadriel, você vai verificar? Vai olhar também? Eu vou. Beleza, você chega lá perto e, cara, você percebe alguma coisa. Você rolou 20, rolou um 20 no dado de percepção. Aí você percebeu alguma coisa. Você é total 29. Olha, o que você acha? Você acha que essa porta aqui de baixo, onde tá o Graven, ela tem alguma ligação com esse pilar aqui. Quando a porta for aberta, o pilar vai começar a disparar flash. Então, eu tô olhando aqui direito, né? Como assim direito? Tá dizendo que eu não olhei? Eu não tô dizendo que você não olhou. Tô dizendo que talvez você não tenha percebido esse mecanismo aqui, ó. Aí eu mostro pra ele o mecanismo que tá ligando o pilar à porta que tá atrás do Graven ali. Ah, eu percebi que faz sentido o que ele falou, né? Faz. Agora que ele perguntou, você olha, hum, make sense. Hum, make sense. Põe a mão no brudinho e ele fala assim, ó. Você tem dom, viu? Ele ia ser um padrão também. Ó, uma coisa que vocês percebem quando vocês saíram da porta, é que a porta fecha sozinha, tá? Eita. Puta, que merda. Ah, meu Deus. Tem uma outra porta aqui. Por que que eu entrei? Tem uma outra porta aí. Ó, agora que ele falou, meu, vou tentar desarmar. Beleza, você vai tentar desarmar a armadilha. Ó, eu tô tentado. Eu vou tentar também. O... o Nidritel não pode me ajudar pra eu desarmar? Deixa eu ver se eu tenho. Tá, cara, tá uma pessoa aí, teoricamente. Não dá pra você desarmar. Geralmente é mais de ir num lugar apertado, sabe? Você tem mais quanto em disable device? Eu vou deitar também. É, mais seis, eu acho. Ah, então vai você aí, que eu tenho só mais dois. E eu acho que é mais que eu tô em nada também, acho que você não tem um ponto nela. Você tem só um ponto, você não consegue desarmar. Ah, ainda precisa do kit. Não, eu tenho, eu tenho em disable device. Mas você tem um ponto gastado nela? Tenho dois pontos, não. Não, graduação. Não valor final. Tem que ter um ponto de graduação gasto nela. Ah, rank se diz, né? Isso, isso é rank. Ah, não tem. Só não tem, só não tem a perícia, sabe? Ela era a sua classe, você poderia utilizar, mas você não tem nenhum termamento nítico. Você nunca viu isso na sua vida, você só não pode usar. Entendi. Da hora o monge também, né? Bem, tem uns preços interessantes. É que o monge tem muitos atributos, sabe? O monge costuma gastar um ponto em tudo, praticamente. Então ele consegue ficar bem versátil. Tem uma porta ali, o Graven também, ali na frente. Tem esse negócio aí. Uma coisa que vocês esqueceram, mas eu vou lembrá-los, é que vocês têm dois Tower Shins. Dois o quê? Dois escudos de corpo, gigantescos. Uma pessoa que fica atrás do escudo de corpo consegue pegar a proteção completa em uma direção. Basicamente, consegue ter cover completo. Bloquear tudo. Vamos fazer um escudo viking, um... Dois clank e outro abre a porta. É, mas dá pra todo mundo se proteger, será? A gente fica atrás? A pessoa que estiver segurando o escudo especificamente, ela tem proteção completa. As pessoas atrás, elas são apenas cover, normal. Mas quatro não se abre. Tá. Então deixa eu segurar o escudo, né? Porque olha a minha vida. Faz isso, faz isso. Eu acho prudente. Beleza, então vocês vão tentar desarmar a armadilha ou vão tentar abrir a porta? Pode fazer as duas coisas. Se você desarmar a armadilha, se conseguir desarmar, ela para de funcionar, é seguro. Ou abrir a porta. E quando abrir a porta, a armadilha vai disparar. Com certeza. Vamos tentar desarmar primeiro, né? Olha, Snorff, pega um escudo e vem aqui na minha frente. Ah, eu tô examinando lá e eu falo assim, ó. Vou tentar desarmar, pode ou não? Desarme. É, senta aqui, que fica mais fácil de cobrir. Em vez de ficar na diagonal. Beleza. Viu? Ó. Beleza, então temos o Nadritel com o escudo. Ele não tá com o cover completo, ele não vai tomar nada de dano por conta da... ...Sowershield, né? ...completo aqui. Vou colocar uma coisa maior. Então, full cover pra ele. Você tem que se conectar do escudo do golem. O Snorff também. O Graven, ele tá com o cover só, mais quatro do CA. E você pode jogar no chão também, se quiser, viu, Graven? Você ganha mais quatro. Eu já até tava no chão. Beleza, você tem quatro do cover e quatro de tá no chão. Você tem mais oito do CA. E, infelizmente, o Ladino, se ele ficar atrás do cover, ele não consegue mexer na armadilha, né? Então, ele tem que dar a cara a tapa aí. Beleza. Rola um do Zimbadvice. Se você conseguir rolar bem, você desana na armadilha. Se você não rolar bem, dispara e vai fazer. Antes de eu desanar, eu quero dizer o seguinte. Eu quero dizer que foi muito bom conhecer vocês. Fiz muitos amigos. Amei muito minha mãe, desde que eu fui criança até hoje. Ah, mexe logo nessa armadilha, ô. E aí você consegue cortar o mecanismo que ligava a porta a esse pilar. Aí, de repente, não tem mais nenhum perigo nenhum abrir a porta depois disso. Opa! Eu falho agora, Mord. Abre a porta. Ó, ninguém me diz obrigado, ninguém fica feliz pelo risco. Parabéns, Euter. Só fez mais do que as aplicações. Qual a porta vocês abriram? Esse de baixo. Esse de baixo. Beleza. Fecha a porta aí, fecha a porta. Beleza, quando você joga a tocha lá dentro, vocês conseguem enxergar o que tem lá mais ou menos. Eu já tava vendo. Qual que é a sala? Que é essa? Ô, galera, tem uns esqueletos ali. Sala 12. Eu acho que a impressão soa. Ah, é verdade. Uma contínua estrutura de pessoas chorosas corre ao longo das paredes aqui. Então, cara, tem uma escultura, sabe, tipo, meio que movidada na frente, de pessoas chorando, assim, meio que estonhas. Levando a uma escada ao fundo da sala. Então, e lá no fundo da sala, e na sala, vocês conseguem ver alguns esqueletos. Esses esqueletos são um pouco diferentes daqueles que vocês encontraram anteriormente. Aqueles dias, eles usavam umas armas meio quebradas e tal. E esses aqui, sem armazenho, mas são pelados, mas eles estão sangrando. Tem sangue pingando deles, sabe? Tem sangue cobrindo todos os ossos e pingando sangue. Taca a música de combate. Olha, a iniciativa. Ah, eles já estão sangrando. Tá mais suave. Acho que não estará muito, não. Ai, como eu queria ter conhecimento. Minha iniciativa foi boa. É, foi lixo. Todo mundo rolou, já estão rolando. Ô, Caio! Ô, Caio! Eita, meu Deus! Aí errou, meu Deus. Beleza. Esse esqueleto anda até aqui. Simplesmente. Então, as vezes, vamos procurar atacar. Ele vem andando até aqui. Esse esqueleto... Se eu consigo andar até 30. Ando até aqui. E bato no Euter com minhas garras. Ele vem cair... A garra. Ah, por quê? Sério? Nossa senhora, o que eu fiz aqui? Deu alguma coisa muito bizarra. Peraí, gente. Cadê? Eu suponho que eu tenho idêntia. Eu não sei o que fez dentro desse esqueleto. Deu uma coisa muito errada dele. Morreu. Vamos mandar rolar aqui, ver o que acontece. Funciona? Funciona ou não funciona? Nossa, tá todo azulado esse negócio. Completamente azulado. Não entendi o que aconteceu. Com a sinceridade. Beleza. Vamos dizer que eu conselhei 16. Acho que foi isso. Eu conselhei 16. Vocês pegam a sua C.A.? Pega, pega. Seis de dano. Vem chegar aqui e... E você com a A. Eita, meu pai. Próximo agir é outro esqueleto. Ele só vem até aqui, na pergunta que ele fazer. Tem gente na frente. Nebretel, sua vez. Ah, eu não sei o que vai ser... Eu consigo atacar daqui do lado? Não, né? Não. Grave? Quais são os mais de primeiro nível? Eu tenho fogo celestial, montaria e color spray. Mas não vai adiantar no esqueleto, não. É. É esse lado. Eu tenho sua varinha. Ah, eu tenho os mísseis mágicos também, né? É. As da varinha. Não vou dar pra ver. 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 Beleza. O que você vai fazer, Neidre Thal? Cadê a funda, Mondie? Ah, eu vou ficar aqui. E pedir pro... O Euter recuar pra gente poder atacar eles também. Beleza, a gente vai agir depois do Euter, é isso? É. Vem pra cá. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, ó. São quatro esqueletos, né? Sua vez aí? Pelo menos. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. É o que eu vou fazer. Beleza, você pode fazer com aquela ação de retirada, se você quiser. O primeiro quadrado não conta, aí você anda de vontade. Mas é uma ação completa. É isso? Beleza. Então você dá uma ação completa aí. Mas você pode andar mais, se você quiser. Se você for ficar de distância, não precisa estar encostado. Eu consigo vir aqui, né? Não consigo. Consegue. Tem cover só, mas consegue. Beleza, beleza. Que belo sua vez. Eu consigo bater no esqueleto agora ou é só se eu vir pra cá? Consegue, tem que ir na frente dele. Se eu ganhar ação sem volta de você. Basicamente. Eu vou guardar a minha ação. Pra o que exatamente? Pra gente depois de alguém? Pra depois que o esqueleto chegar aqui, ó. Que eu vou usar ela. Porque é daqui. Então é isso. Daqui. Não consigo atacar aqui, né? Consegue, mas tem cover. Tranquilo. Beleza. Então quando chegar ali você vai atacar. Guardando a sua ação. Graven? É, eu vou... Andar aqui pra trás. Aí. Beleza. Tranquilo? É, peraí. Aqui eu não tenho visão da caveira, né? É, você não tá vendo nada. Aqui eu tenho. Aí você tem, eu acho. Tem. Tem. Eu vou vim aqui. E vou lançar um míssel mágico, né? Beleza. Então você basicamente aponta a sua wand pra lá. Da ponta da sua wand sai uma... Uma pequena seta de energia mágica. E tchum! Causa 1d4 mais 1 de dano. Pode rolar. 1d4 mais 1. Carvalho da Kidawra. Rolou, cara. Ficou muito dano. Você causou muito dano. Você quase destruiu a caveira. Ficou muito machucada. Falei que era mortal? Não. Snorff, sua vez. Então, né? Acilado aí. Joga uma... Uma Javed nela? Perfeito, né? Então, eu vou pedir pra algum de vocês. É isso. Fechar isso aqui, ó. Fechar a passagem. Pra que mais caveiras não possam passar pra cá e pra cá. Pô, a gente podia flankear elas e fazer uma armadilha. Tipo corredor polonês. Também. As passas a gente chuta. É mesmo parar aqui. É legal. Mas... Toda a situação é tão meio ruinzinhas. A gente tem que escolher a menos pior, né? Se elas pararem aqui, ó. Elas vão atacar em diagonal com cover. Então... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar um Javelin. Daí de onde eu tô. Aí... Depois eu vou dar um passeio de vez pro lado. E fico aqui. Beleza. Então você saca um Javelin. Ufa! Atira na caveira. Cerro. Tá. Vai longe, Javelin. E eu dou um passo pra cá. Beleza. Faltou o turno. Esqueleto 4. Esqueleto 4, que tá mais lá atrás de todos. Ele chega aqui na área que você queria bater. Peguei uma tocha pra ele. Esqueleto 4, ele chega aqui na área que você queria que ele chegasse. A Nethertel. Você pode bater aí. Vou bater. Vou bater. Vou bater meus ataques. Só que você também pega o cover. Vou bater dele. Vou usar o Power Stat dupla. Ah. Você não pode usar o duplo porque você preparou a ação. Ah. Você não pode usar a ação completa. Dá só o Power Stat normal. Ok. Power Stat. Ó. A minha defesa... Você não passou. Não passou. Era 16. Com o cover eu ia pra 20. Então você bateu aí, mas tipo... Ficou batendo a parede. Eu consegui acertar ela. Caveira 2. Ah, é. Espera aí. Eu só andei. Ela anda até aqui. Ela não é esperta, gente. A caveira... Ela quer bater. Mas ela ela boia. Então ela não vai acertar com o cover. Então ela vai dar um passo pra cá. E vai atacar vocês. Vou atacar o Nethertel, eu acho. Ah. Vou usar para o Imper. Ah. Alto ou baixo, Nethertel? Baixo. Alto. Então... É em você. Sem entender como funciona isso. Vejo. Vejo. Cara, estou doado esse negócio aqui ainda. Entendi. Vou ver essa caveira. Vou rolar na mão. Espera aí. Ah, é porque eu me salvei. Agora foi. Cara, ela atacou assim muito mal. Nem teve de poder nenhum esquivada agarrada dela. Estou muito tranquilo. Ok. A caveira 2. Ela vai andar até aqui. Quando eu passei por esse quadrado aqui ó. Eu atravessei a era da ameaça tanto do Nethertel quanto do Snorff. Então você... Ataque de oportunidade. Ataque de oportunidade. Ataque de oportunidade. Exato. Quando tem cobre você não quer ataque de oportunidade. Exatamente. Então como ela tinha a cobre pra vocês, tem que ataque de oportunidade. Pachadada. Pode ser uma sua completa? Não, ataque de oportunidade e ataque básico. Ah... Errei. Aqui eu vou usar o... Só bater 4 staff de novo, basicamente. E acerta. É importante. Já é difícil. Já é difícil. É a deles tá... Tá alto. 1,16. Deixa eu passar certa. Aê. Cara, a caveira não passa daqui. Vai passar a caveira, você move o seu bastão. Bate nela assim... E voa o osso pra ficar contelado. A caveira... Não passou. Agora eu comecei. Menos 1. Faltam 3. Agora a caveira que morreu foi a 2, tá? Eu tava com indivíduo. Então a caveira jogou o osso pra trás, ela foi pra lá longe. Destruída. Caveira 1. Ela vai fazer a mesma coisa, basicamente. Falei que o corredor polonês era bom. Só que vocês só podem dar um ataque de oportunidade. Que eu já deram de vocês. Então ela chega até aqui. Alto ou baixo Euter. Baixo. 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 Baixo, ataque o Elf, você dá alto e você. Deu alto e atacou você. Então, a gente vem até aqui e te dá uma agarrada. Quatorze, te pega? Se é anormal? Não. Beleza. Então ela te atacou assim, a garradal pegou a sua armadura, sabe? Deslizou pela sua armadura, arranhando ela. Você vê os dedos dela viram raso na armadura, mas nem te tocou. Ficou na armadura. E a caveira 3, ela entra até aqui. Ela vai atacar ou o nadritel ou o snorfe, que tem couve pra vocês, mas ela vai atacar mesmo assim. Alto ou baixo, o nadritel? Alto. Alto. Rolei alto, então eu ataco o snorfe. Então eu ataco vocês, você tem cover no ataque. Você é 17? Nem fudendo. Mais 2. Então ela vai bater em você assim, o cover é mais 4. Ela vai bater em você assim, pega na parede. Chegou nem perto de você. É Uther, sua vez. A caveira que tá em mente tá flanqueada? Pelo nadritel? Não. Flanquear tem que ser exatamente passar no meio dela. Assim. Então não tá passando no meio. Aqui tá ali. Ah, tá. Então, ah, vou dar uma coronhada, ó. Posso usar? Tô cabeça na mão. Se você quiser, você pode vir até aqui. E aí você tá flanqueando com o... Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Só com ajuste, né? Isso. Beleza. Beleza. Eu faço isso. Isso. E como eu tô cabeça, eu posso usar a parte de tanto. de trás da besta como uma coronhada? Você pode. É uma arma improvisada. Você tem menos 4 na roda de ataque. Você pode. Você quer fazer isso? Eu vou, né? Porque eu não consigo trocar de arma agora, né? Tá. O motivo pelo qual você não tá ouvindo o echo, Kai, é que o echo tá ouvindo de você. O echo vem de mim? Aham. Mas o echo dele vem de mim, eu faço isso em mim. O Leandro fala e, tipo, o seu chat fica verde. E aí eu saio barulho do echo. Echo. Tá ouvindo? Voltei. O echo dele vem de mim. Sim. Sim. O fone de ouvido tá ouvindo. Pode ser só fone de ouvido. Lembra que quando a gente tava testando mais cedo, tipo, a gente ficou no echo. Ah, mas aí não era echo, aí era outra coisa. Eu abaixei o volume do áudio aqui, pode ser que tenha resolvido. Beleza. Tá me ouvindo agora, como tá com o echo? Tá perfeito. Eu trouxe. Tem echo? Não, pra mim tá tranquilo aqui. Ok. Beleza. Vamos lá. Ahn... Bem, eu tenho menos 4 pra tacar, tu conta da... Tacando com uma improvisada. Pode bater. Tá ok. E aí eu uso como se fosse clava, né? Isso. O dano é menor, se eu acho, mas é. É, tudo bem. Ah, mas eu errei, eu acho. Você errou. Você não conseguiu usar ela dessa maneira. Você não conseguiu pegar um lugar bom pra conseguir bater. Uhum. Acabaram minhas ações, né? Acabaram. E aí, Gritel. Agora eu vou bater com o taco duas vezes. Beleza. E se eu matar uma caveira com um golpe, eu vou passar pra outra. Beleza. Tranquilo. Um quarto de escape duplo. Um quarto de escape duplo. Um quarto de escape duplo. Capaz. Você despedaça na caveira aqui na nossa frente. Dá uma pancada assim, ó. Quer vir em pedacinhos. Mas a outra você acaba errando por conta da... Tô muito empolgado. Ela tá empolgado com o movimento aí. Foi fazer muita firula, ela perdeu o time de ataque. Graven. Eu vou... Essa daqui não foi a que eu acertei, né? Ah, não. Você acertou o Polestruído. Polestruído, já. Então, eu vou usar um Míssel Mágico nela de novo. Nessa aqui. Beleza. Como você usa uma varinha, a varinha não gera ataques de verdade. É só pegar e usar. E se você quiser, pode dar passo a ajuste antes e depois. Você pode fazer isso também. Então, pode atacar. É um D4 mais um. Só rolar. Um D4 mais um. Você aponta a sua varinha. Malabarinha da Mágica vem e causa... Quatro danos na caveira. Ela tá bem machucada. Mas não tá morta ainda. O legal do seu Mágico é que aquela... Uma coisa que você usa, você vai causar danos sempre. Ele nunca vai errar com o seu Mágico, sabe? Usou, acertou. Snorff. Tá. Eu tô com um machado de duas mãos, né? Saca a arma da ataques com unidade, né? Oi, desculpa? Saca a arma da ataques com unidade, né? Não tenho certeza, peraí. Eu acho que não. Acho que é guardar uma arma que dá ataque com unidade. Deixa eu te falar aqui. Mas eu acho que não pode fazer da vontade de sacar a arma. Vamos fazer o seguinte. É... Só pra ter certeza que eu vou acertar. Eu vou atacar com... Eu... Boto o machado de duas mãos na mão esquerda. Puxo a daga e ataco... O... O... Esqueletinho ali. Beleza, hein? Você vai bater com a sua daga mais um. Vai saquear o esqueleto. Manda bala. Manda bala. Peraí, eu tô em fúria. Eu sempre me perco. Achei. Não! Assim, a vida fica difícil. Cara, se você for bater na caveira, você conseguir enfiar a faca entre os ossos da caveira, assim, sabe? Puxo! Perfeitamente. Tipo, enfiar a faca entre os ossos e tirou. Simplesmente sem acertar nada. Nem um outro, nem nada. Seria mais fácil dar murro na caveira. Seria mais fácil. Beleza. Caveira número 4. Caveira número 4. É... Morreu. Caveira número 1. É a que tá aqui com 2 de vida. Eu vou atacar o... Um dos dois. Alto ou baixo o Graven? Baixo. Se for baixo vai no... Amigo. Alto foi em você. Foi alto foi em você. Então, ela vai te bater com as garras dela. Agora ela tem 2 ataques de garrafa em cada um. É mais fácil. Aí vem cada um. Uma garrada em cada um de vocês. Essa é a de vocês? Quanto que é? Doze. Quanto foi a sua ou... Leandro, eu não vi? Dezesseis. Beleza. Eu errei os dois ataques. Dezesseis. 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 Dezesse. Alto ou baixo? Norte. Baixo. Dezesseis. 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 É muito grande pela situação. Menos 4. Menos 8. Menos 4 só, desculpa. Não tem ninguém na frente entre você e ele, mas ele tá engajado no melee com todo mundo ali, praticamente. Só tem menos 4. Sem chance. É, mas não dá pra ficar corpo a corpo, porque eu tô passando com o Bausher. Mediutel, sua vez. Mesma coisa, ataque duplo, se eu matar uma eu vou pra outra. Beleza. Bem, encerrou o primeiro ataque, mas o segundo acertou e montou as caveiras novamente. Seu bastão tá sendo muito útil com as caveiras. Exatamente. Tô tendo que fazer o trabalho todo sozinho. Graven, sua vez. Machucada na sua frente. Eu tô só com a varinha na mão, né? Só com a varinha na mão. Vai provavelmente matar ela já. Eu não vou arriscar mesmo, vou usar isso. Beleza. Só rolar. De fato, mais um. Quarto de dano, ela explode. Estromíssimo. E os ossos param de se mexer. Parou de funcionar. Vencedora, meta a mim. É, você falou que tem um poço aqui, né? Aqui. Tem um poço aí. Uma... É... Eu acho que a gente devia jogar esses ossos no poço. Levanta o esqueleto e dá um desíduo esparta neles. Acho justo. Joga aí. Beleza. Mas por que estão fazendo exatamente isso? Não sei, cara. Será que ela levanta? Mas você já viu alguma caveira levantar antes? Acho que eles acabaram de ver, Kai. Foi? Acho que eles acabaram de ver. Não. Elas eram atos vivos. Você já viu alguma caveira levantar antes? É verdade. É porque... É esqueleto vermelho de Castlevania. Esse esqueleto tava mais diferente do outro lá. Sei lá, vai que ele... Tem sangue nele, sei lá. Esqueleto vermelho de Castlevania levanta. Porque isso é metagaming, teoricamente. Se você sabe alguma coisa desse esqueleto, isso é metagaming, sabe? Você não sabe nada sobre eles. Eu não sei mesmo, não. Pera aí. Eles levantam mesmo? Não sei. 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 Mas quem tem que ver? Eu vou passar reto. Vocês não sabem, certamente, sabe? Pera aí, eu me perdi. O que aconteceu? Perdão. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Eu entrei na sala. Vamos deixar aí. Vambora. Então, vambora. Tem uma outra porta lá em cima. Vai tentar ver ela antes de entrar aqui? Porque a gente acabou de... Não. O que que tem aí? Tem uma escada. Essa existe de verdade. Ela desce. Ah, então acho que foi olhar a gente na outra porta antes. Porque provavelmente a gente tá indo mais pro fundo e a gente não sabe o que que tem do outro lado da outra porta. Então, vamo lá investigar primeiro. Vamo lá, então. Chutando, deve ser aquela porta que tava... só abria pro lado de dentro. Ah, pode crer. Exatamente. Eu abro a porta. Ela dá naquela parte lá. E se você sair, ela fecha e não tem que dar a volta em toda 10 dias pra voltar. Eita, esquece. E aquela porta que fechou, ela também só abre de um lado, basicamente. Lembra aquela... Uhum. Exatamente. Então vamo bora, bora descer então. Assim lá, Davi. Seria melhor a gente dar uma descansada antes. Eu não sei, eu tô com um ponto de vida. Já tô acostumado. É, eu tô com... É o achievement. Menos 4 de força lá. Tô tentando pegar de volta o achievement. É... Oi, dá pra curar ele. Se tiver ainda alguma magia aí sobrando e tal. Ah, eu tenho os mísseis, peraí. Não, eu tenho o fogo celestial. Tchau. Pô, vai com quatro, cara. Não tem medo. Não tem um mísseis básico não, velho. Um. Se torou um de vida. Pode se torar aí. Ah, eu quero. Óbvio. Talvez, então vamo parar a aventura por aqui hoje. Já... Já chegamos a meia-noite duas vezes hoje. Fez. Recorde. Duas meia-noites no mesmo dia. Ahn... E eu acho que eu vou conferir aqui. Será que vocês subiram de nível? Opa. Vamo conferir aqui. Eu... Se eu subir do meu ponto de vida, eu... Eu aceito perder meu achievement. De repente o bárbaro pega o nível de clérigo agora, né? Rapaz. Se... Se não fosse... Se não fosse que a sabedoria é baixa, eu pegava. Acho, acho, Júlio. O monge pode ser, talvez. Se ele quiser pegar o nível de clérigo, ele não fica ruim, sinceramente. Se ele quiser. Quererem, quererem. Porque o monge é tercante de sabedoria, né? Bem, beleza. Então, ó. Vocês fizeram hoje. Vocês basicamente resgataram o Holdari, que é aquele carinha lá. Ele deu... Eu vou escrever aqui no whole video. Vou colocar na página inicial, peraí. Acho que é mais fácil. Então, ó. Atualmente... Essa página tá poluída já. Atualmente... Vocês têm 805 de XP cada um de vocês. Certo? De... Aí. A primeira coisa que fizeram foi resgatar o Holdari, que é aquele carinha lá que tava preso lá. Aquele carinha... Deu 100 de XP cada um. Tó. Então, 900 de XP aí. Caso alguém tá trabalhando com ele. Aí... Logo em seguida... Eu acho que vocês enfrentaram o besouro lá, né? O... Foi. É, o besouro do inferno. Ele deu 150 de XP cada um de vocês. 1055. Então, 1055. Aí depois... Não exatamente nessa ordem. Mas próximo dela. Vocês enfrentaram a sombra. E vocês venceram assim. Vocês não mataram ela, mas vocês venceram ela. Ela tava lá pra impedir vocês de conseguir pegar a chave. Vocês conseguiram pegar a chave. Usando a adaga. Usando a adaga. Usando a adaga e tal. Usando a adaga e tal. E vocês venceram esse confronto. Por terem feito isso, vocês ganharam XP. O XP dela era 800. Então, atendido por 4, né? Dá 200 cada um. Nossa, eu fiquei até empolgado. Achei que ia ser 800, cara. Calma. Então, 200 cada um. Tá 1250 aí, né? 1255. Beleza. Depois teve a chaves. Conseguimos passar pelo desafio da chaves. É mais 100 de XP cada um. 1255. Beleza. Vou colocar aqui. Tá mentira. Da... Das estátuas. 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 Também era 150 de XP cada um. Depois tinha o golem. O golem era 200 de XP cada um. Depois do golem tinha aquele pilar com as várias flechas. Era 100 e 500 XP de cada um. E por fim, essas caveirinhas aí. 200 XP cada um. Quanto que dá a soma? 2005. 2005. E pra chegar no nível 2, era? 2000. 2000. 2000. Uhuuu. Nós estamos no nível 2. Aeee. A gente faz a subida de nível no próximo jogo, porque demora um pouco. Já está meio tarde agora. A gente vai subir de nível e tal. É até legal pra gravar, né? Gravar... Começar o próximo jogo já divulgando que vai ter aumento de XP. Sim, sim. É legal. Tutorial de evolução. E eu acho que o próximo jogo deve ser o último. Vocês estão terminando a dungeon já. Então, deve ser o último jogo da campanha do tutorial. Espero que vocês tenham gostado do jogo de hoje. Foi difícil, na minha opinião. Bem difícil. Foi. Os meus pontos de vida que eu digo. Foi difícil no início, né? Foi difícil no início porque é das caveiras aí que a gente nem tá mudando. Eu mesmo tava com dois de vida e foi de boa. É que foi na estratégia, né? E ninguém tô mudando das caveiras. Eu andando pra lá e pra cá com um de vida e ninguém tô mudando. Vocês estão aprendendo, cara. Eu aprendi pra todos os monstros. Todos os monstros da campanha. Achei a sombra mais difícil. Pelo menos a sombra não me bateu. Eu ainda tenho minha força. Eu preciso ter perdido do ponto de vida do que perder a força. No caso do Bárbaro. A sombra me surrou, cara. A sombra me detonou, mano. A sombra é forte. A única maneira de se derrotarem a sombra era como o Andi que me sai. Ou do... 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 Braven, né? Que bate direto nela. Não tem que fazer. Você fica batendo nela e... Você vê que fugiria de dano. Você fugiria de dano. Uma hora ela cai. Ou você fica batendo nela com a adaga. Só que a adaga, mesmo sendo mágica, ela ainda faz metade do dano nela. Criaturas incorpóreas... Você deu um crítico. É. Você deu um crítico. E foi pouco dano. Inclusive, eu acho que eu fiz errado, pra falar a verdade. Eu acho que ela não toma crítico sendo incorpórea. É, você vai pegar demais a detalhes. Eu esqueci. Ela só tomaria... Tem que só bater correu mesmo. Ela só tomaria crítico se essa arma fosse... Específica pra bater em Fantasma. Como ela não era, eu esqueci disso na hora, eu acho. Ah, é. Acho que eu esqueci. Agora que você falou, lembrei. Eu nem liguei mesmo. Só bate e correu. Mas era a Wandi lá. A Wandi conseguia derrotar ela, provavelmente. A Wandi dá pra derrotar. Era difícil, mas a posição de visibilidade também, né? Fazia o papel dela bem. Se ela não tivesse sido gasta pra um cara que quase desmaiou perna, foi ele, né? Deixa eu ver... Ei, pegue-me com os mapagas, pelo amor de Deus. É, vocês subiram de nível, vocês vão poder ver o que vocês querem. Vocês podem pegar outra classe se quiserem, vocês podem fazer o próximo jogo e tal. Caso alguém queira pegar um nível de clérigo aí, esteja convidado. Acho que eu vou pegar nível de clérigo. Não fiz isso, sinceramente, mas é uma sugestão, caso alguém queira fazer. Acho que eu vou fazer isso daí, porque eu só fiz isso daí agora, este jogo. Todo mundo pega nível de clérigo agora. Meu Deus no bolso. Acho que o que eu mais curei é do que fiz coisa de ladrão. É verdade. Acho que você mais traumatizou as pessoas do que você curou. É verdade também. Bem, quero agradecer a galera que nos seguiu aqui. O Lurushi Vibritania, que usou o código dele aqui na gente. O Bai Luiz. O Helms Storm Will. O Rio Storm Will. O Alex Silvestre. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui no Twitch. Obrigado ao Terry Prado. Obrigado ao Gustavo Malak. Deixa eu ver mais online aqui. Obrigado ao Diogo Chin. Obrigado ao... Ah, Medi. Olha, Medi, tu não se assistiu, não é Medi. Tudo bom? Obrigado ao Tony22. Obrigado ao pessoal do YouTube também. O YouTube não lista as pessoas do YouTube. Tem o Gabriel, tem o Paulo. O YouTube é meio complicado. Ele não dá uma lista para explicar a gente direitinho. O Lucas estava aqui mais cedo, o Lucas Júnior. Eu acho que é o cara que gosta do Big Goblin. Ele está pedindo o Big Goblin para a gente. Vai ter daqui a pouco, não se preocupe. Obrigado ao Big Goblin também. E é isso pessoal. Muito obrigado mesmo. E acho, eu não sei se vai ser na próxima semana. Acho que vai ter outra coisa na próxima semana. Mas o próximo jogo deve ser o último dessa série de tutorial de Pathfinder. E é isso. Muito obrigado por quem não assistiu. Muito obrigado a quem jogou também. Valeu aí por ter participado. E valeu. Valeu pessoal, boa noite. Valeu. Valeu. Muito bom o jogo. Tudo divertido.